...ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina... Deixa eu terminar aqui, eu lhe falo. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouvir na condição de investigados os senhores Lúcio Cavalho e Silmar Silva, diretores da Vale SA, para prestarem depoimentos a esta comissão sobre o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão Embrumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Germano Luiz Oliveira, Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental, encaminhando a nota técnica, elaborada pela Secretaria Executiva do COPAN, referente à alteração do quantitativo de vagas para as entidades sujeitas ao processo eletivo desse Conselho para o mandato 2019-2021, bem como o edital de convocação COPAN 01-19. Oficio do senhor Hidel Brando Canabrava Rodrigues Neto, subsecretário de Regulação Ambiental da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, encaminhando planilha, com a síntese dos processos em andamento da superintendência de projetos prioritários, SUPRI. Oficio do senhor William Garcia Pinto Coelho, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em resposta ao requerimento nº 1733-19, informando que, atendendo a pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no curso da ação pública que imputa à empresa Tuvisud, Biro de Projetos e Consultoria Limitada, ato de corrupção no artigo 5º, inciso 5º, da Lei nº 2846, de 2013, o juiz da primeira vara da comarca de Brumadinho proferiu decisão liminar no sentido de suspender as atividades de análise, estudos, relatórios técnicos e quaisquer outros serviços de natureza semelhantes relacionados com a segurança de estruturas de barragem, inclusive análise de gestão de risco geotécnico, revisão periódica de segurança de barragem, cálculo de risco monetizado e inspeção de segurança regular, bem como referentes à auditoria, análise e certificação de sistema de gestão ambiental da referida empresa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência de convidados. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Excelência, eu já tive contato com o meu advogado, não tenho necessidade de... Indaga em seguida se o investigado fará o uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Excelência, eu vim aqui para contribuir com a comissão e vou responder às perguntas. Agradecendo já de antemão pela colaboração e pela presença, relembro ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por essa comissão, em sua aguição convocada, deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Essa presidência agradece, então, a presença do senhor Silmar Magalhães Silva, diretor da Vale S.A. e da senhora Valesca Pinto, advogada. E do senhor Marcos Ribeiro Botelho, auditor fiscal do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, que veio para nos auxiliar na reunião do dia de hoje e participar como ouvinte. Passo, então, assim como é a praxe da reunião, agradecendo a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente da comissão, deputado André Quintão, deputado Noraldino, está ali. Eu passo a palavra com a minha praxe ao deputado relator André Quintão para dar início aos seus questionamentos. Com a palavra. Bom dia, deputado Gustavo Aladares, deputado Sargento Rodrigues, deputado Beatriz, deputado Noraldino, Noraldino, Marcos, auditor, Valesca, advogada, senhor Silmar Magalhães. Senhor Silmar, qual é ou era o cargo ou função do depoente da empresa Vale? Excelência, eu ocupava uma posição com o nome de diretoria do Corredor Sudeste, posição essa que eu ocupei a partir de agosto de 2017. e ele era nessa posição que eu estava até... Deputado André, só um segundo. Hoje, eu diria que o senhor traz o microfone para o próximo, porque a fala do senhor fica gravada em áudio e vídeo também. Está bom? Perfeitamente. Obrigado. E qual a sua formação, senhor Silmar? Eu sou engenheiro de Minas, formado aqui em Belo Horizonte pela UFMG, em julho de 1986. O senhor poderia descrever quais são as atribuições do cargo ocupado? Sim, excelência. Essa diretoria do Corredor Sudeste, ela é responsável por todo o sistema aqui da região sudeste, incluindo as 23 minas de minério de ferro aqui no estado de Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, e tudo o que tinha nas minas, as plantas de beneficiamento, a operação de mineração e suas respectivas barragens, a estrada de ferro Vitória-Minas, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, os portos de minério de ferro e carga geral no complexo de Tubarão, são três portos, e também os portos de minério de ferro, para exportação de minério de ferro, no estado de Rio de Janeiro, no terminal de Ilha de Guaíba e o porto da CPBS, Companhia Portuária Bahia de Sepetiba. Nessa função, que eu ocupava até março desse ano, nós tínhamos, éramos divididos, esses complexos até em função das dimensões, em quatro complexos operacionais aqui em Minas Gerais, os complexos responsáveis pela operação de Itabira, da região de Itabira, os complexos operacionais da região de Mariana e Brucutu, e o complexo da região de Vargem Grande, aqui no entorno de Belo Horizonte, aqui em Nova Lima e Itabirito, e também as operações do complexo Paraupeba, na qual a mina do feijão estava inserida. Comigo, eu tinha nove gerentes executivos, diretamente reportando a mim, e também esses gerentes executivos, ao todo, tinham aproximadamente 80 gerentes de área e 650 supervisores, num quadro completo, incluindo próprios, mas terceiros, de 28 mil funcionários. Antes dessa função, o senhor ocupava qual cargo na Vale? Excelência, eu já tive a oportunidade de passar por diversas posições na Vale, eu me juntei à Vale em 1996, dez anos depois de me mudar para o norte do país, e a última função, antes dessa posição de agosto de 2017, que eu assumi em agosto de 2017, eu era o diretor de planejamento, posição em que eu fiquei aproximadamente dois anos, e anteriormente, a diretor de planejamento, eu era responsável pela implementação dos projetos de capital da Vale. Todos os projetos da administração de ferro e logística eram a minha atribuição. Quando que o senhor entrou na Vale, senhor Silmar? Eu entrei em junho de 1996. 96. Senhor Silmar, em relação às barragens, quais eram as atribuições da sua diretoria? Excelência, na minha diretoria, uma das gerências executivas, que era a de planejamento e programação, ela tinha subordinado a ela a geotecnia operacional. A geotecnia operacional era uma gerência, e nessa gerência, uma das atribuições relativas a toda a parte de estruturas geotécnicas, não só de barragens, mas taludes, de forma geral, mas em relação especificamente a barragens, tudo que diz respeito a monitoramento e inspeção era dessa geotecnia operacional. Ok. Qual era o local do trabalho do depoente em 25 de janeiro de 2019? A minha base ficava na mina de Águas Claras, em Nova Lima, mas como eu tinha, vamos dizer assim, atividades, tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo, eu me alternava entre essas bases. Eu tinha um endereço fixo em Águas Claras, mas tinha um escritório também em Tubarão e nos portos do Rio de Janeiro. Senhor Silmar, antes de entrar aqui nas questões específicas, nós percebemos até aqui na CPI, muitas vezes, uma falta de clareza nas atribuições e responsabilidades de cada área específica da Vale. Então, como o senhor veio aqui no sentido de colaborar, eu gostaria que, ainda que alguns assuntos eventualmente não fossem tratados diretamente pela sua diretoria, o senhor é um funcionário antigo da Vale, de uma formação importante, uma área coordenuária importante, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Eu começaria com relação ao plano de ação de emergência para a IBM e pela revisão periódica de segurança de barragem. eu queria saber qual foi o papel da geotecnia corporal, do papel da sua área em relação ao PAI-BM, se o senhor tinha conhecimento, se a área do senhor acompanhava, especificamente sobre o plano de ação de emergência. Excelência, o plano de ação de emergência, ele, até por obrigação das portarias, ele foi elaborado de uma maneira, a coordenação da elaboração de uma maneira centralizada pela geotecnia corporativa, os contratos foram, vamos dizer assim, administrados pela geotecnia corporativa, mas cada geotecnia local que tinha todas as informações pertinentes a cada estrutura, teve a oportunidade de participar ativamente, fornecendo as informações relativas àquela estrutura. então, foi um trabalho, eu diria, conjunto, cada um com o seu papel, e eu acompanhava, basicamente, o cumprimento do atendimento às portarias para garantir o atendimento à legislação. Ok, eu vou apresentar, pedir ao Rodrigo para apresentar uma imagem que o arquiteto Paulo Masson fez uma sobreposição de imagens de satélite com as manchas de inundação real, aquela ali, o laranja mais claro, o laranja escuro é a barragem, e a mancha de inundação prevista, que é aquela parte rachurada. Então, a mancha de inundação, há quase que uma proximidade grande entre a mancha prevista e a mancha realizada. São quatro terrenos e chama muito a atenção, porque o primeiro terreno é onde está localizado o refeitório, as unidades administrativas. E no PAI-BM há uma previsão no terreno 1, uma tabela que demonstra que a lama em caso de rompimento levaria entre zero e um minuto. Esse é um dado oficial, consta ali no mapa, que está junto no PAI-BM. O tempo para atingir a posada no final da sessão 4 seria de até quatro minutos. o estudo mostra também que as sirenes estariam fora da área de inundação prevista e realizada também, ou seja, as sirenes teriam condição de funcionamento. Nós fizemos um... podia pegar uma rota de fuga? O pessoal do corpo técnico da Assembleia aqui fez uma projeção com os dados apresentados, ali já são as rotas de fuga. Você tem uma rota de... o branco é para fugir da inundação prevista, amarelo até para chegar ao ponto de encontro. Então, você tem distâncias no terreno 1, na área 1. A área 1, repetindo, é onde tem refeitório, as unidades administrativas. Então, você tem trechos de 500 metros até o ponto de encontro, até mais, 840 metros. Podia pegar mais embaixo, ali perto do refeitório, a outra imagem. Ali no refeitório, você teria uma distância para fugir da lama de aproximadamente 656 ao ponto de encontro, 500, 500, 740 e 656 de fugir da lama. Então, 740 para o ponto de encontro e 656 para fugir da área de inundação prevista, que é a área de escritório e restaurante. O grande atleta, o Michael Bolt, que é o recordista, em Olimpíadas, em disputas, ele corre 10 segundos 100 metros. Então, se o Michael Bolt estivesse lá e, quando o atleta começa a correr, há um tiro, ele é avisado, ele corre em linha reta. Então, esse tempo de zero a um minuto seria impossível a previsão, seria impossível a previsão de salvamento em caso de rompimento. Isso nos... E tanto é que, infelizmente, a realidade demonstrou isso com os 270 mortos, boa parte naquelas, exatamente naquelas unidades. Pergunta seguinte, o senhor, em algum momento, foi alertado desse aspecto, porque o representante da Valme, ele falou, olha, eu fiz, nós fizemos o plano, entregamos o plano para a Vale. o que a Vale ia fazer com o plano não compete à Valme Engenharia. E ele próprio reconheceu que um minuto seria um tempo impossível das pessoas. Lembrando que tem uma área de inundação prevista, que não ocorreu, felizmente, que é a comunidade córrego do Feijão, que também estava nesse zero a um minuto, ali ao lado. Então, a pergunta, senhor Silmar, exatamente, ali ao lado é o córrego do Feijão. O senhor tinha conhecimento dessas informações? Alguém da sua área tinha conhecimento? Alguém deveria ter? Porque eu paro do princípio, quando se faz um plano, não é simplesmente para colocar um xizinho na hora de conseguir um licenciamento, uma declaração estabilida, não. Tem um plano de ação, esse plano de ação tem iniciativas que têm que ser tomadas. Eu me pergunto, não seria o caso, por exemplo, com essa informação de se retirar as unidades administrativas e o refeitório daquela localização? Excelência, deixa eu tentar coordenar, porque a pergunta foi longa, mas a primeira resposta é que, obviamente, pelas minhas atribuições, eu não tinha conhecimento de todas as manchas de inundação, de todas as 99 barragens que tem na minha área. Era impossível para mim ter detalhes de todas elas. A organização foi feita exatamente para poder, cada gestor local, ter a oportunidade de ter acesso aos documentos e comentar e criticar eventualmente. No caso específico, de todas as barragens que tem o seu PABM, o conhecimento era dado para todos aqueles que eram responsáveis e responsáveis técnicos por aqueles PABM, por aqueles documentos de plano de ação de emergência. Documento esse que era elaborado, obviamente, com apoio de consultorias, mas que disponibilizado para os comentários técnicos dos funcionários da Vale e, após a aprovação, feito toda a divulgação conforme previsto na portaria. Agora, se me permite, essa questão da elaboração do documento, não a elaboração técnica em si, mas a própria portaria do DNPM, agora a ANM, a 7389, ela trata de situações de emergência evoluindo de níveis de alerta. Então, uma barragem em função do seu monitoramento, das suas leituras de instrumentos, ela sai do status, eventualmente, da normalidade, caso tenha anomalia na leitura de instrumentos, ela pode, com a avaliação do geotécnico responsável, ir para o nível de alerta 1, as ações são tomadas, isso está previsto, isso está na portaria, as ações são tomadas, se não surtiu efeito, é acionado o nível 2, se continua a não surtir efeito, vai para o nível 3, e aí sim, aciona-se as serenes e evacua-se a área. Então, a própria portaria, ela prevê que existe uma degradação contínua, gradual, de uma situação, de uma estrutura. Então, ela não sai, teoricamente, ela sairia de nível 0 para 1, para 2, então, esse tempo para poder ter uma reação em relação à evacuação, ele, eventualmente, não seria tão abrupto como aconteceu no caso específico de feijão, que ela saiu de uma situação, pelo menos, é o que me estonda, de normalidade na leitura de instrumentos para uma situação de ruptura. E aí, de fato, esse minuto não é nem que se considerar. Agora, o senhor Silmar, o senhor alega que o senhor não teria condição de conhecer as manchas de inundação de todas as barragens, que são muitas, dezenas da Vale. Agora, quem deveria ter? Excelência, todos aqueles que são mencionados no documento do PABM, porque tem lá os responsáveis, todos eles têm a obrigação de conhecer o PABM. E eles não têm... Além, me desculpe, das pessoas treinadas, porque também têm os treinamentos, as simulações, que aí tem uma divulgação, obviamente, não no seu detalhe técnico, mas nas principais pontos, obviamente, contidos no plano de emergência. O senhor teve conhecimento se houve ou não o acionamento e o funcionamento das sirenes? Excelência, eu tive a informação que a sirene não tocou. De quem que seria a responsabilidade? Excelência, funciona a partir da hora que o responsável técnico pelo monitoramento e inspeção da barragem detecta qualquer situação de anomalia ou de anormalidade? Ele, com a avaliação técnica, ele aciona o responsável pela coordenação do PABM para tomar as ações previstas no plano de comunicação. O senhor está falando da Cristina Malheiros. A responsável técnico pelo monitoramento e inspeção daquela estrutura era a Cristina Malheiros. A deputada Beatriz despediu o depoente. Bom dia, relator, demais colegas aqui da CPI. Eu gostaria, relator, que o depoente pudesse dizer os nomes daqueles responsáveis, sempre identificando quem seriam os responsáveis que o senhor não disse. E me permita, relator, presidente, Noraldino, Rodrigues, poder só fazer um cumprimento especial e registrar que as famílias dos 272 mortos estão aqui presentes. Vários com a foto do seu ente querido estampada nas camisas. Hoje são 23 pessoas não devolvidas aos seus familiares. Dos 272 mortos, eu gostaria de registrar que as famílias estão aqui fazendo o acompanhamento como sempre tem acompanhado os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nossa solidariedade às famílias. Senhor Silmar, o senhor acaba de dizer que tem os responsáveis técnicos que assinam lá, que estão no PAI-BM. O senhor César Grandchamp é vinculado à diretoria do senhor? O César Grandchamp era um especialista que se reportava ao gerente de geotecnia, o senhor Renzo Pierre. Então, vinculado à diretoria? Vinculado à minha diretoria, sim. Porque as pessoas que receberam essa informação, as pessoas que eram responsáveis pelo acionamento do PAI-BM, todas vinculadas à sua... Perfeitamente, todas vinculadas à minha diretoria. Ok. Bem, eu queria tratar agora dos painéis, os painéis com especialistas nacionais e internacionais sobre segurança de barragem ao longo de 2017 e 2018. O senhor chegou a participar de algum desses painéis, ter conhecimento? Sim, Excelência. A criação, essa iniciativa dos painéis de especialistas, ela aconteceu após a ruptura da barragem dessa marca em Fundão. foi uma das ações que a Vale tomou para poder trazer experiências internacionais para melhorar os seus processos internos. Então, essa decisão de criar esses painéis foi tomada ao longo de 2016 e as reuniões aconteceram, duas aconteceram em 2017 e uma em 2018. Eu estou falando do painel internacional, porque também tinha os painéis nacionais. essas reuniões dos painéis aconteciam no formato de um workshop que durava uma semana. Os especialistas vinham para o Brasil e se reuniam toda com a equipe técnica, sempre assuntos muito técnicos de geotecnia. Passavam uma semana com esses geotécnicos e, ao final desses workshops, eles faziam uma reunião para poder apresentar as principais conclusões e recomendações que eles chegaram àquele final. Normalmente, eram reuniões que duravam entre duas e três horas e eu fazia questão de participar pessoalmente até para mostrar a importância que era o tema para a diretoria. Pois bem, Sr. Simão, ao discutir o PAI-BM, fala que deveriam, existem níveis de alerta e, obviamente, para uma ruptura abrupta aquele tempo de um minuto não seria suficiente. Sempre é bom lembrar que a gente teve, infelizmente, o episódio de Mariana, houve um rompimento abrupto, então, portanto, deveria se cogitar que algo semelhante pudesse acontecer. Agora, eu queria que, atenção, porque, lendo e relendo alguns documentos dessa CPI, CPI, a questão da barragem B1, ela sempre perpassou direta ou indiretamente o debate de painéis nacionais e internacionais, seja na questão geral, seja em questões específicas. no relatório, a versão final do primeiro painel realizado em 2018, primeiro em junho de 2018, vejam bem, no item liquefação, que me parece, caminha, para ser a condição da barragem B1. Então, vejam bem, vou fazer a leitura breve aqui, esse é o relatório do painel. Observou-se uma evolução conceitual na avaliação de resistência não drenada e potencial de liquefação das barragens construídas por montante. Em vários casos, mesmo com o resultado das análises não drenadas de estabilidade, indicando fatores de segurança mais baixos que as práticas recomendadas, as declarações de estabilidade foram emitidas, inclusive considerando a disposição da Vale em tomar as medidas estabilizantes necessárias. Exatamente como nós veremos à frente, foi o fator de segurança da Tuvisu de 1.09, quando a Vale colocava como fator de segurança 1.3. Vejam bem, isso aqui está no painel especialistas promovidos pela Vale. Há ainda muita incerteza com relação ao tema. Qual tema? Liquefação. Seja pela carência de dados, seja pelo entendimento não consensado entre os diversos estudiosos. Esta incerteza é demonstrada internacionalmente, não é exclusiva da Vale. Então, vejam bem, a discussão de liquefação, a incerteza é reconhecido pela Vale, num painel. E coloca aqui num outro trecho. Com relação ao critério de projeto em termos de fator de segurança, isso aqui é da Vale, o painel da Vale, com especialistas, é de opinião que o fator de segurança 1.3, maior que 1.3, é adequado para esse tipo de análise da condição não drenada. Em comparação com o fator de 1.5, sugerido em outros casos. Então, não precisa ser 1.5, não, mas tem que ser maior que 1.3. Sugerido em outros casos, já que o modo de falha requer atuação de gatilho cuja probabilidade de ocorrência tende a ser baixa. Então, já nesse painel, os painelistas alertavam de que poderia, a questão da liquefação é uma incerteza, pode ocorrer, e que o fator de segurança deveria ser maior do que 1.3. No painel internacional de outubro, eu estou falando do que ocorreu de 1.5 de outubro. Aqui é um e-mail que circulou para pessoas que participaram, inclusive, o senhor provavelmente, depois vou perguntar, poderá ter recebido. Num determinado momento da versão, diz especificamente a conclusão desse painel. A barragem 1, Feijão, requer mais investigação e monitoramento de campo para identificar e projetar medidas complementares mais eficientes, tais como bermas e mineração de rejeitos, caso se mostrem necessárias, essa frase é importante, a fim de reduzir o risco atual. mas, enquanto isso, os esforços têm que continuar no sentido de reduzir o atual nível da superfície freática através de drenos horizontais e outras soluções de drenagem. O senhor chegou a receber esse e-mail, senhor Silmar? Salença, só para esclarecer, esse painel, só voltando um pouco, esse painel de junho foi o painel nacional, esse eu não participava, eu participava sempre dos painéis internacionais. no painel de outubro a qual o senhor se referiu, eu participei, de fato, da reunião de fechamento que aconteceu no dia 5 de outubro, foi uma reunião que, como eu já adiante, durou aproximadamente três horas, e um dos temas que foi tratado, entre outros, foi tratado nessa reunião do painel, até porque é importante esclarecer, essa aviência aqui, o painel não veio aqui para tratar de B1, ele tinha várias funções, ele tinha um escopo muito extenso, ele, por exemplo, ele estava fazendo análise, por exemplo, do empilhamento drenado, que é uma tecnologia que a Vale está desenvolvendo para substituir barragens, teve vários outros temas, entre eles, a barragem B1, porque era a barragem B1, era a primeira grande barragem que estava em processo de descomissionamento da Vale, a Vale já tinha feito a descaracterização de outras estruturas menores, mas do porte de uma barragem igual a B1 era uma novidade. Então, o painel, um dos temas que foi colocado no painel foi ouvir a opinião desses especialistas e o projeto que a Vale estava desenvolvendo e o projeto conceitual já estava concluído, foi concluído, se não me falem a memória, em setembro, ouvir a opinião desses especialistas quanto a esse projeto. só para esclarecer em relação ao painel. Quanto ao e-mail da Marilene, eu recebi o e-mail da Marilene, foi quando ela encaminhou o sumário dos especialistas, os especialistas produzem um relatório e eu normalmente recebi, então, nessa apresentação, a apresentação que eles faziam, não só durante as reuniões, mas também em formato eletrônico. e a Marilene se incumbiu, então, de fazer, como se fosse um resumo do que foi discutido. E o que a Marilene coloca é que os especialistas foram muito categóricos no seguinte, a barragem está inativa e está parada, quer dizer, não tem atividade naquela barragem acontecendo. A obra de descaracterização, para poder fazer a obra de descaracterização, era necessário, conforme o projeto que estava sendo desenhado, continuar o depletionamento da linha freática, fazer a bema de reforço e a remuneração, quer dizer, lavrar o material para poder esvaziar aquela barragem. Então, o que os especialistas falaram, e eu estava presente na reunião, é que, antes de iniciar qualquer atividade de lavra, de obra, de botar equipamentos lá, era necessário continuar o depletionamento daquela barragem. E, Excelência, se me permite, já que o senhor mencionou o painel, o que nós recebemos, e eu vou, inclusive, deixar a cópia do material para a comissão, que é a apresentação que nos foi entregue, que nos foi mostrada, é que a barragem Berrum, ela tinha fator de segurança adequado, que a barragem, as barragens inativas, elas, normalmente, elas têm comportamentos melhores do que as barragens ativas, que o fator de resistência do Derenado, possivelmente, foi subestimado, então, ela quer dizer o seguinte, provavelmente, ela está em uma situação muito melhor, e que, por último, é que a lavra era viável, obviamente, seguido, obedecendo projetos executivos, e acompanhado de pessoal técnico especializado. Nessa mesma reunião, que aconteceu no dia 5, eles comentaram que tiveram uma visita na barragem ao longo da semana, tiraram foto na barragem, se não me falha, meu nome é dia 3, eu trouxe uma foto para mostrar que eles tiveram na barragem, pessoalmente, todo o grupo de especialistas, e, Excelência, o que eu posso dizer é que, ao final dessa reunião com especialistas, eu saí de lá, de fato, acreditando que aquela barragem estava segura e que não tinha nenhum problema que eu precisasse me preocupar. Sr. Silmar, o processo de licenciamento para o descomissionamento, ele estava em curso, ele não tinha sido ainda licenciado, o licenciamento foi no dia 11 de dezembro de 2018, o painel foi em outubro, e o relatório, o e-mail da Sra. Marilene, ela é clara, a fim de reduzir o risco atual, então você tinha medidas, caso se aprovasse o descomissionamento que deveriam ser tomadas. O próprio relatório da Tuvisud, onde a declaração de condição de estabilidade, ele prevê recomendações, recomendações para reduzir o nível freático, inclusive instalação de drenos horizontais profundos. A instalação dos drenos horizontais profundos não era para fins de um descomissionamento futuro que estava em processo de licenciamento, era para reduzir a água na barragem. Se o senhor me permite... Permito. Porque isso está nos documentos que nós temos, se não for isso, tem toda a liberdade de dizer. Pelo que me explicaram, obviamente que eu não sou geotécnico, especializados, mas o projeto de descomissionamento já vinha sendo elaborado há muito tempo, a licença foi obtida em dezembro, mas o projeto, ao longo de 2018, não sei quando ele iniciou, tanto que ficou pronto em setembro de 2018. de setembro de 2018. Então, tinha as ações que, pelo que me falaram, todas elas estavam associadas com o projeto de descomissionamento. A declaração de condição de estabilidade e as recomendações, várias feitas, muitas não cumpridas pela Vale, elas dizem respeito à estabilidade da barragem, daquela forma que estava. desativada, mas, tanto é que depois, infelizmente, ocorreu o rompimento, porque muitas das recomendações não foram tomadas. Agora, na linha de raciocínio do senhor, que é importante no painel, nós temos um painel em julho, nacional, que fala que a liquefação é uma questão de incerteza internacional, que existe insegurança. E é muito claro, ela diz que o fator de segurança adequado para a condição não drenada é de 1,3. A Vale tinha alguma outra barragem com um fator de segurança menor do que 1,3? Excelência, antes, para esclarecer, o 1,3, ele chegou a ser apresentado no painel de especialistas, um dos painéis de especialistas em 2017, apontado como uma sugestão, mas que nunca chegou a ser normatizado, padronizado na Vale como uma obrigação de um fator mínimo. Pelo menos foi o que me reportaram os técnicos. Foi colocado como meta, meta de segurança. Foi colocado como um ideário a ser alcançado em algum momento. A Vale teria que, ao longo do tempo, tomar as ações para que se alcançasse aquele objetivo em algum momento. Essa questão da liquefação é um assunto muito específico que, de fato, eu não consigo debater. Tem uma imagem, inclusive, eu queria, podia, Rodrigo, mostrar uma imagem que mostra a quantidade de água que tinha o vídeo. Porque a questão da liquefação, peço até, eu sei que para as famílias que acompanham a exibição desse vídeo traz dor. Vocês me... Nosso papel aqui, a gente, infelizmente, já não gostaria de estar reprisando essa imagem para quem está sofrendo tanto. Mas nós vamos mostrar uma parte da imagem, ali tem o rompimento, nós vamos aproximar. Vejam bem, ali, volta, aquela parte branca é quase uma cachoeira. 13 metros. E a água está limpa, hein? Olha lá, qual a altura, Rodrigo? 13 metros de largura. Mais do que essa sala. Então, essa imagem aí para mostrar a quantidade. Então, essa questão da água, da redução, não era questão simplesmente para o descomissionamento futuro. Descomissionando ou não, a presença, o excesso de água é um fator e a Tuvisud recomendou a instalação dos drenos horizontais e no 15º houve o fraturamento hidráulico. Então, o senhor Silmar, por que a Vale considerou aceitável o fator de segurança apresentado pela empresa Tuvisud de 1.09 em condição não drenada para pico gatilho na barragem B1? Excelência, mas eu gostaria de, se me permite, comentar um pouco essa questão da água, porque, obviamente, depois que aconteceu a ruptura, nós fomos, pelo menos enquanto eu estava na Vale, atrás de tentar entender o que houve e até me disponibilizaram algumas fotos mostrando a situação da barragem em julho de 2018. Essa é uma foto de julho de 2018 que a barragem estava seca. tem mais fotos aqui que eu vou entregar para a comissão e tem também que eu vou deixar aqui com os senhores a fiscalização que aconteceu da FEAM em novembro de 2018, me parece que até atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado, na qual se registra o técnico que vistoriou, os técnicos, que a barragem naquele momento estava seca. Esse relatório eu vou entregar para a comissão porque era essa informação que de fato nós tínhamos. E quanto se eu puder continuar quanto a questão do fator de segurança eu de fato até pelas minhas atribuições eu recebia aos finais das inspeções de segurança sempre um reporte de uma maneira consolidada de todas as barragens mostrando como é que estava a evolução em grandes grupos principalmente agrupado pelos meus complexos operacionais e não entrava em detalhes de fator de segurança barragem a barragem eu só vinha tomar conhecimento dessa questão do fator da B1 após o rompimento da mesma. Agora o senhor sabe que o senhor César Gramchamp vinculado a sua diretoria assinou junto a declaração de inclusive na CPI da Câmara dos Deputados tem um e-mail do engenheiro Marcoto Namba que escreve tudo indica que não passará ou seja fator de segurança para a sessão de maior altura será inferior ao mínimo de 1.3 e todos os e-mails depois revelam que quase que uma coação no sentido de que tem que dar declaração de condição de estabilidade senão o complexo vai parar agora fica claro que se a Vale o senhor não respondeu se o senhor tem conhecimento se a Vale tinha uma outra barragem com fator menor que 1.3 não não tive conhecimento pois é nós já tivemos aqui na CPI vários depoentes que disseram que não a única com fator menor não é por outro motivo é bom para quem está acompanhando a CPI porque é lógico que os painéis não eram um painel internacional para discutir a mina com a órgão do feijão eram painéis que discutiam vários assuntos mas é verdade também que eles não discutiam as 99 barragens da Vale eles escolheram a barragem B1 porque a barragem B1 é a barragem que estava sob risco inclusive contratando o tema liquefação podia estar superficialmente seca mas a água dentro da barragem nós temos aqui inclusive na estrutura das perguntas o senhor vai perceber vários outros elementos que atestam isso agora eu queria perguntar para o senhor voltando na declaração de condição de estabilidade por que quem assina é o senhor César Granchamp excelência a portaria 70389 ela é muito clara os ciclos de auditorias elas existem as revisões periódicas e as auditorias que acontecem em março e em setembro as auditorias principalmente a revisão periódica e aquela de setembro ela tem que ter total independência na emissão do laudo pela empresa contratada aliás era muito clara o laudo de estabilidade ela tem que ser emitido por pessoas externas à empresa então quem assina o laudo e que apresenta o CREA do engenheiro responsável é a empresa que é independente de onde ela não pode inclusive ter ser assinada o laudo pelo funcionário da Vale e a mesma portaria fala que para a emissão do DCE e o DCE é o documento para poder enviar a ANM aí sim é necessário ter o representante legal da empresa que não necessariamente precisa ser geotécnico pode ser um representante um procurador que faz essa interface entre a empresa contratada e a agência nacional de mineração agora o senhor mencionou o fator de 1.3 o 1.3 não só foi estabelecido como meta pela Vale mas também os próprios especialistas inclusive o senhor engenheiro Scott Olson que participou do painel internacional então era de conhecimento da comunidade técnica da Vale inclusive da hierarquia da Vale que havia uma incerteza quanto aos riscos de liquefação e de que não a discussão do fator de 1.3 não precisa ser 1.5 mas 1.3 é o piso isso está escrito isso não sei o que estou falando está aqui nas recomendações no resumo do painel nacional isso não sou eu que estou dizendo a Vale com o painel da Vale olha o fato porque para mim senhor Silmar essa é a questão central a declaração de condição de estabilidade ofertada aceita avalizada pela Tuvisud Barra Vale de estabilidade com fator de 1.09 para mim é uma questão central nessa CPI nessa apuração porque essa foi essa declaração de condição de estabilidade que justificou quase tudo tudo todas as pessoas que vieram aqui não mas tinha declaração de estabilidade mas tinha declaração de estabilidade mas tinha declaração de estabilidade até o o pai BM prevendo rota de fuga de até um minuto para centenas já porque que não tirou o refeitório não mas tinha declaração não tinha outra coisa a gente ouve não tinha risco iminente o senhor não acha que a Vale deveria ter adotado o princípio da precaução você tem uma barragem e são outros problemas nós chegaremos aqui a frente eu estou pegando especificamente a Tuvisud faz recomendações uma das recomendações era a instalação de 30 drenos horizontais profundos no 15º paralisou ou seja deixou de seguir as recomendações havia o estudo dos para os poços verticais os poços verticais não foram realizados eu pergunto para o senhor não era o caso inclusive com o ocorrido em Mariana já no mínimo evitar o rompimento talvez fosse difícil mas no mínimo retirar as unidades administrativas o refeitório daquela zona de inundação tendo em vista eu não concordo de que a barragem estava segura não se ela estivesse segura o fator de segurança era na meta da Vale não teria recomendação de tirar água da barragem não apareceria em discussão de painéis aproveito para perguntar o senhor acompanhou ficou sabendo da polêmica da Pótamos com a Tuvisud que integrava o mesmo consórcio em relação a essa questão do fator de segurança não não excelência eu nunca eu nunca tive contato nenhum com a Pótamos e também conhecimento dessa discussão toda que estava havendo após o rompimento da barragem eu falo excelência se me permite porque o senhor mencionou o professor Alson eu gostaria até de de reforçar porque ele era um dos especialistas que estava no painel internacional participou integralmente das reuniões participou do debate e em momento algum naquela reunião de fechamento ele mencionou que tinha qualquer preocupação com a segurança daquela barragem pelo contrário o que eles registraram nas conclusões do painel eles foram muito claros que aquelas conclusões que eu inclusive vou deixar aqui à disposição da comissão eram as conclusões de consenso entre grupos de especialistas senhor Silmar aqui também acaba que a gente estabelece uma relação com outras instituições e nós temos aqui foi questionamento feito por auditores do trabalho que eu gostaria de repassar ao senhor em julho de 2017 a empresa MDGEL apresentou um relatório intitulado modelo de fluxo de água subterrânea na barragem um de rejeitos da mina corte do feijão e proposta de projeto do sistema de desaguamento do reservatório Brumadinho para o cálculo de volume de água a ser bombeado da barragem para rebaixamento da linha freática seriam utilizados postos verticais de rebaixamento em relatório denominado alternativas avaliadas para incremento da segurança quanto a liquefação com data de elaboração de 19 de janeiro de 2018 apótamos apresentou quatro soluções para o rebaixamento da linha freática sendo que a primeira sugestão foi a de instalação de postos de rebaixamento as outras seriam lavra da barragem reta aludamento de berna de estabilização no mesmo relatório é informado que a Vale optou pela opção dos drenos horizontais profundos o senhor tem uma explicação para a Vale optar pela execução dos drenos horizontais profundos ao invés de seguir a orientação no caso da consultoria da Apótamos foi uma questão de orçamento o que fundamentou essa decisão imagino foi tomada que eu não estou falando quem fez o contrato quem fez o contrato quem é fiscal de contrato é a geotecnia corporativa isso nós já mas por que foi essa opção e não a outra apresentada as outras aliás Excelência eu infelizmente eu não tenho como contribuir com a resposta em relação a essa questão porque é uma questão muito técnica eu não estava nas minhas atribuições entrar nesse nível de detalhe agora no que diz respeito a diretoria na qual eu era responsável o que eu posso afirmar com toda a convicção é que nunca faltou nenhum tipo de recurso para investimentos em segurança e muito menos em segurança de barragem até porque os investimentos em gestão só na minha diretoria de 2015 para 2018 foram multiplicados por 8 nós chegamos em 2018 com 216 milhões de reais investidos em gestão de barragens então eu tenho uma tranquilidade de dizer que do que diz respeito a responsabilidade da diretoria nunca faltou recurso nenhum para ser aplicado em segurança senhor Silmar do ponto de vista porque a CPI ela ao final apresenta um relatório obviamente a responsabilização da Vale enquanto está não há nenhuma dúvida por tudo que já foi apurado agora uma vez que o senhor em vários momentos não eu não é técnico eu não entro nisso eu não tinha conhecimento ou tinha conhecimento mas não aprofundava nisso vou repetir a pergunta quem quem da sua área deveria então ter e fazer essa essa leitura quem fez quem tomou a decisão alguém tomou a decisão se você tem duas alternativas ou faz isso ou faz aquilo alguém quem tomou essa decisão essa lência especificamente eu vou falar em termos mais gerais porque eu não conheço o caso específico mas a decisão em última instância de soluções de geotecnia se for da operacional é do gerente responsável pela geotecnia Renzo OBR se era de fato algum assunto de geotecnia operacional era o Renzo ok isso é importante nós vamos fazer aqui uma cariação já aprovada porque a gente vai chegar né deputado sargento aqui vai chegar numa conclusão nós não vamos falar porque será que foi a corporativa será que foi o operacional será que foi o gerente o supervisor o diretor o presidente alguém vai ser apontado então é importante a gente ouvindo deputado André o senhor Silmar Silva é bom que ele está trazendo aqui uma colaboração importante nesse aspecto porque ele está afirmando aqui que essa competência era do Renzo Albiere não é isso? uma vossa excelência perguntou? e na base e na base da Cristina Malheiros Cristina Malheiros e Renzo Albiere porque Cristina Malheiros é que nós já sabemos o senhor Silmar que a Cristina Malheiros era chamada na vara que a dona da barragem ela era intitulada lá no meio dos funcionários a dona da barragem ou seja no campo quem conhecia operacionalmente agora obviamente no depoimento que o senhor disse lá na Câmara dos Deputados do Senado o senhor fala que a empresa ela tem é hierarquizada e tem cada integrante tem sua a sua responsabilidade muito bem definida nessa hierarquia e isso para nós é muito importante ter esse esclarecimento porque seria simples a gente fazer aqui um relatório genérico mas nós queremos identificar a responsabilidade de cada um dentro do processo quando o senhor afirma para o relator que é o Renzo Albiere então fica mais fácil para a gente identificar que é o Renzo Albiere não é Alexandre Campanha ou não é César Grandchemp mas é o Renzo Albiere e Cristina Malheiros não é isso? Ok, relator senhor Silmar os diretores da Vale o senhor teve conhecimento do fraturamento hidráulico quando da instalação do 15º dreno horizontal profundo? Sim, excelência eu fui comunicado no dia seguinte no primeiro horário e quais foram as providências tomadas? Excelência o gerente executivo que reporta diretamente a mim ele logo logo cedo ele passou uma mensagem por e-mail por volta de seis horas da manhã informando que durante a perfuração daquele 15º dreno tinha havido um carreamento de material e que eles estavam se deslocando já tinham se deslocado para o campo e para tomar as ações de imediatas mas que o nível de alerta não teria sido alterado a ponto de ter necessidade de comunicar o Joaquim ele me manteve informado rotineiramente das providências tomadas e ao final do dia e também no dia seguinte ele me comunicou que a situação já tinha voltado à normalidade ele inclusive me informou que tinha pedido a presença de dois consultores externos para respaldar a solução as soluções que tinham sido dadas pela geotecnia operacional e nesse sentido o senhor Amando Mangolin junto com o professor Paulo Abrão estiveram em visita a campo no dia 13 para poder acompanhar as ações e na sequência eu recebi um relatório que ele me mandou que eu também vou deixar à disposição da comissão na qual ele fala se eu puder ler até para poder ser conhecimento de todos que em inspeção de campo realizada pela equipe Vale no dia 13 de junho de 2018 Armando Mangolin e Paulo Abrão não foi observada nenhuma normalidade que possa vir a comprometer a segurança geotécnica da estrutura a barragem não apresenta sinais de anormalidade nos instrumentos e no radar que possam indicar instabilidades nas condições atuais a barragem está nas condições normais de estabilidade dentro dos padrões anteriores de monitoramento e das análises ficou evidenciado que o evento foi localizado e causado pelo processo de perfuração do deno esse relatório excelência ele me foi entregue e eu me dei eu dei o assunto por resolvido porque teve o respaldo desses consultores eu vou deixar o relatório à disposição da comissão também o décimo sexto foi instalado senhor Silmar excelência o que o Joaquim depois me informou é que os geotécnicos eles tomaram a decisão de suspender aquele processo de perfuração até que novas análises novas análises novas soluções fossem propostas então não foi instalado então me desculpe mas o problema não foi resolvido foi resolvido o fraturamento do décimo quinto agora a instalação dos drenos era uma recomendação inclusive eu tive a informação que o décimo quinto o dreno é próximo ali daquela área da cachoeira ali da imagem a instalação dos drenos era uma recomendação para reduzir o nível de água então o problema não foi resolveria-se se outras alternativas fossem realizadas não foram realizadas e pelo que o diretor se o Márcio acaba de responder anteriormente a pergunta de vossa excelência esta área é de responsabilidade dele porque é da geotecnia operacional é do monitoramento e da segurança da barragem é diretamente a responsabilidade dele de estar tratando esse assunto porque a resposta que ele trouxe aqui para vossa excelência em que estava resolvido nós já temos informações de um outro depoente que vai estar aqui que o pai chegou depois de 40 anos de estar na Vale na mina e conhecia tudo de mina quando chegou em casa virou e falou que a barragem estava condenada e que estava soltando lama para o outro lado e era exatamente relativo a esse assunto que a barragem estava soltando lama para todos os lados então na segunda-feira nós vamos ouvir o depoente que prestou depoimento lá no dia 18 na Câmara dos Deputados então é exatamente sobre a área cuja a gerência está subordinada a ele ele chega aqui e fala que está resolvido resolvido sair lama para tudo quanto é lado talvez ele possa explicar porque que esse cidadão falou isso lá na Câmara dos Deputados com certeza porque o senhor Renzo Albiere não poderia resolver sozinho teria que se reportar a ele senhor Silmar ainda sobre esse incidente do dia do fraturamento hidráulico ele foi relatado quase 20 dias depois a Agência Nacional de Mineração com apenas três pontos numa escala que vai a dez dez seria um evento incontrolável sendo que em relatório interno a Vale relatou que ele representava seis pontos o senhor Felipe que esteve aqui Figueiredo funcionário da geotecnia corporativa relatou em depoimento à polícia que na opinião dele esse evento teria que ser classificado com dez pontos o que determinaria imediata comunicação à Agência Nacional e por conseguinte a própria paralisação do complexo e da mina o senhor teve ciência desses fatos relativos à redução do nível de classificação desse incidente para a Agência Nacional de Mineração eu desconheço essa discussão excelência mas nesse material que me foi apresentado a Enem tem uma tabela de classificação é muito técnico eu não sei usar mas eu sei que se essa pontuação do estado de conservação da barragem ultrapassar uma pontuação dessa eu tenho uma obrigação de comunicar pela avaliação que foi feita dos geotécnicos esse evento que aconteceu no dia 11 de junho ele atingiu a pontuação 6 inclusive está nesse material pela avaliação obviamente do pessoal técnico quer dizer eles que tem o conhecimento para poder fazer essa classificação e foi informado a Enem com nível 3 porque pelo que me explicaram excelência eu também fui atrás para poder entender o que tinha havido porque as inspeções quinzenais elas tinham as datas então no momento da comunicação da alta de cadastro da inspeção quinzenal pelo que entendi ela já tinha voltado para o patamar 3 foi isso que me explicaram e a Vale demorou 20 dias para fazer a comunicação bem uma outra questão senhor Silmar nós tivemos aqui recente o senhor Tércio que era o operador do radar foi instalado em março de 2018 ele afirma que desde que foi instalado já na primeira semana as medições indicavam anomalias problemas de movimentação na barragem desde a primeira semana isso foi dito aqui nessa CPI e ele traz uma informação muito grave que em dezembro e janeiro a área de movimentação que era de 200 300 metros ele identifica que já era uma área de 15 mil metros quadrados e que ele comunica essas essas alterações quando ele comunicou lá atrás em março o senhor César Gramsci fala olha vai devagar com o santo que o vai devagar com o andor que o santo é de barro essa expressão está nos depoimentos está nos e-mails está publicizado isso depois ele chega faz a inspeção do dia 14 manda os dados do dia 18 de janeiro imagine uma área de movimentação de 15 mil metros quadrados ele informa a quem deveria inclusive várias pessoas que ele informa vinculados à diretoria que o senhor é responsável o senhor teve conhecimento dessas alterações mais abruptas no mês de janeiro em relação a barragem B1 não não excelência eu nunca tive nenhum conhecimento de alteração de radar eu só vim tomar conhecimento dessas discussões envolvendo os depoimentos do teste após o rompimento e também nem teria como eu nem sei dizer qual que é a relevância se isso de fato contribuiu ou não para a ruptura o senhor tinha conhecimento da recomendação de não haver detonações próximas à barragem B1 da TUV feita pela TUV no seu relatório excelência o o o o o o o o pelo pelo que me consta ela tem tinha conhecimento integral de das operações ela sabia que tinha uma milhação em operação a todas as atividades da mina de jangada e feijão elas continuaram e eu nunca nunca entrei em detalhe de eu nunca li laudo de estabilidade de nenhuma barragem não é minha atribuição quem de quem que é a atribuição de ler laudo de alguma barragem excelência quando qualquer empresa auditora as auditorias elas são são longas elas ao final ao final do ciclo de auditoria essas empresas elas fazem uma reunião chamada reunião de fechamento onde é feita uma apresentação dos principais observações das principais recomendações e nessas reuniões normalmente participam a equipe técnica de geotecnia eu imagino da corporativa e da operacional no caso específico dessa aí eu não tenho a relação de quem participou dessa reunião de fechamento deputado André novamente a gente percebe o senhor enrolou 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 e não respondeu a pergunta foi objetiva o nome a deputada Beatriz Sequeira agora mesmo pediu uma intervenção para que o senhor falasse nome o senhor no depoimento lá na Câmara dos Deputados disse que neste mês de julho o senhor completa 23 anos de Vale não é isso? o senhor não disse isso? já completei 23 anos pois é mês de julho eu li o depoimento do senhor estou com o depoimento do senhor aqui na Câmara dos Deputados e do Senado o senhor enrolou o senhor falou de reunião de fechamento falou 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 e o senhor não falou nome é assim que o senhor está querendo contribuir é com essa disposição que o senhor chegou aqui e falou que vai contribuir o senhor tem 23 anos o senhor é o diretor responsável possui sudeste nós já lemos o depoimento do senhor em vários lugares nós sabemos o que o senhor disse agora o deputado fez uma pergunta objetiva para o senhor qual é o nome da pessoa? foi essa a pergunta o senhor fez toda uma curva enorme para simplesmente não responder deputado André então eu pediria vossa excelência que vossa excelência reformulasse a pergunta para o depoente para repetir isso para ver se ele entende o que o senhor está perguntando por gentileza relator senhor Silmar a Tuvisud fez um relatório com recomendações dentre estas recomendações drenos horizontais havia uma que era evitar detonações próximas à barragem quem da sua estrutura tem ou teria a responsabilidade de ser guardião dessa recomendação e no escalão que for competente buscar impedir detonações próximas da barragem excelência como eu disse a área de geotecnia operacional subordinada a um gerente executivo meu é que tem a atribuição de receber os relatórios das auditorias e debater o gerente da geotecnia operacional Renzo Albiere e sua equipe de geotecnia porque o Renzo também tinha responsabilidade por todas as outras estruturas então existem os geotécnicos daquele complexo o senhor se lembra do nome da equipe mais próxima do senhor Renzo Albiere a equipe que dedicava Cristina Malheiros Arthur Bastos Arthur Ribeiro são esses os geotécnicos que trabalhavam com o Renzo que dedicavam eu não saberia dizer se exclusivamente a feijão mas provavelmente a outras estruturas acima do senhor Renzo o senhor Joaquim Toledo ele não deveria também ter uma vez que ele é o gerente executivo excelência a atribuição do Joaquim Toledo era muito além da de geotecnia toda a parte de programação de minério programação de navio programação de qualidade era muito vasta a atribuição do Joaquim inclusive envolvendo a programação das regiões portuárias o César Grandchamp com certeza integrava essa equipe abaixo ele era o coringa da Vale o César Grandchamp ele era da equipe sim do Renzo e ele provavelmente ele deve ter participado eu não saberia afirmar com toda certeza ok bem vou terminar presidente até porque nós temos vários deputados com várias perguntas mas quando a gente se o Silmar a gente vê faz uma cronologia a gente já tinha o episódio Mariana pegando especificamente o episódio que ocorreu em Brumadinho nós tivemos em 2018 um seminário nacional que é muito claro o documento que coloca que a questão da liquefação é uma incerteza uma insegurança técnica de especialistas internacional estes especialistas eu queria repetir isso porque isso não é para mim essa é a questão central estabelecem como meta como piso o fator de 1.3 uma empresa consorciada considera que não se deveria dar o laudo de estabilidade o DCE a declaração de condição de estabilidade com fator menor de segurança a Tuvisud oferta esse laudo e ela oferta e eu questiono se é de maneira independente porque e-mails mostram isso nós vamos tratar quando o senhor Lúcio Cavalho vier porque ele que fazia a mediação e os contratos a gerência corporativa onde representantes da Tuvisud insinuam pressão para que eles dessem a declaração de condição de estabilidade com um fator de 1.09 aí eles estabelecem um fator de 1.05 essas recomendações posteriormente são colocadas para a Vale e a Vale ao implementá-las já enfrenta o problema do fraturamento hidráulico do 15º dreno não toma nenhuma providência o senhor admitiu isso aqui nenhuma providência alternativa à instalação simplesmente paralisa a instalação dos drenos horizontais profundos os painéis são relatados para todas as equipes para o senhor para o senhor Lúcio Cavalli onde é colocada a questão da importância de se reduzir a questão da água na barragem B1 depois nós temos leitura de radar demonstrando anomalias graves do ponto de vista de movimentação nós temos um PAI-BM um plano de ação que estipula um prazo irrealizável de um minuto de até um minuto de até um minuto as imagens e o estudo que a gente fez e o tempo da própria TV mostra foi de 30 a 40 segundos portanto era impossível era impossível chega lá os piesômetros também questão dos piesômetros vou me até o radar que foi recente aqui as sirenes no dia do rombo não funcionam eu acho que está muito claro e quando as pessoas vêm aqui dizem não mas eles falaram que tinha estabilidade não o relatório não o fator de segurança não é lei é uma meta a meta nesse caso é estabelecida pela própria Vale e o pior 270 pessoas que perderam suas vidas e poderia ter sido evitada eu não tenho nenhuma dúvida a Vale deveria ter adotado o princípio da precaução se havia dúvida incerteza dados indicadores indicativos exemplos anteriores no mínimo era promover a evacuação e a retirada daquelas unidades essa é a minha opinião mas eu queria como pergunta final saber a opinião do senhor seu Silmar não só como diretor mas como ser humano como cidadão qual foi o erro da Vale eu queria que o senhor fosse sincero qual foi o erro da Vale porque o erro não foi das pessoas que estavam no refeitório ali eram trabalhadores e trabalhadoras da Vale terceirizados pais e mães de famílias qual foi o erro da Vale excelência eu me faço essa pergunta todo dia também porque o que eu posso dizer é que desde que teve aquele evento da Samarco primeiro não faltou recurso por parte da diretoria a empresa sempre aportou tudo o que foi demandado para ser investido em barragens depois estamos nos cercando dos melhores especialistas do mundo quem é o melhor especialista em liquefação traz para se juntar equipe quem é o melhor enfim fomos atrás dos melhores especialistas para nos ajudar e infelizmente aconteceu a tragédia nós não podemos negar até me solidarizar com as famílias sobre uma tristeza muito profunda com o que aconteceu e eu faço esse exame de consciência todo dia de onde foi o erro o que falhou e nós estamos muito ansiosos para saber desse relatório de investigação de causas para poder ter essa resposta que nos incomoda todo dia senhor presidente essas são as perguntas iniciais muito obrigado senhor Silmar pois então eu que agradeço deputado André nós agradecemos a participação do deputado André Quintão deputado sargento Rodrigues presidente quero também cumprimentar aqui os colegas deputados e a ilustre deputada Beatriz Serqueira cumprimentar aqui a imprensa que nos acompanha toda toda a imprensa que acompanha aqui cuidadosamente esse depoimento cumprimentar aqui os familiares ontem nós tivemos mais um corpo encontrado pelos nossos soldados do corpo de bombeiros militar e pelo menos os números que os nossos familiares dessa tragédia criminosa da Vale tem é um total de 272 pessoas sendo 23 pessoas ainda se encontram desaparecidas então o nosso respeito e parabéns por vocês estarem aqui hoje mais uma vez participando presidente lúcio colega deputado relator deputado noraldino deputada Beatriz nos assusta a frieza a frieza do senhor Silmárcio só que ele esquece que ele deu alguns depoimentos depoimentos da polícia civil da polícia federal da câmara dos deputados no senado e que outras pessoas também prestaram depoimentos aqui e parece que ele não acompanhou muito o depoimento do senhor Lúcio Cavalli ele não acompanhou muito o depoimento da Cristina Malheiros da Marilene Lopes do senhor Renz Albieri do César Grandchamp parece que ele não acompanhou muito bem esses depoimentos não mas hoje é uma boa oportunidade presidente para a gente lembrar aqui o senhor Silmárcio Silva de algumas questões que a CPI tem que lembrar quando vem depo na CPI ninguém sabe de nada ninguém viu nada ninguém tomou conhecimento de nada eu só quero fazer aqui um alerta ao senhor senhor Silmárcio o depoimento do senhor Peter Popinga que nós já sabemos que na estrutura hierárquica está acima do senhor com funções bem definidas que é isso que o senhor e o Lúcio Cavallo fala o tempo todo lá no depoimento da Câmara dos Deputados e no Senado que é hierarquizada com posições bem definidas inclusive vou lembrar que uma parte do depoimento do senhor Lúcio Cavallo está ali em relação ao senhor o que ele fala do senhor lá na Câmara dos Deputados e o senhor Peter Popinga traz aqui várias afirmações em relação ao senhor mas eu vou trazer a fala dele para o senhor tomar conhecimento a primeira pergunta que eu faço ao senhor é se o senhor já foi até a mina córrego do feijão se conhecia o complexo essa é a primeira pergunta excelência desde que eu assumi em agosto de 2017 eu tive oportunidade de visitar a mina por duas vezes uma logo após assumir a posição e uma no meadoso do ano passado o ano passado eu não entendi eu tive duas vezes na mina do feijão uma em 2017 logo após assumir a posição dessa diretoria e a outra em meados do ano de 2018 por duas vezes então foi quando o rompo quando do problema do faturamento hidráulico o problema do do dhp já tinha acontecido foi no momento posterior numa das visitas rotineiras que eu faço as operações visitei essa inclusive que eu tive a oportunidade de passar pela pela estrutura pela barragem pela estrutura da barragem passei por lá sim e por qual motivo o senhor estava passando pela estrutura da barragem são visitas rotineiras que eu faço as operações como eu visito todas as outras operações no caso do feijão eu tive duas oportunidades uma em 2017 e outra em 2018 pois é mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor sobre essa visita de 2018 porque o problema no dreno horizontal na instalação do dreno no 15º dreno ocorreu no dia 10 de junho foi após 10 de junho ou foi no dia 10 foi no dia 11 foi no dia 12 não excelência me parece que foi ao longo do mês de julho ou mês de agosto foi no meados mas com certeza não foi no período do do DHP do evento do DHP senhor Silmar com qual frequência se reunia ou tinha contato com Fábio Schwarzman Peter Popinga Lúcio Cavalli Alexandre Campanha Joaquim Toledo Reza Obieri Rodrigo Melo Marilene Lopes César Ganchemp e Cristina Marias com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato excelência com o doutor Fábio não existia rotina era sempre quando existia algum assunto de interesse da minha diretoria que era pautado por colegiado então não era rotineira era por demanda com o senhor Peter Popinga eu tinha reuniões semanais com o Peter com o Alexandre Campanha Marilene e os outros que o senhor mencionou não tinha nenhuma rotina de reuniões exceto no encerramento dos ciclos de auditoria toda vez que terminava os ciclos de auditoria das inspeções regulares o Alexandre Campanha e alguns membros nos apresentavam o resultado dessas inspeções então eram vamos dizer assim reuniões semestrais e eu não sei se o senhor mencionou o Joaquim Toledo que era um direto meu com o Joaquim Toledo eu tinha reuniões semanais sempre às quartas-feiras e também tinha uma rotina mensal não só com ele mas com todos os gerentes executivos e também tínhamos o nosso comitê de prevenção de fatalidades que aconteceu bimensalmente na qual o senhor Joaquim Toledo também participava com o senhor Renzo não tinha nenhuma reunião periódica com ele eu não sei excelência se eu me perdi Renzo Albiere Marilene Lopes César Grandchemp e Cristina Malheiros não com nenhum desses eu tinha nenhuma rotina de reuniões não tinha reunião não tinha não as reuniões semanais que o senhor tinha com o Peter Popinga que dia da semana que ocorria quanto tempo duraram essas reuniões e quais os assuntos o senhor tratava com ele essas reuniões normalmente ocorriam na sexta-feira preferencialmente pela parte da manhã era uma reunião na qual participava além do Peter os diretores operacionais não era uma reunião com toda a equipe do Peter era com os diretores mais voltados para as operações e os assuntos era uma pauta aberta normalmente nós percorríamos os assuntos pertinentes à operação a segurança produção qualidade atendimento a clientes não era uma reunião com a pauta fechada mas normalmente esses temas todos eram tratados então a sexta-feira pela manhã o senhor tinha reunião com o Peter Popinga não é isso? é isso como rotina como rotina e o senhor disse que tratava de segurança monitoramento de barragem com ele? não, eu não tratava de monitoramento de barragem monitoramento de barragem é um assunto tratado lá na equipe de geotecnia operacional o que se tratava basicamente se teve algum então, vamos lá monitoramento de segurança de barragem o senhor não tratava com o Peter Popinga? eu não tratava assuntos de monitoramento de barragem com o Peter o senhor não tratava os assuntos tratavam então o senhor não levava nenhum problema para ele nesse sentido? Excelência se tivesse algum assunto relevante pertinente a barragem ou qualquer outra situação de risco de uma estrutura de uma coisa eu teria até por obrigação de comunicá-lo o que eu estou informando é que monitoramento é assunto muito específico de geotecnia e o que eu posso afirmar com toda a convicção pelo menos nesse período que eu estou reportando ao Peter eu nunca tratei de nenhum assunto relativo a eventos de B1 com ele e de que forma o senhor tomava conhecimento dos problemas de monitoramento de risco de barragem quem na sua linha hierárquica abaixo do senhor levava esse tipo de problema o senhor? Excelência como eu já mencionei eu tratava de barragem estabilidade de barragem nas reuniões de encerramento do ciclo de auditorias essas reuniões eram coordenadas pelo Alexandre Campanha e equipe na qual ele fazia uma apresentação ao final das auditorias reportando o que eles viram no nome geral e posso afirmar para o senhor que em todas essas reuniões eles nos afirmaram que 100% das barragens tinham recebido laudo de estabilidade e estavam com estabilidade garantida eu não perguntei para o senhor sobre estabilidade de barragem mas o senhor vai acostumando comigo que eu sou muito incisivo nas minhas perguntas novamente vou perguntar para o senhor o senhor disse que foi lá na barragem em julho ou agosto de 2018 foi isso senhor o senhor acabou de dizer aí foi isso senhor foi isso senhor se tivesse algum problema na barragem como o problema do dreno horizontal o senhor respondeu o relator que o senhor tomou conhecimento quem levou para o senhor isso o meu gerente executivo joaquim toledo joaquim toledo isso então se teve um problema na instalação do 15º dreno o chamado fraturamento hidráulico que um dos técnicos do senhor aqui vem aqui chama de intercorrência de anomalia e que nós temos um outro depoimento aqui dado pelo senhor Fernando Fernando Henrique Barbosa que é muito mais do que uma intercorrência muito mais que uma pequena anomalia e eu vou ler o trecho do depoimento para o senhor ver eu sei por que o senhor estava lá eu sei a preocupação que o senhor teve por que que o diretor foi até lá que não era realmente ato de um diretor ir eu sei nós aqui todos nós aqui sabemos a polícia civil sabe a polícia federal sabe o ministério público estadual e o ministério público federal também já sabe por que por que o senhor esteve lá eu vou perguntar para o senhor agora o senhor já falou que é o Joaquim Toledo problema na barragem ocorre um problema faturamento hidráulico água entrando na barragem uma série de outros porque nós temos aqui um histórico enorme de problemas que acontecia na barragem era Joaquim Toledo Renzo Albiere César Granchemp Cristina Mareiro qual dessas pessoas que relatava esses problemas para o senhor excelência o meu ponto de contato imediato é o gerente executivo Joaquim Toledo que foi inclusive quem me comunicou do evento do DHP 15 foi ele que comunicou foi ele perfeitamente qual outro problema o senhor Joaquim Toledo comunicou para o senhor a respeito da barragem porque são muitos que aconteceram eu tenho que todos aqui registrar excelência esse foi o único problema que eu recebi repórter do Joaquim Toledo em relação a barragem B1 Presidente Rodrigues Boizão deputado só o senhor só complementar a pergunta do senhor se o senhor me permite com relação às alterações no piezômetro o depoente não foi avisado pelo Joaquim só não não excelência eu até eu só tomei conhecimento não sei se o senhor está recebendo daqueles quatro que deram uma leitura atípica que eu tomei conhecimento desse fato após o rompimento da barragem mas que esse caso inclusive me parece que a Vale já contratou inclusive uma perícia e foi constatado que de fato foi durante o processo de instalação e não uma leitura errática do instrumento senhor Silmar o senhor na condição de diretor de operações do corredor sudeste tinha conhecimento que a barragem B1 constava na zona de atenção? excelência eu tive um único contato com essa questão do modelamento para tratamento de zona de atenção que foi durante o encerramento do Piesem na qual mostraram um slide na qual constava algumas barragens e ela e esse assunto ele foi levado para essa discussão do Piesem porque pelo que me explicaram era um modelo que ainda estava em construção e eles queriam ouvir a opinião dos especialistas até para debater sobre questões de limites de tolerância questões mais técnicas desse modelamento que ainda estava em desenvolvimento na Vale foi o único momento na qual eu tive acesso a essa informação o senhor recebeu o relatório final do painel de especialistas de outubro de 2018 recebi excelência inclusive eu estou trazendo a apresentação aqui para deixar à disposição da comissão o senhor recebeu perfeitamente se o senhor recebeu o senhor deve ter lido porque o senhor o diretor preocupado com segurança excelência o pau e ponte que eu sou representado é um relatório relativamente condensado é esse além de eu assistir a apresentação eu li a apresentação inteira no depoimento que o senhor presta à Câmara dos Deputados o senhor fala que o senhor era um homem muito preocupado com segurança o senhor cita pelo menos umas 6 a 8 vezes que o senhor já iniciava as reuniões falando de segurança o senhor confirma isso o depoimento confirma excelência todas as reuniões as semanais as mensais e as bimensais o primeiro assunto da nossa pauta era segurança era segurança então tá bom consta no item 9 deste relatório que o senhor teve acesso que o senhor leu a seguinte afirmação a barragem 1 feijão requer mais investigação e monitoramento de campo para identificar e projetar medidas complementares mais eficientes tais como bernas de mineração de rejeitos caso se mostre necessário a fim de reduzir o risco atual mas enquanto isso os esforços tem que continuar no sentido de reduzir o atual nível da superfície freática através de denos horizontais e outras soluções de barragem em relação a este item número 9 que o senhor teve acesso ao final dos painéis o senhor tomou alguma medida em relação a isso? Excelência como eu já expliquei esse tema se diz respeito ao projeto de descomissionamento da barragem na qual todas as recomendações diziam respeito a tomar ações necessárias para continuar depressionando antes de colocar equipamentos pesados para fazer a berma de proteção ou iniciar a remuneração então todas as recomendações iam nesse sentido e de fato a implantação do descomissionamento ele não aconteceu não havia acontecido até a data do rompimento o senhor reportou esse fato aqui ao senhor Peter Popinga sobre esse relatório e principalmente este risco atual o senhor reportou ao Peter Popinga? eu nunca reportei ao Peter sobre as reuniões do PESEM e esclarecendo excelência de novo o risco que a Marilene inclusive coloca no próprio e-mail dele que o assunto é exatamente o mesmo que eu expliquei para o relator é que dizia respeito a não se iniciar nenhuma obra de escavação ou de equipamentos pesados antes de continuar fazendo o depressionamento da linha freática presidente o que nos deixa se instarrecer deputado Noraldinho deputada Beatriz deputado Bartô que tinha reunião semanal toda sexta-feira pela manhã mas eles não levam os problemas para o Peter Popinga de jeito nenhum Peter Popinga cuidado com as estratégias orientadas pelo advogado você pode estar livrando a parte de cima mas também assumindo e chamando para si os riscos dos seus depoimentos a responsabilidade dos seus depoimentos pode não ser uma estratégia muito boa e nós já alertamos aqui outros nesse sentido olha o Peter Popinga não sabe de nada Flávio Schwartz não sabe de nada ninguém leva nada para eles porque eles não podem tomar conhecimento de nada eles não sabiam de nada cuidado com as estratégias e as orientações do advogado Salencio meu compromisso aqui é com a pura verdade é mas bom se houve a recomendação nos painéis de especialistas para que a Vale adotasse o fator de segurança 1.3 em condição não drenada para pico gatilho de liquefação porque a Vale aceitou o o valor do fator de 1.09 muito aquém desta meta assumindo os riscos da ocorrência de um rompimento Excelência eu não tive conhecimento desses fatores de segurança nunca foram debatidos em nossas reuniões de fechamento e só após o rompimento que me chegou até mim essa discussão toda do mas isso foi debatido senhor Silmar Silva largamente durante os painéis esse fator foi debatido durante os painéis como é que o senhor não tem conhecimento se o senhor recebeu um relatório Excelência eu vou inclusive deixar à disposição da comissão o material que eu recebi durante essa apresentação do fechamento da reunião do PESEM e posso afirmar eu não me ausentei da reunião isso não foi debatido naquela reunião o senhor tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1 não Excelência eu não tinha assim acesso todos os que nós perguntamos aqui no nível hierarca abaixo do senhor afirmaram que todos tinham acesso se os inferiores hierarcamente dentro da Vale tinham acesso por que que os diretores não teriam acesso é uma pergunta Excelência até porque são assuntos muito técnicos que se der uma chave de acesso a um sistema eu não saberia o que fazer com as informações ali contidas então pode até ser que se eu precisasse ter acesso obviamente que teria mas até pelas minhas atribuições não faria o menor sentido ter acesso a esse tipo de informação O senhor recebeu o relatório elaborado pelo senhor Armando Mangolin a pedido da Vale onde este informou o que ocorreu e o que foi feito para sanar esse problema da instalação do 15º DHP Excelência eu não tive acesso ao relatório propriamente dito do senhor Armando Mangolin mas a apresentação sumária que é um dos documentos que eu vou deixar aqui à disposição ele menciona o relatório do senhor Armando Mangolin mas o relatório propriamente dito eu não recebi durante aquele período O senhor foi informado sobre as leituras discrepantes dos dados dos piesômetros automatizados constatados no dia 23 de janeiro de 2019 e da alteração constatada pelo radar interferométrico que causou uma movimentação anormal em uma área que inicialmente era de 200 metros quadrados para 15 mil metros quadrados a barragemã em 14 de janeiro Não, Excelência eu nunca tive recebi essa informação eu tomei conhecimento dessa discussão após o rompimento da barragem E o senhor afirma lá na Câmara dos Deputados que o senhor era uma pessoa enormemente preocupada com a segurança só que o senhor é uma pessoa um diretor muito preocupado com segurança mas que no relatório todo o problema que diz respeito ao monitoramento e segurança de barragemã o senhor não recebe nenhum tipo de informação é impressionante eu li o depoimento do senhor ontem em casa à noite na Câmara no Senado e eu percebi quantas vezes o senhor relata e o senhor confirmou aqui que o senhor realmente é um homem preocupado com segurança de barragem eu estou impressionado como é que o senhor lá o senhor fala que é preocupado e aqui o senhor não recebe nada não viu nada não sabe de nada não recebe relatório não tem conhecimento de nada o senhor conversou com o Alexandre Campanha sobre a possível alteração do setor administrativo e refeitório da mina Corrego do Feijão que estavam no caminho da mancha de inundação em caso de rompimento da barragemã B1 sugeriu que fosse tomada alguma providência quanto a isso? eu nunca tive essa conversa com o Alexandre Campanha Alexandre Campanha em depoimento na polícia civil diz o seguinte abre aspas que diante disso o declarante se recorda de que em certa ocasião manteve conversa informal com o senhor Silmar diretor de operações e que Silmar também se mostrando preocupado disse que teria que ser analisado tal situação quem está mentindo o senhor o senhor Alexandre Campanha está mentindo excelência eu nunca tive essa conversa com o Alexandre e assuntos de segurança a propósito sempre foram tratados de forma formais dentro da minha diretoria nas reuniões semanais nas reuniões mensais nas reuniões bem mensais e ali era o fórum para se tratar qualquer tipo de assunto de segurança o senhor Alexandre Campanha ao fazer essa afirmativa no inquérito da polícia civil ele está mentindo? eu desconheço essa informação do Alexandre eu não sei se ele pensou que disse e não disse mas para mim eu nunca tive essa conversa eu vou ler de novo o senhor eu faço questão de ler que diante disso o declarante Alexandre Campanha se recorda de que em certa ocasião manteve conversa informal com o senhor Silmar diretor de operações e que Silmar também se mostrando preocupado diz que teria que ser analisado tal situação eu vou repetir a pergunta o senhor Alexandre Campanha mentiu quando disse isso eu não tive essa conversa com o Alexandre excelência ok qual setor e quais funcionários da Vale eu sou um pouquinho diferente quando eu perguntar quais funcionários eu preciso de nome o senhor não fala o geotécnico da área tal o analista técnico para mim não serve esse tipo de resposta qual setor e quais funcionários da Vale são responsáveis pela análise de segurança quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem excelência o monitoramento das barragens ele é feito pelo responsável técnico pelo monitoramento no caso específico da B1 a senhora Cristina Malheiros complementando de qual setor que ela pertence a Cristina Malheiros ela é do setor de geotecnia operacional cujo gerente era o senhor Renzo Obieri acima do senhor Renzo Obieri está quem o senhor Joaquim Toledo e acima de Joaquim Toledo está quem eu excelência quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem especialmente no caso da barragem B1 da mina córrego do feijão são os responsáveis técnicos pelo monitoramento das barragens o senhor falou um o senhor falou Cristina Malheiros Cristina Malheiros que era responsável se são responsáveis o senhor falou no plural tem mais alguém não responsável pelo monitoramento e inspeção até para registro no CREA é a Cristina Malheiros Cristina Malheiros em uma situação de emergência qualquer funcionário da Vale teria autonomia para determinar a interdição da operação do complexo feijão? Sim excelência na Vale em qualquer situação de risco não só de barragem mas em qualquer outra situação também tem uma orientação clara para quem tomou conhecimento do risco agir e não poderia ser diferente no caso de uma barragem não precisa obedecer a hierarquia o nível hierárquico para autorizar ou mandar parar a operação? De jeito nenhum excelência até porque a situação de emergência precisa de ação imediata ali no campo para quem está presenciando a situação A Tuvisud apontou em seus relatórios de análise de risco e de revisão periódica uma série de problemas constatados na barragem B1 e mesmo assim atestou a estabilidade da mesma o senhor teve acesso aos relatórios de análise de risco e de revisão periódica que continham essas informações? Não não excelência eu nunca tive acesso a esses relatórios quem tinha acesso? Excelência eu acho que toda a equipe de geotecnia tanto corporativa como operacional por tratarem de assuntos técnicos eu imagino que tiveram acesso eu não saberia nominá-los infelizmente Geotecnia operacional o senhor não sabe nominar? Não Excelência O senhor falou geotecnia operacional e corporativa Excelência eu claro que eu sei obviamente quem são os responsáveis pela geotecnia corporativa e operacional Por gentileza o nome deles o nome do responsável pela geotecnia operacional é o senhor Reino Zalbiere e os responsáveis pela geotecnia corporativa é o senhor Alexandre Campanha e a equipe da equipe dele eu não saberia dizer Vários funcionários ouvidos nessa CPI por exemplo Marilene Lopes Felipe Figueiredo Rocha Alexandre Campanha Joaquim Toledo e César Grandchemp afirmaram que os superiores deles estavam cientes de todos os problemas constatados na barragem B1 o senhor reportou essas ocorrências ao seu superior Peter Popinga Excelência todos os laudos de estabilidade todos os fechamentos de laudos de estabilidade nenhum momento foi apontado em nenhuma situação de risco então eu não teria o que reportar ao Peter porque ele nunca chegou até mim em qualquer situação de risco Deputado Noraldino Deputada Beatriz Serqueira eu vou repetir a pergunta aqui para o senhor Silmar Silva que essa pergunta é muito importante vários funcionários ouvidos nesta CPI e aqui eu destaco Marilene Lopes Felipe Figueiredo Rocha Alexandre Campanha Joaquim Toledo e César Grandchemp afirmaram que os superiores deles estavam cientes de todos os problemas constatados na barragem B1 o senhor reportou todas essas ocorrências ao seu superior Peter Popinga o senhor Silmar Silva Excelência eu estou afirmando que nenhum risco crítico iminente daquela barragem chegou até mim o único evento relativo a B1 que chegou até mim eu já tive a oportunidade de esclarecer que foi aquele evento em junho 11 de junho de 2018 essa foi a única situação relativa àquela barragem então todas essas pessoas que eu citei aqui estão mentindo o senhor Silmar Silva Excelência todos os relatórios relativos a todas as barragens não só a B1 a que eu tive acesso que foram os relatórios de fechamento das auditorias eu inclusive posso disponibilizar em nenhum momento ali está apontado qualquer situação não foi essa pergunta que eu fiz para o senhor vou repetir a pergunta todos esses nomes eu repeti a pergunta duas vezes essas pessoas estão mentindo essa que é a pergunta Excelência eu posso falar em meu nome o que eu estou dizendo é a verdade não tive nenhuma situação de risco reportada para mim em relação àquela barragem exceto aquele evento do DHP que também da forma como chegou já chegou solucionado quem informou o senhor sobre a ruptura da estrutura da barragem Excelência nós estávamos reunidos em Vitória no dia daquela tragédia e a informação chegou através de um gerente de relações institucionais que a gente estava ali aguardando o momento de entrar para uma reunião quem informou o senhor? era o gerente institucional chamado Sérgio Leite que fica baseado lá em Vitória ele recebeu uma informação daqui de Minas Gerais e ele nos comunicou ali imediatamente após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor? ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu? Excelência então logo tomamos conhecimento inclusive o doutor Peter estava também em Vitória a primeira providência foi nos deslocarmos de helicóptero para Brumadinho para sobrevoar a área em seguida seguimos para a mina de Águas Caras para começar a tomar as primeiras providências e ali foi instaurado o comitê de crise com distribuição de responsabilidades para poder tomar as ações de em relação às vítimas e às pessoas ali envolvidas senhor senhor Marcil gravidade desse fraturamento hidráulico ocorrido em 10 de junho foi tamanho e que houve toda uma preocupação por parte das pessoas que estavam lá diretamente que o senhor Fernando Henrique Barbosa em depoimento prestado dia 18 de junho de 2019 a CPI da Câmara dos Deputados trouxe as seguintes informações que seria bom a todos os colegas deputados e deputada e o povo nos assiste que prestar atenção na resposta do senhor Fernando Henrique Barbosa durante o depoimento o ilustre presidente da CPI faz a seguinte pergunta a ele muito obrigado senhor Fernando assim que ele terminar passaremos a palavra no momento da fala de vocês para prestarem o compromisso senhor Fernando vossa senhoria está com a palavra por até 10 minutos para falar se quiser e sobre o que quiser a respeito do fato interessa-nos muito a saber a situação como o senhor passou por aquilo tudo que só podemos ver depois pelos noticiários pelas informações muito obrigado pelo seu comparecimento a essa CPI responde o senhor Fernando Henrique Barbosa ok eu agradeço primeiramente vou contar um pouco a história de minha vida antigamente ali se chamava Fertec Mineração S.A. era uma empresa alemã antes de a Vale adquirir meu pai trabalhava lá há 40 anos trabalhava não é ele trabalhava ele faleceu ali antigamente tinha uma vila eu nasci lá dentro fui criado lá dentro até os 15 anos de idade com 15 anos eu mudei de lá e com 18 anos eu me fechei lá tenho quase 18 anos de empresa de empresa Vale eu mexia diretamente na área da barragem o problema é o seguinte eu vi a Cristina Mareiros dando depoimento daquele negócio o que acontece há uns 6, 7 meses de a barragem antes da barragem se romper meu pai não era estudado não mas era referência na empresa pode até perguntar os gerentes que saíram de lá o Vanderlei o Anderson Belino que já foi desligado qualquer problema que tinha os engenheiros e gerentes chamavam ele e de tanto conhecimento que ele tinha lá dentro pelo tempo de serviço prestado eu estava no dia trabalhando naquela usina em frente à barragem não sei se os senhores viram o vídeo ali chama-se ITM por volta de 22 horas estava Cristina Mareiro responsável de geoteca da barragem ela que responde pela barragem estava o gerente o Alano que faleceu e o Lúcio Medanho responsável técnico da mina mandaram o supervisor Renato que lá agora que está lá agora em Terino gerente Terino toma conta de tudo mandou o Rodrigo da Silva Moreira buscar meu pai lá em casa às 10 horas da noite meu pai trabalhou a vida inteira senhor Fernando Henrique Barbosa há 6, 7 meses atrás o rompimento o rompimento aí o Rodrigo da Silva Moreira que trabalha lá até hoje técnico da Vale como é o nome aqui pergunta o deputado Júlio Delgado responde senhor Fernando Henrique Barbosa Rodrigo da Silva Moreira foi lá em casa com o carro buscou o meu pai meu pai chegou avaliou o que acontece no quarto banco entre o dreno central e a ombreira ombreira direita estou fazendo conta entre o dreno e a ombreira direita começou a brotar lama no talude brotar lama no talude o que acontece eu estava no ITM eu e o Marco Aurélio o Marco Aurélio é o Murim e a ITM tinha que continuar rodando subiram com o Marco Aurélio para a barragem subiram com o Wagner Zacarias que estava lá na barragem na britagem para a barragem o Renato Couto Figueiredo que era o supervisor foi para a barragem a pedido do Alano que era o gerente junto com o meu pai o que fizeram? mandaram buscar com a ordem da Cristina o primeiro que eu vi o depoimento aqui a Cristina a função dela era analisar os dados fiscalizar e comunicar ela não tinha autonomia nenhuma para mandar mexer na barragem buscou o pessoal da usina vem um pouco diferente da fala do senhor ela não tinha autonomia nenhuma eu trago aqui 15 testemunhas peça atenção deputado André nessa parte do depoimento dele eu trago aqui 15 testemunhas que estavam lá 15 testemunhas contra ela se quiser fazer a careação ela mandou abrir a vala colocar areia e brita e manta geotêxtil o que a gente chama de bindim mas bindim é a marca é a manta geotêxtil para filtrar aí nisso ficou lá até de madrugada no outro dia o meu pai não foi trabalhar não ficaram lá carregando areia e brita igual doidos o Rodriguinho buscando lá no outro dia meu pai não foi trabalhar porque ele ficou até de madrugada lá e deram folga a ele aí eu ia pegar o ônibus 15 para as 3 da tarde e quando eu estava saindo de casa meu pai falou comigo abre aspas ô Fernando ô filho você que fica lá na ITM fica na parte mais alta que aquela barragem está igualzinho uma bomba aquilo está condenado ela vai estourar a qualquer hora qualquer barulho você corre sentido a 14B o senhor sobre esses fatos aqui narrados o senhor Silmar Silva o senhor teve conhecimento porque isso trata da segurança da barragem o pai dele falou que estava igualzinho uma bomba que lá poderia estourar a qualquer momento o senhor não tomou conhecimento de nenhum desses fatos não, excelência não tomei conhecimento de nenhum desses fatos o único conhecimento que eu tive foi o relatório contratado pelos maiores especialistas em geotecnia no Brasil com o senhor Paulo Abrão e o senhor Armando Manuglin foi deles que eu recebi a informação é, já era esperado a sua resposta Câmara dos Deputados 11 de junho de 2019 o senhor prestou depoimento lá nessa data? sim, excelência o Lúcio Cavalli também emprestou? creio que sim excelência depoimento deputado Rogério Corrê relator da CPI da Câmara dos Deputados sim agora dentro da diretoria então o papel do Silmar dentro da diretoria qual era? qual foi a responsabilidade dele nesse contexto? responde o senhor Lúcio Cavalli que nós vamos ouvir logo depois do senhor o Silmar era o responsável pela diretoria de operações sudeste ele tinha uma estrutura em cada barragem que respondia que era responsável pela segurança da barragem inspeção monitoramento com gerente gerente executivo que se reportava a ele e ele era o responsável pelas operações então o senhor Lúcio Cavalli disse isso lá na Câmara dos Deputados no mesmo dia 11 está aqui o depoimento dele ou seja era o senhor o diretor que deveria saber de tudo isso que estava acontecendo e os gerentes se reportavam ao senhor tudo bem se o senhor quer proteger o Peter Popinga se o senhor quer chegar aqui nessa CPI na Polícia Civil na Polícia Federal na CPI da Câmara dos Deputados do Senado dizer que o Peter Popinga não sabia de nada que o senhor não disse nada pra ele tudo bem isso faz parte da estratégia do senhor com os advogados agora os gerentes que nós ouvimos aqui reportaram tudo ao senhor e aqui o senhor Lúcio Cavalli que era responsável pela segurança da barragem inspeção e monitoramento ele fala que é o senhor enquanto diretor e que essas pessoas que estavam subordinadas ao senhor mas a gente já já percebeu qual que é a estratégia senhor presidente eu teria outras perguntas a serem feitas ao depoente no entanto nós temos outros colegas deputados e deputadas aqui para poder fazer outras perguntas eu só queria deixar consignado aqui presidente o depoimento desse Fernando Barbosa foi muito importante porque ele vai exatamente na fala que o relator trouxe aqui deputada Berta Serqueira nenhuma providência do ponto de vista da precaução fora tomada pela Vale nenhuma olha você tem uma pessoa que é um prático que estava 40 anos naquela mina é chamado 10 horas da noite eles ficam até de madrugada jogando carrinho de areia carrinho de terra porque a mina corre do feijão estava saindo lama para tudo quanto é lado uma pessoa que estava lá e ele ainda fala com o filho dele olha meu filho não fica na parte de baixo fica na parte mais alta da barragem porque senão não dá tempo vossa excelência deputado André Quintão a todo momento questiono aqui a precaução quais foram as medidas mas eles preferem chegar aqui e não vão aqui na orientação dos advogados eu não tenho dúvida nenhuma sou senhor Márcio que o senhor que Lúcio Cavallo que Peter Popinga que Renzo Albiere que César Granchemp Cristina Malheiros Marilene Lopes que o essa turma toda são coautores de um assassinato em massa de um homicídio em massa o senhor é coautor é que o senhor chega em casa abre a porta de casa e é recebido em casa olha para a família essa contribuição que o senhor disse que o senhor veio aqui prestar o senhor veio aqui muito bem o senhor Peter Popinga frio calculista esquivando das perguntas aliás das respostas nas respostas mas o senhor não engana o senhor não nos convenceu no depoimento pelo menos o que o senhor prestou aqui ao relator e ao ex-deputado o senhor não convenceu não o senhor é corresponsável pelo assassinato de 272 pessoas o senhor é corresponsável por ter destruído a vida da família de 272 famílias aliás muito mais o dano ambiental o estrago patrimonial o senhor é corresponsável disso nós temos convencimento agora se a estratégia do senhor é eu recebo aqui não falo nada do Peter Popinga eu fiz não é isso deputado Bartô eu fiz que estou aqui ajudando a Vale a Vale pode até pagar os advogados para o senhor que ela está pagando certamente como está pagando os outros mas a empresa Vale não é Peter Popinga nem Fabio Schwarzman que pode cumprir pena no lugar do senhor que a pena é intransferível não seriam eles que vão pagar a pena no lugar do senhor o senhor lembra disso o senhor lembra disso não serão nem Fabio Schwarzman nem Peter Popinga que vai ficar preso no lugar do senhor é bom que o senhor saiba disso a estratégia está equivocada obrigado presidente agradecendo deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz em seguida deputado Noraldino então mais uma vez as famílias das vítimas desse assassinato um bom dia aos nossos colegas parlamentares um bom dia queria só que se pudesse aumentar um pouquinho esse microfone por gentileza minha voz não está muito boa cumprimentar o Silmar e a advogada cumprimentar o nosso é convidado que está aqui conosco também é um prazer Marcos obrigada é um prazer é um prazer tê-lo referência importante de trabalho eu tenho sete questões presidente para tentar compreender esse processo que nós estamos vivendo aqui hoje Silmar eu estou aqui com um estudo que repassarei ao nosso relator da comissão parlamentar de inquérito é um estudo de 2010 André 2010 feito na Universidade Federal de Ouro Preto num mestrado indicando o seguinte eu realmente fiquei bem espantada foi feito um estudo do caso da barragem córrego do feijão 2010 nós estamos em 2019 o estudo ele é de 2010 o estudo aponta o seguinte eu vou ler um parágrafo que é curto os resultados mostram que os rejeitos apresentam geralmente um comportamento não plástico e algumas camadas com baixa plasticidade com limite de liquidez igual ou superior a 35% sendo que potencialmente suscetíveis a liquefação potencialmente suscetíveis a liquefação de acordo com o critério de influência de solos finos aí vai ter uma figura e na sequência continuidade a elevada presença de finos não plásticos presentes poderia causar uma redução significativa da condutividade hidráulica do depósito nos rejeitos e assim possibilitar condições para a mobilização de mecanismos de colapso de fluxo por liquefação como é possível que há quase dez anos atrás já haviam estudos feitos por funcionários essa tese de mestrado é de um funcionário da Vale estudos há quase dez anos indicando condições de liquefação da barragem que no dia 25 de janeiro de 2019 rompeu e uma das questões conforme estamos investigando diz respeito a essa liquefação eu pergunto se a sua diretoria teve conhecimento deste estudo ou de algum semelhante não excelência esses assuntos muito técnicos não chegavam até mim e esse estudo em específico eu desconheço o senhor desconhece eu desconheço desconhece é um estudo de 2010 só excelência se me permite eu tenho conhecimento de que tem uma tese de mestrado do funcionário nosso feita nessa época o que eu estou afirmando é que eu nunca li porque é um assunto muito específico então eu desconheço tecnicamente mas sei da existência do documento então eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender a dinâmica da Vale que as demais questões tanto o deputado André Quintão nosso relator quanto o vice-presidente sargento Rodrigues já trouxeram quero entender Silmar qual que é você se recorda do lucro líquido da Vale em 2018 excelência infelizmente eu não tenho esse número de cabeça acho que foram 4,6 bi 2018 lucros significativos de uma grande estrutura empresarial internacional com um portfólio gigantesco de governança inclusive nós não estamos falando da padaria da esquina nós estamos falando de uma empresa internacional perdão não foi 4,6 foi 6,8 bilhões de dólares então nós estamos falando dessa empresa que em 2018 teve um lucro líquido de 6,8 bilhões de dólares a minha dificuldade toda vez que vem alguém da Vale é compreender como uma empresa com essa dimensão de governança de portfólio que já nos foi apresentado aqui em momentos anteriores que tem este lucro líquido de 6,8 bi de dólares como que essa empresa com essa dimensão internacional ela tem para uma das suas barragens um laudo de estabilidade que proíbe detonações e a Vale faz detonações como é possível? é uma pergunta excelência os laudos de estabilidade são emitidos por essas empresas que são reconhecidas internacionalmente a partir da hora que todos os laudos normalmente eles vêm acompanhados de várias recomendações e essas recomendações são feitas às equipes algumas com prazos outras que são recomendações mais permanentes o que eu posso afirmar já que ela está mencionando a questão do lucro que a operação da unidade de feijão do ponto de vista da Vale era uma operação relativamente pequena representava no caso do minério de ferro 2% menos de 2% da produção e a Vale inclusive tinha e tem até hoje capacidade ociosa em várias outras unidades então ela poderia eventualmente sem impacto econômico se fosse necessário e tem inclusive interrompido aquelas operações sem prejuízos econômicos mas a minha pergunta nesse momento não se conecta às consequências econômicas da barragem Corrego do Feijão Silmar eu quero entender como uma empresa grande que lucra tanto teve esses comportamentos que nós estamos discutindo nessa reunião com você então de novo existe um laudo de estabilidade fornecido por uma empresa que já está com indicações de indiciamento também esse laudo disse é proibido ter detonações a estabilidade está conectada a esta regra entre outras condicionantes um dos condicionantes desse laudo é não realizar detonações mesmo com esta decisão não pode fazer detonações é uma proibição não é isso? é uma proibição mesmo com esta proibição a sua empresa decidiu ignorar a proibição e continuar fazendo as detonações eu quero entender eu quero entender porque é um processo muito difícil cada vez que a comissão avança compreender o quanto a estrutura da Vale se responsabiliza de forma clara inequívoca pelas consequências que acabou sendo um rompimento e a morte de mais de 270 pessoas a Vale contratou uma empresa como o nosso relator assistente social diz da importância de nos explicar as coisas eu também quero te pedir para me explicar eu não sou técnica da área a sua empresa contrata uma empresa para fornecer um laudo a empresa fornece o laudo da qual inclusive nós temos vários questionamentos mas esse laudo diz não pode ter detonação a sua empresa faz detonação quem decidiu ignorar o condicionante do laudo de quem foi essa decisão excelência primeiro eu não conhecia o laudo com esse nível de detalhes o senhor conhece o que então o senhor Silmar se me permite continuar sim eu permito mas a minha dificuldade também é essa ninguém conhece a realidade que nós perguntamos o senhor o senhor está lá em cima na hierarquia da empresa toda vez que vem alguém lá em cima da hierarquia joga para baixo isso é uma tática isso não é uma coisa espontânea então me permita também discordar dessa tática de defesa que o senhor está apresentando sempre é os de baixo que são citados quando nos depoimentos e eu tento entender como que uma empresa que lucra 6,8 bilhões de dólares por ano ou perdão em 2018 é tão dispersa em mecanismos de controle a ponto de ter um laudo com condicionantes os condicionantes não são seguidos e ninguém sabe ninguém tem conhecimento então quem de quem foi a decisão de ignorar essa condicionante alguém tem que ser responsável uma empresa com a magnitude da Vale tem que ter uma responsabilidade se o senhor não tinha conhecimento de quem foi a decisão ninguém decidiu nada ninguém leu o laudo excelência o que me explicaram depois do rompimento da barragem é que a Tubi Sud ela havia recomendado proibir detonações nas mediações e que não existia nenhuma indicação de que mediações seriam essas pelo menos foi o que a área técnica me explicou as mediações eram de quantos metros gente 1500 metros não eram mediações eu não tenho competência técnica para comentar essa questão eu queria uma segunda explicação como é que a Vale que lucra 6,8 bilhões de dólares consegue instalar uma sirene que não tocou excelência pelo que me explicaram o rompimento ele foi de uma maneira tão abrupta que não deu tempo de acionar o plano de emergência portanto a sirene ela é decorrência do acionamento do plano de emergência vamos lá Silmar a barragem rompeu as pessoas que estavam no refeitório tinham até 60 segundos para saírem da rota que a lama passaria as pessoas que estavam na pousada teriam 4 minutos para saírem da pousada e não morrerem as pessoas que moravam no parque da cachoeira tinham 24 minutos para sair até 24 minutos para saírem até antes que a lama chegasse esses segundos minutos que são todos previstos em treinamentos estava escrito 60 segundos no plano de emergência desde que a sirene fosse tocada então houve um planejamento a sirene tocada todo mundo corre em até 60 segundos as pessoas foram atingidas pela lama sem ter sido avisadas dentro dos 60 segundos como isso é possível? porque foi abrupto é isso que o senhor está me respondendo? Excelência obviamente que o relatório completo nós não tivemos acesso mas o que me falaram foi o evento aconteceu de uma maneira tão repentina e que nesses segundos atingiu as áreas administrativas que não tinha ninguém inclusive para acionar o sistema o plano de emergência que é o centro de comunicação que faz o disparo das sirenes vocês escutaram gente? vocês escutaram a informação de que no momento da ruptura da barragem não tinha ninguém da Vale para acionar a sirene foi por isso? acabou de falar Excelência o que eu estou informando é que até pelas imagens a coisa foi tão abrupta que não deu tempo de acionar o plano de emergência o acionamento do plano de emergência é que dispara o procedimento de acionar as sirenes realmente eu quero compreender melhor vocês me desculpem vocês se importam bom a Vale estarou uma sirene a sirene ela precisa tocar para dizer às pessoas corram não é isso? eu queria ajuda a consultoria para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada mas a sirene é para isso a sirene toca eu participei de um simulado em Barão de Cocás aí a sirene começou a tocar a sirene começou a tocar e aí quando a sirene começou a tocar as pessoas tinham que seguir o procedimento então a sirene a sirene ela precisa tocar para dizer às pessoas corram naquela rota de fuga que vocês já treinaram corram para as indicações para as setas corram é a sirene que indica as pessoas não fiquem onde vocês estão corram é isso gente? consultoria técnica ali ó tá todo estudo feito pela pela nossa consultoria mas a sirene do modo prático diz isso saiam daí a sirene não tocou Silmar a Vale não disse para os seus funcionários que estavam comendo corram saiam daí eu quero eu quero que você me responda como uma empresa que lucra 6,8 bilhões de dólares não acionou a sirene excelência eu já até tentei explicar mais cedo mas continue tentando nos explicar que nós vamos entender eu vou assim o sistema previsto no sistema do plano de emergência do PAIBM ele pressupõe que a barragem ela fica monitorada é inspecionada e está no nível vamos dizer assim de normalidade ao se detectar qualquer situação de anomalia aciona-se o nível 1 de alerta e não se dispara sirene nível 1 de alerta significa vamos tomar ações na barragem para poder tentar conter um eventual sistema de ruptura essas ações não sendo não tendo resultados vai-se para o nível 2 e começa a tomar as ações mais de curto prazo no caso específico e no caso da portaria 70389 a sirene é acionada no nível 3 os PAIBMs da Vale ele é mais rigoroso no sentido de que não se espera chegar no nível 3 para disparar a sirene após atingir o nível de alerta 1 as ações não foram não forem eficazes vai para o nível 2 aciona informa a associação ANM e toca essa sirene o que eu estou dizendo é que a barragem saiu de uma situação nível de alerta entre aspas zero para a ruptura então não passou por essas etapas que demandassem o acionamento da sirene então meio-dia e 27 a barragem estava no nível de estabilidade aí ao meio-dia e 28 do dia 25 de janeiro de 2019 a barragem saiu da estabilidade para a ruptura em casos assim a Vale não faz nada é uma pergunta desculpe eu não entendi eu estou tentando dialogar com as suas informações que agora são técnicas são técnicas o senhor já nos explicou com conhecimento técnico que foi trazido aqui todas as questões de níveis que eu também já compreendi mas neste caso da barragem B1 nós já sabemos que esse procedimento não foi adotado o senhor várias vezes afirmou que as informações eram de estabilidade então ok não é isso? correto então meio-dia e 27 do dia 25 de janeiro de 2019 a barragem estava estável então ninguém estava preocupado porque estava tudo bem meio-dia e 28 a barragem rompeu nas suas palavras um operador abrupta então ela saiu da estabilidade para a ruptura ela rompeu a Vale não faz nada? porque não passou do nível 1 para o 2 para o 3? só para complementar a pergunta da deputada Beatriz é porque em uma das oitivas que nós vimos aqui parece que lá na central em Itabira havia uma pessoa que poderia acionar acho que nós chegamos a ouvir isso aqui não é deputada André? que lá de Itabira poderia se acionar a sirene para avisar do rompimento da barragem nós chegamos a ouvir isso aqui ou não? ouvimos? não ouvimos? ouvimos Rodrigo? presidente que a sala de controle não foi atingida a sala de controle também do lugar não foi e a central é Itabira para complementar a pergunta da deputada Beatriz rompeu até meio de 27 não tinha problema meio de 28 ela rompeu não deveria ter a Vale acionado mesmo que com atraso mas para avisar Parque da Cachoeira para avisar a pousada que tinha 4 minutos para sair eu não diria nem dos funcionários que estavam no refeitório ou na área administrativa porque ali gastaram se não me engano 38, 40 segundos mas esses outros da pousada que teriam os 4 minutos teriam pelo menos uns 3 aí 3 e 30 o senhor me entendeu eu já entendi mas eu excelência eu infelizmente eu não tenho essa resposta eu não sei eu estou afastado eu não tenho acompanhado as investigações eu acho que esse timeline é importante a compreensão do porquê que não teve esse assinamento eu infelizmente eu não tenho essa resposta só para complementar o Rodrigo que nos assessora Beatriz me trouxe aqui que no único depoimento que o presidente afastado deu que foi na CPI do Senado aqui ele usou do habeas corpus para poder não vir e não falar obviamente então ele disse no Senado que a pessoa que teria condições de fazê-lo de Itabira estava almoçando no momento é algo que fere mais uma vez aquilo que fala a norma que regulamenta essa área do Pai BM enfim que deveria ter uma fiscalização intermitente sempre alguém lá ininterrupta perdão sempre alguém lá para poder vou sair para almoçar deputado sargento Rodrigues você toma meu lugar aqui como é agora daqui a pouco volta o alete ali deputado sargento Rodrigues assuma aqui a condição da presidência então me parece que o presidente disse que a pessoa que teria condições de fazê-lo até para tentar salvar as 20 vidas da pousada eram 30 30 vidas da pousada essas poderiam ter sido salvas se essa sirene tivesse sido tocada se o responsável não estivesse almoçando ou se estivesse almoçando que alguém estivesse em seu lugar eu entendi mas infelizmente eu não conheço os detalhes dessa investigação porque eu acho que é claro que isso vai ter que ser apurado com toda a profundidade mas quem pode me responder quem na estrutura da Vale terá condições de me responder essa pergunta não é o senhor o senhor disse que o senhor não tem condições quem? na estrutura governança da Vale é tudo muito bem organizado portfólio maravilhoso as atribuições bem definidas então quem? poderá nos responder essa pergunta que eu fiz o senhor que o senhor disse que não é o senhor Salência o responsável a coordenação do plano de emergência é o senhor Marcos Conegundes da líquida e a partir todo esse processo de comunicação se ele fez para Itabira e Itabira eu infelizmente com toda a franqueza eu não consigo responder essa pergunta o senhor observa que a ausência da nós nunca saberemos na verdade se a Sirene tivesse sido acionada quantos mais funcionários que estavam nas imediações poderiam ter tido a vida preservada essa é uma pergunta que nós não saberemos porque a Sirene não tocou impossibilitando o mecanismo da luta pela vida foram 35 40 segundos eu estou na minha terceira pergunta Silmar foram 35 40 segundos até a lama atingir a área do refeitório e córrego do feijão foi este tempo em imagens já trazidas pela nossa CPI que rota de fuga foi essa que não possibilitou as pessoas fugirem é uma pergunta não parece mas é uma pergunta porque todas as demais questões já foram abordadas tanto pelo relator quanto pelo vice-presidente a minha enorme dificuldade é conseguir compreender a atuação da sua empresa de modo que possibilitou o assassinato de mais de 270 pessoas eu estou me dedicando a essa parte porque as demais já foram cumpridas pelos deputados que me antecederam havia uma rota de fuga que não possibilitou que as pessoas fossem salvas como é que a Vale consegue ter no seu plano de emergência uma rota de fuga que não possibilita as pessoas saírem do trajeto da lama é excelência eu não tenho como comentar eu desconheço essa questão de ter algum tipo de falha em rota de fuga eu não entendi você pode repetir excelência eu desconheço o detalhe dos planos de emergência principalmente de rota de fuga e eu não tenho essa informação de que teve falha nas rotas de fuga eu infelizmente não tenho como comentar essa pergunta se o mar teve falha 272 pessoas morreram não pode ter sido um plano perfeito eu estou assim eu estou evitando de fazer dar opiniões mas teve uma falha se não tivesse tido falha nós não estaríamos com pessoas até hoje desaparecidas dos 23 não encontrados vários ainda são funcionários da Vale tem funcionários da empresa que você trabalha que não foram encontrados ainda então falha houve mas o senhor disse que desconhece quarta pergunta Silmar na estrutura de governança da Vale qual é o mecanismo de controle dos processos da Vale exercido pela presidência da empresa eu não sei se eu entendi a pergunta mas a diretoria ela tinha toda a sua estrutura de reuniões periódicas com os diretores executivos onde eram tratados assuntos de interesses estratégicos eu não sei exatamente o que a senhora quer eu quero tentar entender é uma empresa que tem lucro líquido de 6,8 bilhões de dólares que tem uma dinâmica muito então própria de governança de controle de segurança e quem preside a empresa precisa ter mecanismos para identificar que está dando tudo certo como é que o presidente consegue ter a leitura de que todas as estruturas da Vale estão em plenas condições de funcionamento operação não há nada a ser corrigido como é que ele tem essa visão global da empresa Excelência se eu entendi bem além dos reportes diretos que são feitos via a estrutura a empresa tem toda uma estrutura de governança de auditorias internas auditorias externas todas as auditorias como tem também as auditorias de barragem tem também todos os outros processos e essas auditorias elas reportam não só para a diretoria mas também para o nosso conselho de administração então essa estrutura de checagem dos processos ela é feita via as auditorias tanto internas quanto externas e o senhor sabe me dizer se a barragem córrego do feijão foi objeto de alguma auditoria? exceto essas auditorias que são as contratadas para atender a portaria que são as auditorias da ANM eu não não sabia dizer não entendi a resposta porque existem as auditorias que são as auditorias para a autoestabilidade essas obviamente que eu sei fora essas auditorias outras externas visando a barragem B1 eu desconheço completamente o senhor questionado pelo vice-presidente da comissão deputado sargento Rodrigues disse que qualquer pessoa com conhecimento da gravidade da situação poderia ter acionado o interrompimento das atividades do complexo ou da barragem ou da mina poderia ter imediatamente cuidado disso não precisaria seguir uma estrutura hierárquica então supondo que eu fosse uma funcionária da Vale e sabendo que há ali um problema e que pode resultar em consequências graves qual é o protocolo para que haja a interrupção das atividades se for uma atividade relacionada a barragem tem que acionar a responsável técnica que é a Cristina e ela toma as providências de informar o coordenador do PBM que toma as providências do plano de emergência outras atividades que não relacionadas a barragem tem um responsável para cada operação seja na planta na abritagem na mina só que nesse caso específico a barragem estava inativa quer dizer não tinha uma operação a interromper naquele caso é um pouco diferente de uma situação seria de uma detecção de uma eventual situação de emergência acionar basicamente o plano de emergência não há que se interromper uma operação de uma embarragem que estava inativa então é possível que um funcionário tenha alertado ao seu superior hierárquico mesmo que verbalmente a preocupação problemas a identificação de dificuldades e esse superior hierárquico não tenha tomado providências a ponto de promover a retirada das pessoas promover a retirada dos funcionários elevar os níveis conforme o senhor nos explicou tecnicamente então é possível que algum funcionário tenha identificado problemas tenha remetido eles ao seu superior imediato e ainda assim nada tenha sido feito eu não acredito excelência até porque essa cultura de interdição naval é muito forte os funcionários eles têm sim autonomia para interromper qualquer operação e só depois informar não entende isso pode repetir qualquer funcionário ele sim tem autonomia para interromper qualquer funcionário tem autonomia para interromper qualquer operação e após agir após tomar a ação que ele faria uma informação para os níveis hierárquicos superiores eu compreendi isso o senhor disse qualquer um tem autonomia mas o senhor também me disse que qualquer funcionário que identificasse problemas deveria seguir isso ou me disse a quem deveria se reportando então o meu questionamento é por tudo que nós já trabalhamos nessa CPI é impossível que ninguém tenha visto nada aliás o deputado vice-presidente da comissão sargento Rodrigues leu um depoimento de alguém que morreu com o rompimento da barragem cujo filho relatou o diálogo que teve com esse funcionário da Vale com seu pai e que teriam testemunhas em relação a esse processo dizendo que as pessoas estavam identificando problemas é muito comum quando a gente vai a região a córrego do feijão a Brumadinho nós encontrarmos familiares de funcionários da Vale que dizem que o funcionário comentou alguma coisa sempre tinha um comentário de que tinha alguma coisa que estava tinha alguma anomalia alguma coisa que estava chamando a atenção então é impossível que numa magnitude de tantos funcionários de um de um de um complexo como esse ninguém tenha visto nada a dificuldade a dificuldade é compreender as pessoas podem ter sim reportado e aí em que pese o senhor disse que essa operação ela não teria impacto não é a primeira vez que nos é dito aqui não tem impacto 2% pode não ter um impacto econômico direto mas a a suspensão o acionamento de sirene a retirada de funcionários tem um impacto na imagem da empresa não tem pode não ter um impacto econômico direto então até que ponto não é uma pergunta é uma avaliação até que ponto a sua empresa vai mitigar sempre informar os reais riscos daquela operação porque os reais riscos colocam em credibilidade o próprio funcionamento das operações da sua empresa aqui no Brasil o presidente eu já concluí as minhas considerações em relação ao depoente muito bem agradecendo a deputada Beatriz deputado Noraldino senhor presidente nobres deputados a imprensa presente parênteses e familiares das vítimas depoente advogado cumprimento a todos minhas ponderações serão breves senhor presidente até porque grande parte dos questionamentos já foram realizados pelos deputados que me antecederam eu queria só senhor Silmar entre o dia 20 fazer algumas perguntas serão poucas perguntas mas eu queria que o senhor nós fizemos pedimos aqui a quebra de cílio telefônico já temos aqui vários e-mails que foram trocados eu queria que o senhor respondesse o seguinte entre o dia 23 e o dia 25 houve alteração do fluxo de comunicação do senhor para com os seus subordinados não 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 nesse sentido nesse período perguntando se teve alteração de fluxo o senhor teve aumentou o fluxo de contato do senhor com os seus subordinados houveram mais ligações o que eu posso afirmar do meu lado comigo não teve nenhuma alteração o que eu não consigo garantir são todos os outros porque cada um tem sua eu estou falando do senhor para com os seus subordinados de jeito nenhum nenhuma alteração o senhor não teve contato com os subordinados entre o dia 23 contato sempre tem mas não teve nenhuma alteração da frequência de contato não teve aumento no fluxo não o senhor como engenheiro de minas senhor Silmar o senhor deve ter acompanhado as denúncias que foram feitas nessa CPI sobre as irregularidades no processo de licenciamento ambiental eu acompanhei pela imprensa pela imprensa o senhor como engenheiro de minas o senhor tem conhecimento de que a legislação desde 2000 prevê o altiamento como ampliação de atividades e requer licenciamento ambiental o senhor tem esse conhecimento não excelência eu sei que a legislação ela mudou muito ao longo dos últimos anos nesse caso específico da B1 o conhecimento que eu tenho foi uma nota que eu vi da Vale explicando só para ser mais preciso o senhor tem conhecimento de que a ampliação o altiamento necessita de licenciamento ambiental o senhor tem esse conhecimento ou não tem o conhecimento que eu tenho que qualquer obra de altiamento ou de barragem nova ou de pelo menos não sei a partir de quando mas que demanda licença ambiental o senhor tem conhecimento que os altiamentos que foram realizados tanto pela pela Fertec quanto para a Vale os altiamentos foram realizados sem a devida licença ambiental o senhor tem esse conhecimento não eu desconheço essa informação o senhor não acompanhou as denúncias não eu acompanhei as denúncias mas eu não tenho como eu não sei onde está a verdade o que está regularizado se eventualmente tem alguma coisa a verdade é a falta de documento a falta de licenciamento ambiental que eu posso afirmar para o senhor que a empresa operou por vários anos em desacordo com a legislação ela altiou sem ter licença e o altiamento é considerado ampliação e requer licenciamento e não foi feito e não foi realizado tanto pela empresa Fertec quanto pela Vale o senhor como engenheiro de Minas o senhor deve ter essa ainda mais engenheiro de Minas deve ter esse conhecimento que desde 2000 os altiamentos são considerados ampliações de barragem requer licenciamento ambiental caso que não foi verificado na barragem B1 dentro do nós temos aqui aí presidente eu trago aqui uma informação importantíssima para essa comissão deputado Sargento Rodrigues deputado Beatriz Serqueira relator eu queria que a nossa consultoria pudesse colocar uma imagem aqui perguntar até se o eu queria a outra imagem de jangada essa aí é uma imagem senhor presidente ali está a mina de jangada embaixo está a barragem B1 que rompeu lá embaixo com uma distância aproximada aproximada de 3 km uma barragem a mina a mina de jangada da barragem B1 ao lado esquerdo ali ao lado esquerdo nós temos ao lado esquerdo não ao lado direito aí a mina corre do feijão e ao lado direito aí esse é o dado novo que eu trago senhor presidente para essa comissão ao lado pode colocar outra imagem está a mineradora Ibirité a MIB senhor presidente nós recebemos diversas informações desde a semana passada da frequência de detonações com volume com alto volume de explosivos ocorridos ao longo do ano de 2018 todo na mineradora Ibirité aí eu quero dizer aqui o que que tem a ver as explosões da mineradora Ibirité as detonações com o rompimento da barragem B1 nós temos aqui senhor presidente auditoria técnica da TUVSUD em relação a a barragem B1 um dos itens apontados pela TUVSUD eu vou ler aqui proibir detonações e restringir tráfego de equipamentos está aqui foi deputado sargento Rodrigues a recomendação da TUVSUD como a TUVSUD já colocou aqui e já apontou não só nessa CPI como nas outras CPIs no depoimento da Polícia Federal na Polícia Civil a fragilidade da sua auditoria uma vez que ela fala que foi pressionada pela Vale para testar a estabilidade senhor presidente é de extrema importância uma vez que essa CPI também levanta e auxilia na avaliação das causas do rompimento e dos gatilhos deputado sargento Rodrigues nós estamos verificando o seguinte uma mineradora que está aproximadamente a sua área de detonação aproximadamente 900 metros da barragem B1 que rompeu e segundo as informações que tem que ser verificada ser um objeto de pedido de informações aqui nós temos as informações que durante nas datas anteriores e no dia havia detonações da mineradora Ibirité e a Tuvisud a empresa de alto renome internacional reconhecida internacionalmente a informação que nós temos é que a Tuvisud em suas recomendações aí eu trago aqui senhor presidente duas falhas deputado sargento Rodrigues primeira deputado sargento Rodrigues primeira falha a Tuvisud ao recomendar a finalização a proibição das detonações nós temos que saber se a Tuvisud fez a mesma recomendação deputado sargento Rodrigues para a mineradora Ibirité ou se era de responsabilidade é lógico nós temos os técnicos aqui da Vale aqui está assinado deputados César Grandchamp Cristina Malheiros Camila Queiroz foram esses os funcionários da Vale que receberam um dos dos laudos da auditoria técnica de segurança da barragem é preciso é preciso a informação a CPI precisa da informação de que diante se diante dessas informações e da proximidade da mineradora Ibirité com a barragem B1 se em algum momento a mineradora Ibirité foi acionada tanto pelos técnicos da Vale quanto pelas empresas pela auditoria Tuvisud por essa pela Tuvisud ou pelos técnicos da ANM que fiscaliza a segurança da barragem e aí presidente eu peço aqui para que esses requerimentos nós estamos fazendo aqui um requerimento que são dados novos para que a CPI possa solicitar data local horário e volume das detonações realizadas pela mineradora Ibirité desde junho de 2018 até o dia 26 de janeiro de 2019 solicitamos também para que essas informações sejam para que nós tenhamos a informação também se diante desse laudo a Vale e aí seria mais uma irresponsabilidade da Vale se a Vale diante dessas informações se ela notificou ou solicitou que a ANM notificasse a mineradora Ibirité pelo risco de rompimento da barragem B1 então senhor presidente essas informações eu faço essa solicitação para que nós tenhamos aí essas informações e pergunto ao senhor Silmar Silva se o se o senhor Silmar tinha tinha conhecimento da mineradora Ibirité da proximidade da área de detonação da mineradora Ibirité em relação a essa primeiro a auditoria só colocou que não tinha informações sobre a auditoria não excelência e em relação a essa operação dessa mineradora eu também desconhecia eu estive naquele complexo lá duas vezes e mais uma vez eu sei que o deputado André Quintão perguntou o senhor a relação do senhor com a Tuvisud em momento nenhum qual era a relação do senhor qual era a frequência de encontros se tinha se o senhor tinha encontro com a Tuvisud se o senhor debatia com a Tuvisud não excelência eu nunca tive nenhum contato com nem da Tuvisud nem antes nem após a cumprimento e nem com relatório e nem com relatório muito obrigado senhor presidente deputado Gleicon Franco deputado Bartô senhor presidente primeiro queria aqui pedir desculpa pela quebra de decoro minhas expressões aqui enquanto o senhor Silmar falava porque ia deixar a gente muito perplexo tão perplexo mas tão perplexo que até esqueci de cumprimentar aqui a todos primeiro bom dia a todos especialmente as famílias das vítimas mas tão perplexo que é assim que me deu riso crise de riso a gente está falando de uma sirene que não tocou e pelo fato dessa sirene não ter tocado as pessoas perderam os 30 segundos que lhe restavam de vidas para tentar se salvar quando a gente está falando do pessoal que são seus colegas que são seus funcionários que é a sua responsabilidade as vidas deles estavam na sua responsabilidade e eles perderam as vidas essas vidas foram foiçadas porque não teve uma sirene para poder alertar 30 segundos antes isso daí todo mundo já sabia a gente já está sabendo que não tinha sirene que a sirene não tinha que tocar todo mundo já sabia as pessoas que tinham 4 minutos para poderem se salvar não foram salvas também porque essa sirene não foi tocada e a gente pensa assim pô teve falha na sirene teve negligência não souberam cuidar da sirene de neito a sirene devia estar com algum problema e que já é de causar assim extrema revolta só que aí me vem o diretor responsável pela segurança que me fala que é muito que preza a segurança acima de tudo falar que a sirene não tocou porque aconteceu um fato qual foi o fato que aconteceu o rompimento da barragem a barragem rompeu então a sirene não tocou que era justamente para alertar que a barragem ia romper é isso que o senhor falou para a gente que a sirene que servia para alertar que a barragem rompesse ela não tocou porque a barragem rompeu e era uma situação de emergência e acabou que não foi tocada a sirene então não dá para entender e você fala que você ainda tem não sei nem que chamo disso mas fala que é porque vocês são tão criteriosos tão rigorosos que vocês iriam tocar a sirene antes mesmo dela chegar a romper não vocês não estão sendo rigorosos não por causa que vocês deixaram um gap vazio falando que se ela rompesse rápido não ia tocar isso não é ser rigoroso então eu não sei se é realmente má formação se você sabia realmente o que você estava fazendo ali no seu cargo até porque várias perguntas que foram feitas aqui o senhor não tinha conhecimento não sabia etc então não sei se você ao fazer um plano de que a sirene é tocada só no nível 2 mas no nível 3 não iria tocar deixou isso de lado ou então é totalmente falta de senso não existe isso gente deixar perplexo deixar perplexo então desabafado primeiramente aqui porque realmente me deixou assim consternado eu vou até me recompor novamente aqui para começar minhas perguntas aí eu queria saber fala um pouquinho sobre sua função o senhor é diretor lá de operações o que que o seu cargo em seja qual que o senhor o que o senhor deveria estar fazendo lá na Vale excelência eu era o diretor do corredor sudeste cujas atribuições incluíam as minerações do quadrato ferrífero a estrada de ferro Vitória Mina os portos três portos em Vitória um de miné de ferro e dois de carga geral e dois portos de exportação de miné de ferro no Rio de Janeiro e quando o senhor é o diretor de operação o senhor tem que estar de olho na operação de todas essas essas questões vamos até até somente ali no na questão de barragens tá quais eram as suas funções que que eram atribuídas para você ficar de olho em barragens por exemplo qual que era o operacional que você tinha que dirigir ali excelência as funções eram distribuídas por responsabilidade e conhecimento técnico então existiam as funções de geotecnia as respostas de outras funções que não só de geotecnia no meu caso específico eu fazia para poder tomar conhecimento de como é que estavam as situações das barragens obviamente além das reuniões periódicas que se eventualmente tivesse alguma alguma situação era me reportada eu fazia questão de participar do fechamento das auditorias dos ciclos de auditorias de segurança das barragens então assim o senhor é diretor de operações por isso que eu estou falando que eu quero restringir somente a barragens uma dessas funções atribuídas era checar as seguranças das barragens correto? era checar os laudos das declarações de condições de estabilidade das barragens providenciadas pelas empresas auditoras mas aquelas barragens faziam parte da operação então tinha outras coisas que o senhor deveria olhar além da segurança dela as barragens uma operação de uma mina qualquer a barragem é só um dos processos produtivos sim mas aí nessa operação o senhor tem que estar analisando o que está sendo enviado para elas se ela estava parada como estava parada se ela seria descomissionada inclusive o senhor falou que tinha painéis aqui tratando sobre o descomissionamento delas queria saber o que mais que o senhor fazia qual era a sua função para analisar aquelas barragens o plano de descomissionamento do descomissionamento daquela barragem eu tive conhecimento até porque foi o objeto do Piazem do terceiro Piazem e era essa era essa a minha função acompanhar as declarações de estabilidade e eventualmente essas se tivesse algum projeto específico de descomissionamento as atividades mais operacionais eram tratadas pelas próprias operações também não poderia ser diferente tá então o senhor ficava exclusivamente para olhar a segurança das barragens no que se tange a operacional barragens exclusivamente olhar a segurança das barragens e funções que elas poderiam seguir há uma barragem que está ativa que vai receber rejeitos de talmina ali no caso era uma barragem inativa então é o que nós vamos fazer com essa barragem inativa vamos deixar ela quietinha ou nós vamos descomissionar ela é isso? não, excelência não foi isso que eu disse a atribuição de cuidar da segurança da barragem é a função lá de inspeção e monitoramento não é a atribuição da diretoria cuidar de segurança e de estruturas em particular a função da diretoria nesse caso era garantir e prover recursos necessários para que as equipes tomassem as ações que achassem necessárias e para isso o senhor recebeu os laudos informando as situações delas as condições delas para poder determinar se iriam fazer algumas intervenções excelência eu não recebi os laudos como eu já informei o que eu recebi era um relatório consolidado de todas as barragens da minha área deputado Bartô quer dizer então que o senhor tinha o dever de garantir os recursos não é isso que o senhor falou para a segurança monitoramento o papel da diretoria era prover recursos como de fato provínios agora o mais engraçado sabe o que é o senhor Silmar o senhor tinha essa função mas o senhor não tinha conhecimento de nada tudo isso acontecendo o senhor tinha o dever de garantir os recursos mas que recurso você não sabe de nada se não tinha problema nenhum calma que nós vamos chegar lá calma que nós vamos chegar lá por causa que os recursos o sargento Rodrigues é piosômetros é radar e por aí vai né enfim então já adiantando um pouquinho esses recursos são voltados até mesmo para os radares os piosômetros intervenções da barragem que deveriam ser feitas e etc aqui a gente está cansado de ouvir de todo mundo de se eu que não entendo nada de barragem passasse lá eu ia saber que aquela barragem estava para romper vendo rachaduras que era para tirar vacas comendo grama que ia tirar grama e aí a chuva lava aquela terra que segura o maciço da barragem o radar que apontava várias incoerências incertezas o tempo inteiro o piosômetro que parou de funcionar também então eu que sou leigo eu falo para que serve isso daqui ah isso serve para garantir a estabilidade da barragem mas não está funcionando ah para que serve isso daqui ah isso daqui serve para garantir se a barragem está movimentando mas está dando um tanto de falha eu que sou leigo ia falar pô precisa ter mais atenção aqui porque isso daqui pode estar para cair não é verdade isso não chegar para o senhor isso como eu já disse e a excelência isso nunca chegou até mim isso não chegou até o senhor tá antes do senhor ser diretor operacional qual que era o seu cargo anterior eu como eu já mencionei excelência eu já passei por várias posições na Vale eu quero saber o logo anterior a posição anterior durante aproximadamente dois anos era o diretor de planejamento diretor de planejamento também envolve barragens o diretor de planejamento é exatamente a posição que hoje ou pelo menos parecido do senhor Lúcio Cavalli é responsável pela toda a parte de estratégia do Minete Ferro mas envolve análise de barragem era uma estrutura excelência um pouco diferente do que tem hoje é porque até 2017 16 eu não quero saber como que é o que tem hoje eu quero saber o que o senhor fazia o senhor tratava com barragem no cargo anterior se o senhor me deixar eu explicar é porque anteriormente as diretorias operacionais cada uma delas tinha a sua própria geotecnia então a diretoria de planejamento ela não tem essa função que tem hoje que foi criada a posteriori essa gerência corporativa ela foi criada a posteriori então as próprias geotecnias das diretorias as geotecnias eram subordinadas às diretorias operacionais até o final até início de 2017 então na época que o senhor fazia parte de planejamento o senhor não tratava da parte de geotecnia então você não mexia com barragem ela foi reorganizada excelência até como uma das ações minhas no início de 2017 e eu mudei de posição em agosto de 2017 então esse período entre janeiro e agosto tinha uma função sim subordinada a mim de geotecnia corporativa eu entendi que foi mudado mas eu ainda não ouvi a sua resposta de forma clara na sua função de planejamento anterior ao carro que o senhor exerce o senhor lidava com barragens como eu mencionei excelência durante um período ele tinha a função sim de fazer a consolidação de todos os dados de barragem da área de ferrozes não só aqui em Minas Gerais então ao fazer isso o senhor claramente entende todas as questões que a barragem enseja e precisa de ter os seus cuidados excelência com todo respeito não é atribuição do diretor conhecer detalhes técnicos de funções específicas isso é impossível mas o senhor o cargo anterior do seu era diretor desculpe eu não entendi do planejamento era diretor diretor de planejamento tá antes de ser diretor de planejamento então qual era o cargo anterior por aproximadamente oito anos eu fui responsável pela área de implantação de projetos na Vale a construção das grandes obras o projeto S11D o porto novo lá em Carajás a duplicação da cidade de Ferra Carajás era essa a minha responsabilidade ok eu tava perguntando isso só pra saber até onde que tinha conhecimento porque as vezes a gente tá numa função que a gente não tem tanto contato mas pra gente chegar naquela função a gente precisa de um currículo até chegar naquela função e ao longo desse currículo poderia ter envolvido o caso de cuidar de barragem e sendo assim o senhor teria mais conhecimento sobre a questão em específico o senhor comentou sobre o descomissionamento tinham vários quadros nos painéis estavam sendo discutidos se estava previsto o descomissionamento ou não então eu queria saber se estava sendo discutido o descomissionamento eu queria saber se chegou a ter uma previsão de quanto seria o início do descomissionamento excelência o projeto conceitual ele foi concluído em setembro foi apresentado no painel de outubro e a licença ela foi obtida em dezembro de 2018 após a obtenção da licença o projeto executivo ainda estava em laboração precisava concluir o projeto executivo porque o projeto que existia era conceitual que só foi respaldado em outubro pelos especialistas então precisaria ainda concluir o projeto executivo para iniciar então as obras a expectativa era que ainda ao longo do ano de 2019 se iniciasse o descomissionamento mais no começo mais no final era o tempo necessário para fazer o projeto executivo e esperar o período normalmente de obra se faz no período mais seco então eu imagino que seria a partir do segundo ou terceiro trimestre entendi o senhor cuidava especificamente essa parte de descomissionamento correto? o projeto de descomissionamento era elaborado pela diretoria do meu colega Lúcio a elaboração do projeto toda essa parte mais técnica de desenvolvimento de projetos era feita pela diretoria de planejamento do meu colega Lúcio mas a diretoria de planejamento fica abaixo da diretoria operacional não, não nós somos pares ok qual que é o nome da pessoa? Lúcio Cavalli tá ok sim, sim o senhor também comentou que tem as reuniões que toda a questão da segurança das barragens são passadas em reuniões formais sobre a própria segurança das barragens o senhor recebe laudos especificando ou um laudo só garantindo estabilidade ou não? não, não excelência o que eu recebo e recebi por exemplo ano passado duas apresentações mostrando do fechamento das auditorias sempre de maneira agregada e não estrutura por estrutura então nós tivemos uma reunião após o ciclo de março e depois após o ciclo de setembro e essas apresentações inclusive se for interesse eu posso inclusive deixar à disposição da comissão porque elas sempre mostram não percorre estrutura por estrutura mas o senhor é responsável pela segurança da barragem e está me falando que só teve duas reuniões anuais para discutir a segurança da barragem ao final de todos os ciclos de auditoria eu recebi as apresentações do que os auditores identificaram nas áreas o ciclo de auditoria durava quantos meses? as auditorias eram no caso específico do ano passado foi um pouco diferente porque teve as dispersões regulares que foram março e setembro e teve também para algumas barragens as revisões periódicas mas normalmente elas são semestrais ou seja o senhor é responsável pela segurança de barragem e recebia e fazia apenas duas reuniões por ano mais ou menos a segurança das barragens é feita na ponta junto com o pessoal de inspeção e monitoramento ok e hora nenhuma que o senhor já repetiu várias vezes aqui o senhor teve acesso às falhas do piosômetro as questões dos radares e nada não, excelência o único evento que eu tive conhecimento foi o do 15º DHP tá o senhor também afirmou que a barragem estava seca que para o seu conhecimento a barragem estava seca era isso? após o evento que nós fomos atrás para saber o que estava acontecendo nós vimos o gráfico de pressionamento os piosômetros indicavam que a barragem continuava continuamente a ser depressionada nós tivemos vistoria da FEAM lá em novembro os piosômetros indicavam que depressionamento é redução da linha fêmea então o senhor tinha acesso às leituras do piosômetro eu recebi após o evento da ruptura enfim mas anteriormente então o senhor só ficou sabendo que ela estava seca depois que ela rompeu? depois depois que teve o fato nós recebemos essas informações eu vou deixar as fotos e o relatório da vistoria aí então o senhor é responsável pela operação em sistema sudeste da Vale o senhor Cavalli disse na CPI de Brumadinho da Câmara Federal no dia 11 do 6 que ele era o responsável pela análise técnica e estratégica da aquisição e tecnologias da New Steel qual o papel do senhor na aquisição da New Steel? Nenhum excelência nenhuma o senhor Popim afirmou na CPI que a tecnologia da New Steel foi adquirida exclusivamente objetivando a recuperação de rejeitos da Vale fora do Brasil em razão do alto custo de energia de nosso país o senhor confirma essa afirmação? excelência como eu mencionei essa negociação a área de desenvolvimento de negócios não era atribuição das operações porque o que a gente tem de informação é que a Vale considerou o uso da tecnologia da New Steel nos rejeitos do sistema sudeste queria saber se o senhor como responsável pelo sistema sudeste sabia que tinha uma tecnologia sendo comprada para ser utilizada no seu sistema da sua responsabilidade para fazer os descomissionamentos e tratamento de rejeitos sim excelência a New Steel ela tinha uma planta piloto lá em fábrica que estava testando minérios in situ para beneficiamento então o que eu sabia que existia essa planta piloto uma planta semi-industrial que estava testando a tecnologia mas não estava usando nos testes nenhum rejeito era material in situ era o proveniente da mina mas o senhor como responsável do sistema sudeste não foi hora alguma pedido algum relatório tido alguma conversa para saber a necessidade da utilização de uma tecnologia nova para tratar dos rejeitos das barragens que estavam sobre o seu sistema excelência no caso da New Steel eu não vejo pelo menos nunca chegou até mim nenhuma correlação de uso de rejeito para beneficiamento no caso dos rejeitos da Vale a Vale tinha seus laboratórios próprios desenvolvendo tecnologias para reaproveitamento de rejeitos mas sempre com tecnologias próprias então as tecnologias eram próprias não era a tecnologia da New Steel para tratar de rejeitos no sistema sudeste que o senhor está falando é o que eu tenho conhecimento e se eu tenho conhecimento se eu como responsável do sistema sudeste então é a pessoa com quem realmente está a responsabilidade de saber se sim ou não então se o senhor não tem conhecimento não existe isso é isso? como eu disse os contratos todos com a New Steel e as aliações sempre foram feitos por uma outra diretoria o que a gente fazia porque a gente estava na operação tinha uma planta piloto e a gente demandava para a operação e desabastecer aquela planta piloto com material em situ nunca foi pedido para a operação colocar rejeito lá isso eu de fato eu desconheço a Vale afirmou no processo da CAD relativo à aquisição da New Steel que o valor pago pela Vale de 2 bilhões de reais espelhou os ativos da New Steel e também a expectativa futura de rentabilidade com o uso da tecnologia do New Steel nos rejeitos do sistema sudeste ou seja a Vale considerou para valorar a New Steel os rejeitos contidos das barragens do sistema sudeste no qual o senhor é responsável os rejeitos contidos da barragem B1 do córrego do feijão foram considerados nesse evaluation da New Steel essa aliança eu desconheço também essa o senhor imagina quais outros que poderiam ter sido considerados de acordo com essa afirmação no CAD essa aliança de novo eu não participei dessa negociação com a New Steel qual que é o total de metros cúbicos de rejeitos que tem no sistema sudeste de barragens você tem esse valor por alto não tem essa informação de cabeça essa aliança infelizmente se você fosse chutar a barragem B1 era uma bem considerável a barragem B1 era uma barragem considerada de médio porte quantas de médio porte quantas de alto porte no sistema sudeste essa aliança ao todo são 99 barragens 73 dessas barragens em operação e as barragens só um minutinho 99 barragens 73 em operações 73 em operações só um minuto então nós temos aí um gap aí de 26 barragens que estavam paradas barragens in operações in operações in operações eu não tenho então seriam apenas essas que seriam descomissionadas de acordo com o que está falando aqui no Cade eu quero saber dessas 26 barragens que estavam inativas qual que era o porte delas só essa aliança que é importante quando a gente chama de barragem diques por exemplo de contenção de sedimentos também está na categoria barragem mas isso seria de pequeno porte são pequenos portes mas que não tem também minério não tem nem rejeito são contenções eu queria saber só de grande e médio porte por favor eu não tenho essa informação de cabeça mas se for importante obviamente eu posso providenciar não tem problema quanto a isso eu gostaria que o senhor pudesse mandar isso para a gente mas por alto claro por alto sem se comprometer com a resposta não tem problema entre essas 26 que estavam que estavam inoperantes quantas são de de tamanho grande quantas que são de grande porte eu vou usar o critério do próprio da ANM de classificação de porte não, não, mas eu estou curioso das 26 paradas quantas que são grandes portes são são poucas excelência menos de 5 é, talvez e de médio porte pode-se falar que menos de 5 também as de médio de pequeno porte a maior parte delas são todas dicas de contenção de sedimentos tá o que que seria uma grande porte mais ou menos quantos milhões de rejeitos 50 milhões de metros cúbicos acho que se não falo a memória o critério acho que é acima acima de 25 milhões de metros cúbicos que eu corrijo de estar cometendo algum engano ok obrigado é o senhor tem conhecimento se a empresa Grim Metal Solutions Ambiental tem ou teve contrato com a Vale em conexão com a barragem B1 no córrego de Feijão não não tenho conhecimento tá o senhor tem conhecimento se a Grim Metal Solutions Ambientais firmou o contrato com a Vale em qualquer tempo objetivando a recuperação exploração ou prestação de serviços na barragem B1 não essa aliança desconhece ok obrigado presidente pela deputado sargento em seguida deputado Noraldino eu também deputado André eu peço que sejam objetivos porque nós ainda temos a segunda oitiva a ser feita no dia de hoje deputado sargento depois deputado Noraldino para terminar deputado André presidente falarei no máximo três minutos presidente no máximo senhor senhor Márcio depoimento do senhor prestado na câmara no dia 11 de junho de 2019 na página 21 o senhor faz a seguinte referência quando indagado é lá em Brasília desde 2016 iniciamos um programa muito grande crescimento dos investimentos em gestão de barragens então eu posso assegurar que nunca faltaram recursos para gestão de barragens primeira vez o senhor cita a questão da segurança de barragens na página 22 o senhor fala o seguinte então segurança sempre foi uma prioridade não só minha mas de todos os gestores que trabalham comigo página 23 o senhor diz o seguinte eu sempre fui muito dirigente com segurança não só de barragens mas de todas as outras atividades e essa reunião excelência ela sempre e essa reunião excelência ela sempre inicia pelo tema de segurança página 31 duas menções nessas reuniões que eu sempre fiz com a minha equipe o primeiro assunto sempre foi segurança no mesmo parágrafo ainda mais adiante aliás na nossa gestão em relação a segurança qualquer funcionário pode tomar atitude e interromper a operação a qualquer momento mais abaixo o que eu posso dizer em relação a minha gestão como diretor é que segurança para mim sempre foi uma prioridade menciona na página 33 mas duas vezes sexta vez nossa preocupação sempre foi garantir a estabilidade das estruturas mais abaixo como eu já mencionei aqui nas reuniões semanais de segurança que tratavam da segurança nas reuniões mensais nosso comitê de prevenção e fatalidade em nenhum momento chegou até a mim para qualquer demanda ou qualquer necessidade relativa a essas instalações prediais falando da estrutura abaixo do talude página 37 qualquer ação que diz respeito a segurança do trabalho para mim sempre é uma prioridade página 38 excelência eu trabalho na Vale como eu mencionei desde 96 portanto estou completando 23 anos agora em julho julho o que eu posso assegurar a vossa excelência é que em nenhum momento faltou recurso para o assunto segurança tudo que nós demandamos todos os recursos que as gerências demandaram e aqui faço a seguinte pergunta seu presidente ao senhor Lúcio Cavalho ele mencionou segurança nove vezes no depoimento dentro da câmara dos deputados março 2017 celebrado contato de análise de risco monetizado 8 de março Tércio Andrade informa César Granchem com alteração no radar interferométrico e recebe como resposta vamos com calma que eu andoia de barro 20 de março resultado da análise de risco monetizado da barragem 20 de abril aprovação do laudo da análise de risco monetizado 8 de junho resultado da análise de revisão periódica da TubiSúdio 11 de junho fraturamento hidráulico ou seja aqui nós temos deputado André Quintão uma série de fatos concretos que trazer aqui nós mostramos o depoimento do senhor Fernando Henrique Barbosa que fala que a barragem estava soltando lama para tudo quanto é lado e ele cita sete meses antes do estouro da barragem sete meses antes é o mês de junho é o fraturamento hidráulico foi quando deu o problema que o pai dele foi chamado às pressas 10 horas da noite o senhor Silmar Silva o senhor diz aqui nove vezes no depoimento da câmara que tudo que era segurança o senhor tinha uma preocupação o senhor começava todas as reuniões falando de segurança e aqui o senhor chega na CPI aqui da assembleia e fala que não sabia de nada que não recebeu relatório que não viu nada que não ouviu nada que não sabia de absolutamente nada eu pergunto se o senhor tinha recursos e o senhor fala que eu não citei o senhor fala que quintuplicou o senhor fala aqui no depoimento que quintuplicou o investimento em segurança onde porque o senhor é diretor e o senhor tem competência para liberar esses recursos e o senhor chama para si a responsabilidade quando o senhor fala de recursos isso aqui está no depoimento do senhor se o senhor quiser eu ler até o trecho eu pergunto o senhor onde o senhor investiu esses recursos em segurança da barragem B1 onde foi excelência aproveitando a menção que o senhor fez em relação eu gostaria que o senhor fosse bem objetivo na minha na minha na resposta em quais lugares quais equipamentos quais ações quais projetos quais medidas o senhor investiu em segurança na barragem B1 da mina Corrego do Feijão excelência o que eu posso dizer como diretor é que todas as demandas que foram que chegaram até mim em relação a segurança a gestão a monitoramento não só da B1 de qualquer outra barragem nunca questionei eu sempre aprovei sem questionamento eu sempre levei para a diretoria quando a alçada não era minha para aprovação e posso afirmar com convicção todos os recursos foram aprovados se o senhor me permite eu vou mencionar um número o ano 2016 eu investi em saúde e segurança nós investimos eu não estava lá ainda na diretoria 141 milhões de reais em 2018 o meu primeiro ano completo lá 2016 onde? qual barragem? em segurança saúde e segurança não temos saúde e segurança excelência aqui é a nossa CPI da barragem B1 e eu perguntei para o senhor na barragem B1 que o senhor investiu? excelência eu não fazia investimento individualizado eu provia recursos de uma maneira agregada sob demanda das áreas operacionais e toda vez que pediram recursos foram liberados sem questionamento o senhor não respondeu eu vou perguntar de novo o senhor quintuplicou os investimentos de segurança da barragem desse volume de recursos que o senhor quintuplicou e aí eu sei que o senhor é da região sudeste sul-sudeste em relação a barragem mina córrego do feijão B1 quais foram as ações os projetos que o senhor investiu em segurança e monitoramento de barragem quais? excelência eu não tenho esse nível de detalhe até porque não é minha atribuição mas o que eu sei é que as barragens todas as barragens receberam os recursos em relação a B1 o que me foi informado que todas as recomendações que estavam em auditorias ou foram cumpridas integralmente ou estavam em cumprimento com o prazo combinado com as auditoras é isso que eu posso garantir presidente olha o que o senhor Lúcio Cavalho fala na página 21 desculpa Silmar Magalhães Sil no caso específico da diretoria do corredor sudeste nós saltamos do investimento em gestão de 26 milhões de reais em 2015 para 216 milhões de reais no ano passado no ano de 2018 é um saldo de oito vezes me perdoe eu falei que entuplicou aqui mas foram oito vezes eu vou perguntar de novo para o senhor o senhor está escorregando está esquivando da resposta em relação ao monitoramento de segurança da barragem B1 mina córrego do feijão desses recursos que saltou oito vezes mais quais foram o quantos qual foi o montante de recursos quais foram as ações projetos e programas em monitoramento de segurança de barragem da barragem B1 quais foram excelência eu não tenho essa informação de cabeça o que eu posso dizer é que todos os recursos foram aprovados e foram executados pelas aulas operacionais presidente como podemos perceber aqui é chega a ser falta de caráter de uma pessoa que veio aqui fala que investiu oito vezes oito vezes zomba zomba dos familiares achando que deputado aqui está fazendo papel de bobo eu disse para o senhor que antes vir a essa CPI eu li o depoimento do senhor na câmara no senado li todos os depoimentos que faziam referência ao senhor todos aqueles inclusive os subordinados e superior eu sabia porque Peter Popico esteve aqui eu sabia que ele reunia com o senhor a sexta-feira e tratava desses assuntos e o senhor vem aqui achando que só tem deputado que é bobo o senhor diz nove vezes que investe em segurança de barragem chega aqui o senhor não sabe o que o senhor sabe o senhor não sabe de nada infelizmente presidente não sabe de nada eu encerro as minhas considerações deputado Noraldino senhor presidente é só para concluir os nossos levantamentos senhor presidente como o senhor se o Marcio não teve acesso eu queria entregar o senhor aqui se o senhor puder dar uma lida rapidamente nesse relatório como o senhor informou deve ser a primeira vez que o senhor teve acesso a esse relatório o senhor vai ver no item aí embaixo nas recomendações a recomendação é expressa solicitando a proibição de detonação pela Vale queria perguntar o senhor como engenheiro de minas nós temos aí duas minas da Vale próximas a barragem B1 Jangada e Corrego do Feijão e a mina Corrego do Feijão eu queria perguntar ao senhor o seguinte é razoável e elas estão mais distantes ainda do que a MIB um relatório desse aí é razoável que a MIB deveria ter sido comunicada se o senhor estou falando dos funcionários da Vale tendo essa informação aí não seria lógico eles interagirem com a MIB parar a detonação da MIB também ou avisar o órgão competente a ANM eu poderia afirmar isso de fato eu não vi o detalhe mas por hipótese se tem essa auditoria delimitou um raio alguma coisa que tivesse que ser evitado eventualmente dentro desse raio teria que ser de alguma forma ter ser avisado por hipótese e como nós temos a informação que está sendo verificada que continuaram as detonações continuaram na MIB de quem seria a responsabilidade ou é responsabilidade dessas pessoas da Vale que aí assinaram da TubiSute ou é responsabilidade de ambas tanto da TubiSute quanto da Vale eu queria só para ter a informação porque a Cristina Malheiros recebeu o senhor César Grandchemp e a Camila de quem seria a responsabilidade das detonações continuarem lá na MIB de novo eu não sei eu acho que a questão do raio não está muito claro mas a operação local quer dizer as gerências operações locais elas que fazem as interfaces com as outras operações vizinhas é assim que funciona quer dizer você tem um gestor que tem a RT lá da mina e que ele faz essa interlocução não só institucional mas também com relacionamento com vizinhança no fundiário eventualmente operações e comunidades e o senhor não saberia informar se houve o compartilhamento dessas informações pelo que eu estou lendo aqui eu enxergo um pouco de perto mas está constando aqui que foi informado verbalmente para as operações vizinhas vizinhas para a Vale para a Vale para a Vale a Vale proibiu está dizendo aqui a Vale aí eu teria que de fato a excelência olhar com detalhes aí eu só reforço para finalizar a necessidade se houver a possibilidade de aprovação desses documentos hoje muito obrigado senhor presidente a André senhor Silmar uma das coisas entre as várias omissões atrocidades cometidas nesse processo no meu entendimento é a permanência das instalações unidades administrativas e refeitórios em uma zona de inundação com menos de um minuto de autossalvamento e esse assunto ele tem sido muito tratado inclusive nos depoimentos queria até antes informá-lo que em caso de dúvida de depoimentos nós temos aqui o mecanismo da acariação a polícia civil o senhor Alexandre Campanha fez a seguinte afirmação sobre isso Alexandre Campanha da gerência corporativa tinha conhecimento de que havia estruturas administrativas e refeitório da empresa abarcados na mancha da inundação representada nos estudos que a realocação de tais estruturas e refeitório não é atribuição dele Alexandre Campanha competindo a gerência executiva operacional e a respectiva diretoria operacional palavras do senhor Alexandre Campanha na polícia civil liderada respectivamente por Rodrigo Melo e Silmar Silva perguntado a ele Alexandre Campanha qual o sentimento que teve ao tomar conhecimento de que a mancha de inundação em caso da rompinha da barragem B1 poderia atingir o refeitório centro administrativo e consequentemente saifar vidas o senhor Alexandre Campanha respondeu que se sentiu incomodado com tal fato que diante disso aí deputado Gustavo Beatriz Rodrigues o senhor Alexandre Campanha disse o declarante o declarante se recorda de que em certa ocasião manteve conversa informal com o senhor Silmar diretor de operações e que Silmar também se mostrando preocupado disse que teria que ser analisada tal situação ou seja o senhor Alexandre Campanha fez essa menção e o senhor Silmar falou que ia analisar o senhor analisou essa questão com quem qual foi a consequência dessa análise quais foram as providências tomadas em relação a essa análise ou o senhor Alexandre Campanha inventou isso no depoimento da polícia civil excelência eu nunca tive essa essa conversa com o Alexandre até porque assuntos de segurança na minha diretoria sempre foi tratada de maneira formal nas reuniões formais e assim que eu conduzi a gestão da minha diretoria o senhor já teve contato com a ex-ministra Helen Grace não excelência ainda não sei que ela está conduzindo uma investigação mas ainda não não tive oportunidade de conversar com ela o senhor ainda não foi ouvido no processo de investigação interno da Vale não ainda não foi ouvido no mês de janeiro foram realizadas leituras manuais dos piesômetros e dos indicadores de nível de água de janeiro a barragem desculpa se foram realizadas leituras sobre o nível da freática em janeiro de 2019 eu não tenho essa informação também não tem informação bem presidente eu queria encerrar aqui acho que já temos o próximo depoente agradecendo também aqui na apresentação o vídeo a TV Assembleia fez a identificação ali da da Cachoeira a gerência de comunicação em mídias digitais da Assembleia também auxiliar o trabalho da consultoria e assessoria e reitero aqui as palavras do deputado sargento Rodrigues enganam-se aqueles que acham que a transferência horizontal de responsabilidades e a blindagem de escalões superiores irá prejudicar o trabalho da CPI porque nós temos dados elementos depoimentos estudos documentos que revelam exatamente as responsabilidades gerais e as específicas muito obrigado muito bem eu vou suspender a reunião para nos pedirmos do primeiro depoente já pedindo a assessoria que traga o senhor Lúcio Flávio Cavalli também para iniciarmos a segunda oitiva muito obrigado são suspensos os trabalhos antes disso agradecendo a presença mais uma vez que é sempre constante que o senhor Marcos Ribeiro Botelho é auditor fiscal do trabalho da superintendência regional do trabalho emprego em Minas que vem hoje como ouvinte colaborador desta CPI agradecendo os deputados Sargento Rodrigues André Quintão Glaicon Franco Bruno Engler e a deputada Beatriz Serqueira a presidência comunica ao depoente ouvido na qualidade de investigado que todos os direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado a presidência indaga ao investigado se já teve o contato com o senhor advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo não é necessário consulta já tive acesso indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá as perguntas formuladas pela comissão responderei todas as perguntas já agradecendo pela presença e colaboração relembra ainda aos colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovado por essa comissão em sua arguição convocado deverá ser tratado com devido respeito sem agressividade truculência ou deboche desta vez não seguiremos o que é a praxe na comissão vamos iniciar os questionamentos pelo vice-presidente desta comissão e não pelo relator então com a palavra do deputado sargento Rodrigues para os seus questionamentos Obrigado presidente também serei objetivo vossa excelência pode ter certeza a primeira pergunta que eu faço ao senhor Lúcio Cavalli qual o cargo ocupado pelo depoente na Vale e quais as atribuições deste cargo é perfeito eu senhor presidente eu gostaria de fazer um breve resumo da pode fazer um breve resumo que vai responder a pergunta de vossa excelência peço que seja bastante objetivo e que fale ao microfone sempre porque essa reunião está sendo gravada por gentileza primeiro eu gostaria de expressar as sinceras condolências às famílias das vítimas do rompimento desta barra e dizer que estou profundamente consternado com a perda de vidas de nossos colegas e de todas as vítimas que esse rompimento causou eu sou formado em engenharia de minas trabalho na Vale há 14 anos nesses 14 anos exerci o cargo de analista de negócios gerente de planejamento estratégico gerente geral de planejamento de longo prazo e por fim diretor de planejamento e desenvolvimento de ferrozes e carvão com atuação no Brasil e no exterior em agosto de 2017 eu assumi o cargo de diretor de planejamento e desenvolvimento e requeri voluntariamente o meu afastamento em março desse ano atendendo uma recomendação das autoridades a minha diretoria possui oito gerências executivas 25 gerências diárias ligadas às respectivas gerências executivas totalizando dois mil funcionários no Brasil e na África a principal atribuição desta diretoria é dar a visão geral dos negócios dentre as gerências sob a minha diretoria estavam as seguintes atribuições desenvolver planos de produção de longo prazo desenvolver e conduzir a estratégia de ferrosos desenvolver projetos de engenharia para atender os planos de produção apoiar a condução dos negócios no longo prazo centralizar e padronizar as informações de estruturas geotécnicas e desenvolver novas tecnologias e novas formas de processamento mineral como diretor meu papel era dar a linha gerais de atuação com o foco em desenvolvimento de projetos para 10 20 30 ou 40 anos ou mais isso se dava através do desenvolvimento de projetos futuros para definição da macroestratégia do negócio dentro desse planejamento estratégico estavam concebidas 40 minas 4 ferrovias 9 portos sendo que 5 deles de minério de ferro esse planejamento estratégico não compreendia a execução dessas operações que ficavam a cargo de outras estruturas o modelo de governança da Vale e hierárquico com papéis e responsabilidades bem claras com uma delegação de atribuições e responsabilidades baseadas no princípio da confiança e da competência posterior ao rompimento da barragem da Samarco a Vale tomou uma série de medidas visando melhorar o modelo de gestão das barragens foi duplicada a equipe de especialistas em geotecnia sendo que 60% dessa equipe possui mestrado ou doutorado aumenta em 180% dos investimentos em gestão de barragens comparando 2015 com 2018 plantou a rede sismológica para monitoramento de eventos sísmicos criou o comitê de lideranças de geotecnia criou o painel de especialistas nacional e internacional com especialistas em liquefação riscos e outras áreas de especialização iniciou também o processo de inspeções cruzadas realizadas pelos mais experientes profissionais da Vale geotécnicos da Vale e contratou algumas das maiores empresas nacionais e internacionais de auditoria para garantir isenção de independência eu gostaria de agradecer por poder ser ouvido por esta comissão e desde já me colocar à disposição de vossas excelências para responder o que estiver dentro do meu limite de conhecimento obrigado presidente eu vou aproveitar que o senhor Lúcio Cavalli disse aqui que dirigiu-se aos familiares dando as suas sinceras condolências e um profundamente consternado com a perda dos familiares eu quero ver se ele realmente está consternado mesmo se ele vai realmente contribuir como ele disse aqui que vai contribuir eu perguntei ao senhor quais eram as atribuições do cargo do senhor então as principais atribuições da minha área como eu eu li eu comentei então era a condução da macroestratégia certo de planejamento estratégico a condução do negócio a visão de 10 20 30 40 anos desenvolvimento de projetos de produção de engenharia de produção desenvolvimento de rotas de processos e novas tecnologias a centralização e a padronização das informações das estruturas geotécnicas em relação a mina córrego do feijão B1 qual era as atribuições do senhor as atribuições da gerência executiva de planejamento estratégico desculpe de estruturas geotécnicas ela era responsável a minha área era responsável por fazer a contratação das empresas que iriam fazer a auditoria a contratação da empresa e fazer os nossos meus funcionários os funcionários dessa gerência executiva eram responsáveis por conduzir o processo e apoiar no desenvolvimento desculpe apoiar no desenvolvimento do processo a contratação da empresa Tuvisud foi a área do senhor diretoria do senhor veja bem eu assumi a diretoria em agosto de 2017 essa empresa foi contratada para realizar algumas atividades e especificamente para a questão da auditoria ela foi contratada pela gerência executiva de estruturas quando ela foi contratada eu não sei exatamente não posso precisar exatamente a data mas acredito que tenha sido contratada por volta de meio de 2018 motivado segundo a informação que eu ouvi a respeito do nas oitivas que foram feitas que ela foi contratada motivada por uma necessidade de atendimento numa portaria 7389 se o senhor passou a ser o gerente de planejamento a partir de agosto de 2017 como é que o senhor ouviu dizer que ela foi contratada em meados de 2018 o senhor não é o diretor da área a área que contratou é subordinada ao senhor senhor deputado nós temos na minha diretoria nós temos dois mil funcionários oito gerências executivas atuação no Brasil e no exterior eu tenho dentro da minha diretoria mais de mil contratos e como eu falei dentro da Vale nós temos uma estrutura muito clara nós temos uma estrutura muito clara definidos com papéis responsabilidades e níveis de alçada este contrato efetivamente ele foi executado pela área de estruturas geotécnicas e nem todos os contratos chegavam especificamente essa área de estruturas geotécnicas está subordinada a qual diretoria ela está subordinada a minha diretoria a diretoria do senhor sim ela está subordinada a minha diretoria mas como eu relatei nós temos níveis nós temos níveis de alçada de contratação de aprovação de contratação e um gerente executivo aprova até nove milhões de dólares e um gerente de área aprova o gerente executivo responsável pela contratação da Tuvisud o nome dele vossa excelência se me permite eu só gostaria de concluir não não eu é porque eu sou muito objetivo e nós temos muitas perguntas e eu estou entendendo que o senhor está delongando demais nas respostas eu queria objetividade por favor o gerente executivo responsável pela contratação da Tuvisud o nome dele o gerente executivo responsável é Alexandre Campanha Alexandre Campanha quem é seu superior hierárquico na Vale só o nome e a função por favor meu superior hierárquico dentro da Vale é Peter Popinga diretor executivo de Ferrozes e Carvalho acima dele acima do Peter Popinga nós temos o senhor Fábio Schwartz que é o presidente da imprensa abaixo do senhor quais são os níveis de jerárquicos abaixo do senhor em relação a mina córrego do feijão com relação a estrutura da mina córrego do feijão senhor deputado em relação a mina córrego do feijão eu não tenho nenhuma atribuição específica aquela barragem o que eu tenho é o seguinte o que era responsabilidade da área de estruturas geotécnicas é a contratação de empresas para execução de auditorias de aproximadamente 140 barragens então não existe vossa excelência especificamente uma estrutura dedicada a feijão o que existe sim é uma estrutura que fazia a contratação de empresas para realização de auditorias de certificação o laudo emitido pela empresa Tuvisut que atestou a estabilidade que não existia cujo depoimento e as informações aliás depoimento não cujas contribuições do delegado da polícia federal doutor Luiz Augusto que conduz o inquérito da polícia federal que já inclusive anunciou o indiciamento da Vale enquanto pessoa jurídica por hoje documento falso e da Tuvisut também pela questão da emissão do laudo falso o laudo emitido de estabilidade pela Tuvisut esse laudo o contrato referente a Tuvisut sobre esse laudo pertencia a qual diretoria vossa excelência esse laudo emitido por essa empresa e por outras barragens a contratação eu estou falando do laudo da Tuvisut da barragem B1 específico perfeito a contratação da empresa é atribuição da área da gerência executiva de estruturas que neste caso é o senhor não nesse caso o senhor Alexandre Campanha subordinado a quem subordinado a minha diretoria porém é muito importante deixar claro não é atribuição dessa gerência executiva a responsabilidade pela emissão desse laudo é importante ressaltar que a contratação é feita e é feita a gestão não só para essa estrutura mas sim para estruturas no quadrilátero ferrífero em Corumbá em Carajás numa série de outros estados o senhor já foi até a mina córrego do feijão o senhor conhecia o complexo não não conhecia eu estive eu fui contratado na Vale em 2004 logo que eu fui contratado eu rodei todas as estruturas naquela época como analista de negócios eu estive por cerca de duas ou três horas nessa estrutura foi a única vez que eu estive na mina córrego do feijão com qual frequência se reunia ou tinha contato com o Fábio Schwarzman Peter Popinga eu tinha contato com o Fábio muito pouco contato com o Fábio eram demandas primeiro especificamente com o Fábio não tinha reuniões individuais na verdade tinha reuniões para tratar de negócios condução quando do colegiado efetivamente era demandado da diretoria executiva e com o senhor Peter Popinga a mesma coisa quando tinha necessidade de tratar algum assunto quando havia necessidade de conduzir vamos dizer alguma discussão videoconferência reuniões presenciais algo relacionado a negócios em relação com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com Alexandre Campanha Joaquim Toledo Rodrigo Melo Renzo Albiere Marilene Lopes César Grandchemp e Cristina Mariano com o Alexandre Campanha isso é senhor deputado é oportuno porque o Alexandre Campanha fazia parte da minha estrutura todos e a Marilene Lopes desculpe todos os outros que foram citados nenhum faz parte da minha estrutura então com o senhor Alexandre eu tinha reuniões mensais reuniões de desempenho com ele e com todos os gerentes executivos onde era tratado uma reunião de performance questão financeira questão assuntos de segurança e outros assuntos que houvesse necessidade eram tratados senhor Lúcio Cavalho o senhor chegou a reunir com o diretor executivo Peter Popinga para discutir assuntos relacionados a laudos de estabilidade de barragens vossa excelência vamos deixar claro eu não tinha acesso a laudo de estabilidade de barragem e por isso eu não me reuni com o senhor Peter Popinga para discutir laudos laudos de estabilidade de barragem eram discutidos entre as empresas de auditoria com os gerentes com os gerentes executivos com os geotécnicos responsáveis pela barragem o que chegava a mim e era reportado ao senhor Peter Popinga era se os laudos de estabilidade foram emitidos ou não foram emitidos eu vou perguntar novamente perfeito não ficou claro mas eu gostaria de objetividade na resposta do senhor o senhor chegou a reunir com o Peter Popinga para discutir assuntos relacionados a laudo de estabilidade de barragens sim ou não como eu falei senhor deputado as reuniões que eu tive com o senhor Peter Popinga foram informando que laudos todos os laudos de estabilidade tinham sido obtidos que é exatamente a mesma informação que chegou a mim volto a repetir a minha pessoa e a minha diretoria não discutia laudo de estabilidade de barragem e o andamento de laudos de estabilidade não a discussão de quando desculpe só para entender quando o senhor fala e o andamento em que sentido por favor eu não entendi a pergunta o Peter Popinga prestou depoimento a essa comissão parlamentar de quieto e ele diz o seguinte abre aspas a minha interação com o Lúcio Cavalli se dava em várias ocasiões porque muitos assuntos estratégicos eram conversados mas com ele periodicamente sim também havia reuniões sobre laudos de estabilidade especificamente isso quando ele faz essa afirmação ele não está e isso eu posso afirmar ele não está se referindo a discutir laudo de estabilidade está se referindo ao seguinte existe algum problema de laudo de estabilidade todas as barragens tiveram seus laudos emitidos sim todas as barragens tiveram seus laudos emitidos que foi o que chegou a mim e foi o que foi reportado continuo o senhor Peter Popinga o senhor Lúcio Cavalli não fazia parte dessa dinâmica de reuniões operacionais mas ele nos relatava periodicamente o andamento de laudo de estabilidade que é o nosso norte perfeito afirmação do senhor Peter Popinga Vossa Excelência se me permite isso é importante esclarecer conforme dito por ele aqui ele tinha reuniões semanais com as diretorias operacionais e como eu falei no início na introdução a minha área é responsável pela centralização das informações geotécnicas de que forma contratávamos as empresas de auditoria elas discutiam com as operações faziam era feita emissão de laudo e no final nós fazíamos um report quando que era esse report você tinha um report em março você tinha um report em junho você tinha um report em setembro em setembro exigência da 70389 onde era colocado se os laudos de estabilidade foram obtidos não foram sido obtidos é isso que ele está querendo dizer o senhor na condição de diretor de planejamento de desenvolvimento de ferrozes e carvão tinha conhecimento que a barragem B1 constava na zona de atenção da Vale eu recebi essa informação eu tinha conhecimento mas eu acho que é muito importante nós fazermos um esclarecimento a respeito dessa questão da situação da barragem B1 e estudos a diferença entre estudos probabilísticos estudos que em tese estudos de risco e estabilidade da barragem estudos probabilísticos eles servem para quê eles servem para são estudos de longo prazo são análises para determinar ações que serão tomadas no médio longo prazo e detalhe a Vale tinha uma estrutura de uma análise de risco no qual tinha três níveis um nível de manutenção um nível de atenção e um nível de intervenção imediata especificamente com relação a barragem B1 ela estava na área limítrofe 10 na menos 4 entre zona de manutenção e zona de atenção mais do que isso eu tenho aqui eu posso disponibilizar se houver interesse por parte da CPI um gráfico das barragens dos Estados Unidos onde nós temos mais de 60 ou 70% das barragens estão dentro da zona de atenção a Vale não é a única que utiliza essa metodologia de zona de atenção a Petrobras utiliza isso o governo da Inglaterra utiliza isso então uma série de eu agradeço o senhor a pergunta era se constava na zona de atenção o senhor já respondeu e a seguinte pergunta as recomendações de segurança de barragem emitida ao final dos painéis especialistas promovido pela Vale chegava até a sua diretoria o senhor participava desses painéis eu participei eu participei de dois painéis de especialistas tanto o de setembro quanto o de desculpe tanto o de outubro de 2018 quanto o de 2017 mas eu acho que é importante esclarecer vossa excelência como funcionava o piezen o piezen funcionava da seguinte forma era uma reunião que acontecia durante cinco dias nós diretores participávamos somente do último dia onde durante três horas os especialistas faziam uma apresentação onde das principais conclusões e ali não eram discutidos pontos específicos eram informações gerais além disso é muito importante citar que este piezen especificamente eles tinham funções muito específicas por exemplo se o projeto a construção a operação o monitoramento o descomissionamento das barragens estão de acordo com as boas práticas de engenharia e atendem a integridade da estrutura se existem riscos de segurança e integridade das barragens solúcio o senhor não me respondeu e eu vou ser obrigado a interromper porque o senhor está me trazendo respostas que não foram perguntadas as recomendações de segurança de barragens emitida ao final dos painéis de especialistas promovidos pela Vale chegava até a sua diretoria o senhor participava desses painéis as duas perguntas são essas eu gostaria de resposta mais objetiva perfeito como eu falei eu participei do piezen de 17 e de 18 internacional e especificamente as recomendações que eram feitas eu trouxe aqui a apresentação que foi feita no terceiro piezen especificamente com relação a B1 onde constam as seguintes conclusões a apresentação de liquefação apresentou um fator de segurança adequada para resistência não drenada estruturas inativas de rejeito geralmente performam melhor que estruturas de rejeito em operação o painel entende que a estabilidade da barragem deverá ser revista a cada 3 anos o painel considera que a mineração dos rejeitos é viável através de um projeto de engenharia adequado então estas foram as informações já que o senhor trouxe o senhor pode disponibilizar pode ok então nós vamos receber e nós mesmo fazemos uma leitura a gente dispensa a leitura o senhor recebeu o relatório final do painel de especialistas em outubro de 2018 recebeu não é isso é isso aí esta é a apresentação é isso que foi nos apresentar no painel de especialistas é o relatório final inclusive não é o relatório final temos duas questões uma coisa é as apresentação que era feita pelos especialistas a outra coisa é o relatório final ok consta no item 9 deste relatório a seguinte afirmação a barragem a barragem B1 requer mais investigação e monitoramento de campo para identificar e projetar medidas complementares mais eficientes tais como berbas de mineração de rejeitos casos se mostrem necessários a fim de reduzir o risco atual mas enquanto isso os esforços tem que continuar no sentido de reduzir o atual nível da supercície freática através de drenos horizontais e outras soluções de drenagem o senhor reportou ao senhor Peter Popinga sobre este relatório e este risco atual da barragem B1 vossa excelência para responder essa pergunta nós temos que fazer primeiro um esclarecimento o terceiro piezem ele tratou especificamente de dois assuntos principais os dois assuntos principais foram empilhamento de rejeito que é o que a Vale estava perseguindo para acabar com barragens e a questão de remineração lavra aproveitamento de rejeitos este e-mail da Marilene essas referências que são feitas referem-se ao projeto de remineração de rejeitos mais do que isso em cima do próprio e-mail que a Marilene emite falando dessa conclusão dessa análise nós temos um comentário feito pelo senhor Alexandre Campanha na visita de campo que fizemos a barragem B1 córrego do feijão os especialistas ficaram muito bem impressionados com o estado da estrutura e que as soluções apresentadas estão corretas para aumentar o fator de segurança da barragem então senhor Lúcio Carvalho o senhor reportou ao senhor Peter Popinga sobre essas fases que o senhor tomou conhecimento não não foi reportado ok obrigado vossa excelência me permite só que o senhor não está sendo objetivo o senhor está trazendo respostas que não foram colocadas na pergunta e eu vou insistir com o senhor e eu vou ser insistente no questionamento é perfeito vossa excelência só que eu estou julgando eu julgo que é pertinente alguns esclarecimentos para a interpretação dos fatos e eu julgo diferente e eu julgo como estratégia da defesa do senhor senhor Lúcio só pedir uma questão o senhor está estou vendo que o senhor está com muito boa vontade em querer esclarecer todos os fatos há um pedido do deputado sargento Rodrigues que está lhe fazendo as perguntas para que o senhor seja mais objetivo então responda as perguntas de maneira objetiva ao deputado sargento Rodrigues na medida que os demais deputados forem lhe fazendo perguntas pode respondê-las se esta for da intenção de quem estiver perguntando que sejam mais extensas com mais aí o senhor no caso do deputado sargento Rodrigues ele tem pedido que sejam mais objetivas as respostas é o que eu peço ao senhor é para que as respondam de acordo com a maneira como pede quem lhe está lhe arguindo combinado? Obrigado presidente esse risco atual e o senhor já relatou e eu citou o nome de Marilena Lopes mencionado no referido relatório era sobre o risco de rompimento da barragem quais foram os esforços adotados por sua diretoria a partir do dia 17 de outubro de 2018 para reduzir o nível da superfície freática da barragem 1? vossa excelência eu não eu não tomei atitude porque especificamente a responsabilidade a questão não se relacionava a risco de rompimento de barragem mas sim estava relacionada próximo do microfone por favor desculpe estava relacionada a questão de descomissionamento da barragem como nenhuma atividade foi feita e não se tomou atitude até porque a minha diretoria não é responsável por tomar qualquer atitude em relação a operacionalidade da barragem qual que é a geotecnia responsável? é a geotecnia operacional subordinada a quem? subordinada você tem duas estruturas você tem uma estrutura que é uma área técnica e uma área operacional tem uma geotecnia técnica e uma geotecnia operacional a geotecnia técnica está relacionada ao senhor Renzo Albirieri e a geotecnia operacional está com o senhor Rodrigo Mello Rodrigo Mello é subordinado a quem? Rodrigo Mello é subordinado ao senhor Simo Arce ok o senhor tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1? não não tinha acesso o senhor foi informado da ocorrência de uma anomalia na barragem B1 em junho de 2018 quanto da implantação de um dreno horizontal profundo? essa informação chegou a mim especificamente como um caso pontual localizado e já solucionado quem reportou o senhor? Alexandre Campanha já solucionado? já solucionado recebeu o relatório elaborado pelo senhor Armando Mangolin a pedido da Vale onde este informou o que ocorreu e o que foi feito para sanar esta anomalia? recebi vossa senhora recebeu? recebi o senhor sabe quem é que participou da solução desse problema? já que o senhor falou o senhor foi muito pronto o senhor já respondeu sim eu nem fiz a pergunta o senhor já foi respondendo foi pontual e já foi resolvido quem é que estava à frente para resolver esse problema lá do dreno horizontal? os nomes eu não tenho especificamente essa informação chegou a mim posteriormente mas o que eu sei é que foi resolvido pela geotecnia operacional e dois consultores especializados estiveram no local e emitiram o relatório do senhor Mangolin onde ele deixa muito claro que não existe mais qualquer risco de estabilidade na barragem antes de uma nova pergunta a presidência prorroga a reunião por até duas horas nos termos regimentais o senhor foi informado sobre as leituras discrepantes dos dados dos piesomos automatizados constatados em 23 de janeiro de 2019 dois dias antes do rompimento da barragem não, não fui informado da excelência Marilene Lopes afirmou perante a polícia civil em depoimento o seguinte afirmação abre aspas a automação da instrumentação é de responsabilidade da gerência executiva de automação da diretoria de planejamento e desenvolvimento de ferrosos capitaneada por Lúcio Cavalho a gerência executiva de automação da diretoria de planejamento não comunicou nada ao senhor? não, não fui comunicado isso foi tratado eu fiquei sabendo posteriormente quem é o gerente executivo de automação? o gerente executivo de automação chama-se Márcio Jungs subordinado a quem? subordinado Lúcio Cavalho Macoto Namba afirmou que Alexandre Campanha subordinado direto do senhor o pressionou para assinar a declaração de estabilidade da barragem B1 a determinação para pressionar o engenheiro da Tuvisud a assinar a DCE da barragem B1 partiu do senhor? não partiu de mim vossa excelência e dentro da Vale todos nós somos submetidos a um código de ética e um complice muito rígido então enquanto eu lá estive nunca recebi nem nunca repassei qualquer orientação efetivamente para qualquer tipo de pressão e desconheço qualquer tipo nesse sentido se não partiu do senhor saberia dizer quem deu a ordem para Alexandre Campanha pressionar Macoto Namba a assinar o documento ou foi de iniciativa dele próprio o Alexandre vossa excelência eu não posso tecer comentário sobre esse assunto porque eu desconheço qual setor e quais funcionários da Vale são responsáveis pela análise de segurança qual setor e quais funcionários mas segurança em que sentido segurança da barragem segurança e monitoramento da barragem segundo o nosso modelo de gestão a segurança da barragem é feita efetivamente local justamente para que justamente para você ter agilidade na decisão então você tinha geotécnicos que eram responsáveis pela monitoramento e inspeção e pela operação da barragem estas são as áreas que são responsáveis pela segurança quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem quem deve zelar iniciamos existe toda uma cadeia existe uma estrutura mas principalmente você tem as pessoas que estão lá responsáveis pela operação quem efetivamente conhece o dia a dia nós não podemos imaginar que uma pessoa a quilômetros de distância consiga efetivamente ter ideia do que está acontecendo no caso da barragem como eu falei eu repito existe a estrutura de geotecnia técnica e geotecnia operacional que eram responsáveis pela inspeção monitoramento e operação da barragem a turvissude apontou em seus relatórios de análise de risco e de revisão periódica uma série de problemas constatados na barragem e mesmo assim atestou a estabilidade da mesma o senhor teve acesso aos relatórios de análise de risco e de revisão periódica que continham essas informações não eu não tive acesso quem teve acesso quem teve acesso acredito que os responsáveis pela operação da barragem certo e nós estamos falando dos contratos de revisão periódica não é isso dos relatórios de análise de risco e de revisão periódica isso que a turvissude fez não peraí cujo contrato coube a diretoria do senhor não peraí o senhor está se referindo aos contratos o senhor está se referindo aos relatórios os relatórios cujos contratos a diretoria do senhor é que efetivou eu não posso precisar nomes de quem teve acesso a esses relatórios o que eu posso precisar é que eu não tive acesso vários funcionários ouvidos por esta CPI por exemplo Marilene Lopes Felipe Figueiredo Rocha Alexandre Campanha Joaquim Toledo e César Granchemp afirmaram que os superiores deles estavam cientes de todos os problemas constatados na barragem B1 o senhor reportou todas essas ocorrências ao seu superior Peter Popinga Vossa Excelência primeiro eu gostaria de deixar muito claro a única informação que chegou a mim a respeito de problema na barragem B1 foi o questão do DHP que já foi dada como solucionada essa foi a única informação que chegou a mim e que indicando problemas que existiam na estrutura quem informou ao senhor sobre a ruptura da barragem B1 quem informou a mim a respeito da ruptura da barragem B1 no primeiro momento foi o diretor de relações institucionais chamado Sérgio Leite e no segundo momento o senhor Alexandre Campanha eu gostaria que o senhor pudesse pegar o microfone e trazer um pouco mais o senhor isso aí o senhor fica um pouco mais confortável após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu nós recebemos eu recebi uma determinação e aí foi do senhor Peter e nós mesmos iniciamos um processo de reunir a minha equipe como a ideia era preparar e disponibilizar as informações técnicas a respeito da barragem foi isso que foi feito presidente é é é é é é a gente percebe presidente é bom deixar isso aqui consignado é na CPI deputado André que também vou asserente como relator e os demais colegas deputados que a própria estratégia utilizada pelo senhor Lúcio Cavale ao tentar responder uma pergunta com outras questões e fazendo toda uma contextualização de assuntos que não foi perguntado faz parte de uma estratégia de defesa para que a pergunta não seja respondida diretamente então deputado André então eu pedi vossa excelência que pudesse ter um pouco de atenção e os demais colegas deputados com a estratégia que é adotada pelo senhor Lúcio Cavale ao responder as perguntas não de forma objetiva mas tentando contextualizar e obviamente não responder aquilo que foi perguntado por ora presidente eu agradeço as contribuições aqui dadas até o presente momento obrigado deputado sargento Rodrigues deputado André Quintão senhor Lúcio Cavale vou aqui buscar não barriquelar o deputado sargento Rodrigues com as mesmas perguntas mas começaria senhor Lúcio o senhor demonstrou aqui que além das questões mais pertinentes da sua área o senhor tem um amplo conhecimento sobre conjunto de ações realizadas pela Vale e algumas aqui chamam muita atenção e eu queria reiterar a partir das indagações do deputado sargento Rodrigues vou começar pelo fator de segurança o painel nacional de junho julho de 2018 painel nacional os painéis realizados pela Vale o iniciativa da Vale principalmente depois que ocorreu o episódio de Mariana existe nesse relatório da segunda reunião essa versão final um capítulo sobre liquefação esse capítulo dois três parágrafos dizem mais ou menos o seguinte observou-se uma evolução conceitual na avaliação de resistência não drenada e potencial de liquefação das barragens construídas por montante caso da B1 em vários casos mesmo com resultado das análises não drenadas de estabilidade indicando fatores de segurança mais baixos que as práticas recomendadas as declarações de estabilidade foram emitidas inclusive considerando a disposição da Vale em tomar as medidas estabilizantes necessárias ou seja olha o fator está abaixo da prática recomendada e nós aqui estamos já sabemos há muito que não é na legislação que isso está previsto que isso são práticas e metas estabelecidas pela Vale mas são ofertadas essas DCS declaração de estabilidade com o compromisso da Vale em seguir as recomendações das auditorias esse mesmo relatório repito de um painel da Vale diz que o painel é de opinião que o fator de segurança maior ou igual a 1.3 é o fator de segurança adequado e aquele até o relatório fala olha tem gente que fala que deveria ser 1.5 mas por causa disso daquilo vão entender que é 1.3 o piso mínimo e tem uma coisa importante aqui nesse relatório diz ele há ainda muita incerteza com relação ao tema o tema da liquefação seja pela carência de dados seja pelo entendimento não consensado entre os diversos estudiosos esta incerteza é demonstrada internacionalmente não é exclusiva da Vale bem qual foi o motivo da Vale admitir com a Tuvisud contratada pela Vale e aí o laudo não é só ofertado pela Tuvisud ele é assinado também pela Vale como a Vale aceita um fator de segurança abaixo daquele preconizado por um painel que a própria Vale realizou isso eu queria já uma opinião preliminar do senhor sobre esse assunto senhor relator primeiro eu gostaria de pedir desculpa se o sargento Rodrigues mas o meu objetivo quando eu fiz a contextualização ele se ausentou agora porque ele vai presidir uma audiência da comissão de segurança cada deputado aqui tem um estilo diferente no momento dos seus questionamentos até porque essa casa é uma casa muito plural então quero que o senhor entenda isso não há nada não houve não há nada de pessoal tenho certeza da parte do deputado sargento ele teve que sair por conta desta reunião pois é não porque ele tem ele vai presidir essa reunião agora da comissão de segurança então cada um tem um estilo deputado André então fique à vontade também para se quiser deixar que ele seja mais que ele seja mais objetivo ou não isso vai sendo vai do critério que a gente vai questionar eu gostaria que o senhor aprofundasse porque para mim o da declaração de condição de estabilidade é o ponto de partida para mostrar que a Vale não adotou o princípio da precaução vossa excelência eu acho que primeiro o que foi colocado naquele painel e ao menos o que foi nos dito e que foi explicado é que o 1.3 era um objetivo a ser atingido não era algo efetivamente que deveria ser colocado nisso segundo ponto eu acho que é muito importante que tanto no painel de especialistas de novembro desculpe de junho de nacional de junho de 18 quanto no painel de especialistas internacional de outubro de 18 a TUVSUD fez apresentações sobre esses fatores para os especialistas os nossos geotécnicos e os especialistas e não houve qualquer manifestação contrária além disso no dia veja só no dia 3 do 10 de 18 todos os especialistas visitaram uma barragem efetivamente tem uma foto deles aqui e não houve qualquer sinalização de problema agora obviamente eu não tinha conhecimento desse fator não é atribuição da minha área fazer discussão agora tem uma situação vossa excelência que eu julgo que seria importante e eu gostaria de tomar liberdade de um tempo aqui pelo seguinte quando se fala em fator de 1.09 está se falando numa situação não drenada agora o senhor Washington Piretti no dia 21 do 2 de 19 ele fez a seguinte afirmação à Polícia Federal a Tuvisud apresentou no painel nacional de junho de 18 que em função da praia estar seca eu não vou ler tudo aqui e tal seria como se ela tivesse um comportamento drenado no dia em julho de 16 o senhor Paulo Abraão nas conclusões a letra D quando ele analisa a estabilidade da barragem ele fala o seguinte em função das condições acima o critério de eventual ruptura considerar será o drenado resultando em coeficientes de segurança muito satisfatórios mesmo para a condição de operação da barragem no dia 28 do 5 o senhor Piretti na CPI da Câmara reforça a barragem apresentou dois fatores de segurança um comportamento drenado que deixava claro o que estava acontecendo os instrumentos estão reduzindo está acontecendo um comportamento drenado no dia 4 de fevereiro o senhor Piretti na depoimento da polícia civil ele deixa muito claro quando questionado quais as condições físicas que o senhor chega quanto a estabilidade física da barragem e adequação da capacidade de escoamento de novo ele faz a afirmação e no final ele faz a seguinte afirmação a estrutura tinha uma estabilidade dita de comportamento drenado então dentro do nosso entendimento assim técnico e não só meu mas até do painel de especialistas painel de especialistas foi lá e visitou algumas áreas nossas visitou a B1 e eles afirmam que realmente estava seca se essa barragem tem comportamento drenado e a NBR 13028 o fator mínimo é 1,5 essa barragem tinha 1,6 eu confesso para o senhor que esse tem sido um questionamento que eu tenho feito pelo seguinte eu não sou especialista não sou geotécnico mas eu tenho aqui em minhas mãos afirmação de dois dos maiores geotécnicos nossos fazendo essas afirmações e esses questionamentos pois bem senhor Lúcio mas nesta mesma CPI uma outra empresa contratada pelo senhor como o responsável o contrato pode ter sido até antes do senhor assumir Apótamos em outra área de atuação junto com a Tuvisud esteve aqui a senhora Regina Moretti da Apótamos e que foi muito clara ela discordou o senhor disse que ninguém discordou do fator de segurança ela disse aí exatamente desse lugar que a Apótamos discordou da Tuvisud oferecer uma DCE declaração de condição de estabilidade com um fator de segurança de 1,09 isso foram palavras da senhora então a Regina o que consta para a CPI a senhora Regina Moretti é também uma especialista tem também experiência assim como outros geotécnicos agora chama atenção nesse relatório e aí eu vou prosseguir nessa minha linha de raciocínio vou repetir esse relatório é da Vale e aqui o relatório não fala em objetivo fator de segurança tem um objetivo de chegar a 1,3 ela fala que o fator de segurança a opinião do painel adequado é igual ou maior que 1,3 e mesmo assim no laudo e na DCE a Tuvisud faz recomendações esse laudo esse relatório do painel diz o seguinte olha a Vale está recebendo declarações de condição de estabilidade abaixo do fator de segurança recomendado porque ela está se comprometendo a tomar medidas estabilizantes o senhor e eu vou tentando resumir ao estabelecer o único fato que chegou até o senhor do rompimento do 15º dreno o senhor diz o seguinte aqui agora olha chegou para mim que teve um problema mas que já está resolvido o que estava resolvido na visão do senhor na minha a informação que chegou para mim foi o seguinte durante a instalação de um dreno houve um problema de excesso de sólidos sendo cariados pela água e dois além da geotecnia operacional dois especialistas o senhor Paulo Abraão o senhor Armando Mangolin estiveram presentes emitiram um relatório e disseram que o problema tinha sido solucionado pois bem senhor Lúcio o problema é que a recomendação era que se implementasse 30 drenos horizontais profundos o problema ocorreu no 15º faltou o 16 o 17 o 18 o 19 50% e para quem acompanha aqui a CPI não está tão familiarizado com o assunto no caso dos telespectadores que acompanham pela TV Assembleia o dreno é exatamente para reduzir a presença de água na barragem então o problema não foi resolvido o senhor aí vem a pergunta que essa é da área do senhor o senhor não foi acionado para fazer para buscar uma outra alternativa o senhor que é o responsável pelo ninguém acionou o senhor no sentido olha dreno horizontal profundo já era não deu vamos buscar outras alternativas então eu queria saber porque da forma como eu já estou entendendo razoavelmente as atribuições da geotecnia corporativa e da geotecnia operacional o senhor não vai operar lá o dreno mas o senhor vai ser acionado para contratar alguém que faça alguém vai requisitar não vossa excelência vamos deixar ninguém ninguém solicitou nenhum tipo porque aqui já foi dito que a Vale a Vale buscou uma outra alternativa os poços verticais mas vamos deixar muito claro deputado desculpe interrompê-lo o único contrato que a minha área responsável é o contrato de auditoria esse contrato contrato eu não ouvi de auditoria o contrato de execução da obra o contrato de qualquer coisa que precisa ser feito na barragem essa informação nunca chegou a mim ela seria executada completamente pela área operacional isso não é atribuição da minha área o senhor como fiscal do contrato com a Tuvisud que recomenda várias ações essas ações não sendo isso também o senhor só faz o contrato da auditoria nós fazemos o contrato da auditoria eu não a nossa a minha área não é responsável pela contratação de instalação de drenos não é responsável pela instalação de qualquer recomendação que seja feita e por que o senhor é copiado nos e-mails em todos esses acontecimentos eu fui copiado no e-mail do DHP15 e também em painéis sim nos painéis de especialista eu tenho aqui um painel de especialista inclusive o senhor o seu subordinado Alexandre Campanha Marilene Lopes essas pessoas são subordinadas ao senhor eu estou enganado também perfeitamente está correto sim então eu queria saber o seguinte o senhor esse próprio e-mail aqui fala do risco atual que seriam a barragem B1 requer mais investigação e monitoramento de campo para identificar e projetar medidas complementares mais eficientes tais como bermas e mineração de rejeitos caso se mostrem necessárias a fim de reduzir o risco o senhor foi copiado perfeito então eu vou explicar para o senhor então não foi só no 15º dreno só para corrigir perfeito mas eu vou explicar porque eu fui copiado nesse e-mail pelo seguinte como eu falei no último painel de especialistas teve dois tópicos principais o tópico de empilhamento de rejeito e a lavra aproveitamento de rejeitos este e-mail da Marilene está se referindo especificamente a barragem B1 como o senhor leu remineração de rejeitos por que que tinha que reforçar a segurança dessa estrutura inclusive com a construção de Berma pelo seguinte ia ser introduzido para o aproveitamento dessa barragem ia ter que entrar com equipamentos ia ter que mudar a rotina então obviamente antes de fazer isso toda e qualquer estrutura ela precisa ser reforçada para que você entre com alguma coisa diferente ela mantém a estabilidade é isso que esse e-mail está se referindo e vossa excelência eu gostaria realmente agradecer de poder estar sendo ouvido aqui porque isso é um esclarecimento que ninguém está querendo fazendo questão de ouvir esse e-mail se refere a reaproveitamento o senhor acabou de ler remineração de rejeitos a Vale tomou uma decisão de esta barragem ser descaracterizada e o processo adotado para descaracterização dessa barragem seria o que? seria o aproveitamento dessa estrutura a lavra dessa estrutura só que para fazer a lavra dessa estrutura não pode simplesmente chegar lá e entrar com equipamento você precisa reforçar a condição de segurança dela para poder fazer isso e é isso que está dito aí agora senhor Lúcio eu tenho uma compreensão de interpretação de texto desse texto que o senhor recebeu também no e-mail o texto trata de duas questões trata sim mas antes ela fala a fim de reduzir o risco atual o processo de descomissionamento esse painel foi de 1 a 5 de outubro o licenciamento para o descomissionamento foi 11 de dezembro de 2018 portanto o licenciamento poderia não ter sido aprovado poderia ter virado o ano poderia várias alternativas então aqui fala assim reduzir o risco atual o fator de segurança estava a menor do que aquele projetado pela Vale pelos especialistas internacionais essa fala de que as ações realizadas seriam prévias a um hipotético processo de descomissionamento a meu ver agrava a situação porque é mais ou menos o senhor dizer o seguinte olha eles estavam fazendo aquilo não porque o fator de segurança estava baixo não porque a Tuvisud deu um laudo mas pediu determinadas alternativas não porque as leituras dos radares instalados em março de 2018 já na primeira semana mostraram anomalias para mim agrava é uma razão econômica eu até gostaria de fazer uma pergunta se o senhor tiver eu só não tenho obrigação de saber mas se eu tenho ideia do valor monetário financeiro que vamos imaginar que de 5 a 6 milhões de toneladas poderiam ser remineradas isso chegaria a qual valor do ponto de vista monetário para a Vale veja se nós considerarmos 5 milhões de toneladas que era o previsto que era o previsto 12 milhões de metros cúbicos de 5 a 6 milhões na verdade não desculpe vossa excelência porque seria só aproveitado quando do processo de beneficiamento você aproveita 50% porque os outros 50% são rejeitos então na verdade são 2 milhões e meio 2 milhões e meio de toneladas olha só vamos de novo 12 milhões de metros cúbicos não porque olha só são 12 milhões de 10 12 milhões de vamos fazer 10 milhões de toneladas de metros cúbicos se divide por 2 para chegar em tonelada são 5 milhões de toneladas mas o ferro não pesa muito e teria que multiplicar por 3.2 que é a densidade inclusive até teve relatos de vítimas que estavam com um palmo de lama em cima do seu corpo ele falando que não estava conseguindo respirar de tão pesado que era é vossa excelência 3.2 é a densidade do minério in situ o que é o minério in situ é o minério efetivamente como ele é encontrado na natureza esse minério já foi lavrado e toda a parte grosseira já foi retirada só restou a parte fina a parte fina 2 é uma densidade até muito alta poderíamos até considerar 1.8 então se nós considerarmos senhor relator 10 milhões de metros cúbicos divido por 2 por causa da densidade nós chegamos a 5 milhões de toneladas só que esses 5 milhões de toneladas como isso já ouve chega a 5 milhões de metros cúbicos não, não 5 milhões de toneladas 5 milhões de toneladas porque você tem que decidir dividido pela densidade densidade é tonelada mas como que você chega de metro cúbico para tonelada para metro cúbico para tonelada você divide então se você tinha 10 milhões de metros cúbicos divide por 2 que é a densidade que é tonelada por metro cúbico você vai ter 5 milhões de toneladas 5 milhões de toneladas você tem que dizer aquele material lá ele só tem 50% de aproveitamento então na verdade nós estamos falando de 2 milhões e meio de toneladas se a gente pegar isso relator e considerar que a Vale produzia em torno de 400 milhões de toneladas realmente esse percentual é para um ano de produção ele é baixo pois é aí eu queria identificar senhor presidente com a contradição o senhor Silmar esteve aqui há pouco ele afirma reafirma a preocupação da Vale com a segurança das barragens o senhor fala no início aqui que as medidas tomadas inclusive que chegaram copiadas para o senhor no e-mail diziam a um processo de remineração isso remineração segundo o senhor a remineração tem baixo teria baixo potencial comparativo econômico afinal essas medidas a instalação dos DHPs por exemplo que começaram a ser instalados era reconhecendo a situação de instabilidade da barragem ou era uma ação prévia para o reaproveitamento do minério com consequência econômicas reconhecendo que o descomissionamento também é uma medida de segurança vão por partes seu relator primeiro é importante deixar claro que todas essas informações ou a grande maioria das informações eu tomei conhecimento a posterior especificamente com relação a instalação de DHP essa eu tomei conhecimento posteriormente onde são recomendações feitas por quem pela própria TUVSUD durante os processos de auditoria e que seria importante também fazer o que importante também continuar esse processo para que fosse possível o descomissionamento existiam 67 DHPs funcionando naquela estrutura nos últimos dois anos conforme gráfico anexo eu posso disponibilizar para vocês a estrutura reduziu em dois metros efetivamente o nível da água foi me repassado pela área operacional então o que foi feito foi o seguinte ao longo do tempo foram tomadas medidas atendendo a área operacional tomou medidas atendendo as recomendações das auditorias e agora ao final é preciso deixar claro existia uma diretriz estratégica da Vale adotada depois do evento Samarco nós vamos descomissionar todas as barragens a montante ao longo dos últimos dois anos foram mais de 20 barragens descomissionadas a barragem B1 ela tinha um volume mais significativo daí a motivação dela ter sido avaliada inclusive pelos especialistas internacionais nós queríamos que eles emitissem opinião sobre o descomissionamento o que é o descomissionamento é a descaracterização definitiva dessa barragem o que seria feito com essa barragem seria lavrada processada numa planta 50% do material seria aproveitado e os outros 50% do material seria disposto na cava e aí definitivamente seria resolvido o problema dessa estrutura agora o seu Lúcio eu vou apresentar a imagem que você já deve ter visto e revisto o senhor falou que estava diminuindo o nível da freática o senhor não os especialistas vamos ver a imagem aqui novamente do rompimento agora nós vamos aproximar na parte de baixo olha aí nesse ponto esse ponto claro nem é lama é água aí exatamente pedir para fixar a imagem é olha lá água é vossa excelência a informação que chegou a mim desse episódio feita pelos geotécnicos da Vale é que exatamente as duas caixas d'água que estão se o senhor puder voltar a imagem as duas caixas d'água que estão ali são exatamente as duas caixas d'água que se romperam é a informação que a gente tem dos nossos técnicos aqui é que não e que a largura as caixas d'água estavam para o lado não é isso a caixa d'água está para o lado e ali são 13 metros de largura isso é uma cachoeira perfeito agora uma cachoeira dentro da dentro da se formou dentro da então assim o argumento de que tinha pouca água é o argumento dos especialistas infelizmente nem precisa disso a barragem se rompeu perfeito mas eu gostaria de aproveitar também vossa excelência se o senhor tiver oportunidade permitir no dia 18 toda essa barragem foi filmada eu trouxe aqui o filme de toda a estrutura da barragem se nós pudermos ver também seria interessante ao final porque aí a gente tem os outros deputados agora uma outra questão senhor Lúcio deixa eu só eu vou ter que me ausentar agora pela primeira vez durante todos esses trabalhos da CPI eu vou passar a presidência ao deputado André Quintão peço desculpas ao depoente ao seu advogado a deputada e os deputados mas é porque é um compromisso inadiável eu imaginei que por essa hora nós já teríamos terminado por isso eu não tá me programei para isso então desculpas a presidência está agora sob a reunião está sob a condição do deputado André Quintão tranquilizar aqui os deputados que eu vou ser breve aqui não vou não há conta do microfone não mas nessa linha de raciocínio senhor Lúcio sobre o fator de segurança o senhor Makoto Namba em depoimentos inclusive a polícia ele em várias várias passagens ele insinua ele diz que houve pressão da Vale para que a declaração de condição de estabilidade fosse assinada ele cita episódios informais existem inclusive falas dele em relação a determinados subordinados do senhor o deputado sargento Rodrigues fez essa colocação a minha pergunta é o seguinte na área do senhor especificamente a Tuvisud além do trabalho de auditoria chegou a ser contactada para outro tipo de prestação de serviço para a Vale inclusive nesse processo de descomissionamento Vossa Excelência eu gostaria de dividir a resposta em duas etapas antes do rompimento e posterior antes do rompimento eu tinha conhecimento de que a Tuvisud tinha contrato com a Vale para a execução do estudo de análise de risco e do projeto de descomissionamento os outros contratos eu tive conhecimento a posterior agora conforme esclarecido aqui então a Tuvisud tinha contrato com vistas ao descomissionamento além da auditoria além da auditoria esses contratos estavam subordinados a sua diretoria ou a geotecnia operacional não ao senhor Alexandre Campanha na minha diretoria a sua diretoria porque o senhor me respondeu é há poucos minutos atrás que o único contrato eu até fiquei nossa dei uma fora aqui porque o senhor falou que os únicos contratos do senhor eram de auditoria perfeito eu peço desculpas vossa excelência é que eu respondi essa pergunta relacionada a questão quando o senhor fez de recomendações ou de segurança da estrutura eu dois contratos tinha dois contratos que eu tinha conhecimento o contrato de auditoria e o contrato de descomissionamento da estrutura desculpe não da auditoria não eu não tinha conhecimento da análise de risco e de descomissionamento da estrutura ok agora senhor Lúcio terminando algumas questões chamaram chamam atenção queria saber se o senhor teve conhecimento se em alguma das reuniões isso foi discutido nesse processo de indícios de instabilidade além do fator de segurança em si que eu reitero a Vale fala com seus especialistas e especialistas renomados que o fator de segurança adequados ao termo da Vale é 1.3 mas recebe uma declaração de condição de estabilidade com 1.09 cujo responsável fala para a polícia federal civil que foi pressionado para ofertar essa declaração de condição de estabilidade num outro e nesse mesmo painel é revelada uma incerteza internacional quanto a questão da liquefação no outro painel a senhora Marilene faz um resumo do painel e fala olha nós precisamos reduzir o risco atual dessa barragem medidas tem que ser tomadas e nós tivemos a instalação dos radares e os radares vieram mostrando anomalias movimentações o senhor ficou sabendo em algum momento que entre dezembro e janeiro a área de movimentação identificada pelos radares pulou de uma área de 200 metros quadrados para 15 mil metros quadrados não nossa excelência repito senhor relator essas informações operacionais elas não chegavam não chegavam ou o DHP15 o senhor mencionou que no início da sua entrada na diretoria o senhor fez uma visita geral às estruturas o senhor deve conhecer outras obviamente estruturas são duas perguntas o senhor sabia que a única barragem com fator de segurança menor que 1.3 porque o senhor dava notícia para o Peter Popinga pelo que eu entendi olha todas estão com declaração de condição de estabilidade procede a informação de que apenas a B1 estava com fator de segurança abaixo de 1.3 vossa excelência toda o nosso toda a nossa comunicação toda a nossa análise era baseada em laudo de estabilidade respondendo especificamente a pergunta não eu não tinha conhecimento eu não tinha conhecimento dos fatores de segurança e eu desconhecia que estava abaixo nesse nível nesse patamar a informação que chegou até mim oficial foi todas as barragens estão com laudo de estabilidade emitido agora se me permite eu gostaria de fazer duas observações especificamente com relação a essa questão do senhor relator rapidamente primeiro no momento que a Vale contrata uma empresa do porte da Tuvisud uma empresa com 24 mil funcionários mais de 100 escritórios mais de 100 escritórios no mundo mais de 570 mil certificações ela chega a auditar emitir laudo de estabilidade para a empresa para a usina nuclear obviamente o que se espera efetivamente é que essa empresa ela e os funcionários tenham a completa isonomia e doneidade para emitir o laudo o segundo ponto é que conforme colocado pelo senhor esses mesmos especialistas que colocaram aqui que o fator deveria ser 1.3 ou recomendaram desculpe recomendaram a eles foi apresentado não a nós diretores não a mim o fator de 1.09 e foi aceito mas senhor Lúcio o senhor vai no médico leva alguém mede a pressão do senhor a pressão da 18 por 12 o médico fala o senhor está muito bem não o senhor não precisa de nada o senhor pode andar o senhor vai sair feliz do médico o senhor não vai pelo menos ir em outro médico vossa excelência o que nós não podemos esquecer porque esse padrão de 1.3 é da Vale aqui escrito li aqui não vou fazer isso de novo mas está o adequado o fator o senhor sabia que era 1.09 que foi ofertado 1.09 eu não sabia eu fiquei sabendo dessa informação a posterior volto a repetir a informação que chegou a mim e foi reportada meus superiores é que todas as barragens da Vale tinham laudo de estabilidade emitido uma coisa que nós que é importante salientar senhor relator é que ao longo dos últimos quatro anos essa barragem passou por teve seis laudos de estabilidade emitido por quatro empresas diferentes e nenhuma delas negou o laudo mas o o fator de segurança depois inclusive de Mariana a Vale se preocupou inclusive fazendo seminário internacional e o o fator adequado era 1.3 mas me parece que infelizmente nesse caso a realidade demonstrou o contrário infelizmente a última pergunta aí o senhor da área nós eu fiquei estarrecido nessa CPI quando nós aprofundamos o debate sobre o plano de ação de emergência para a barragem em quatro terrenos terreno 1 2 3 tinha um terreno e eu queria perguntar ao senhor não pela atribuição específica o senhor como um funcionário antigo da Vale o terreno 1 tinha unidades administrativas da Vale tinha refeitório inclusive onde centenas de pessoas se alimentavam o tempo de autossalvamento previsto validado de conhecimento da Vale era de até 60 segundos até um minuto nós comprovamos aqui com as rotas de fuga inclusive rota medida rota para sair da área invadida pela lama rota para chegar no ponto de encontro o Zambolt maior corredor recordista ele corre 100 metros em 10 segundos terreno plano sendo avisado por um tiro lá havia rota de fuga de 600 de 400 de 500 metros dessas unidades ou seja nem o maior corredor do mundo conseguiria ali onde estão as rotas se salvar tem uma do refeitório por exemplo 656 metros a lama chegou entre a outra a direita 431 metros ou seja nunca menos se fosse o Zambolt menos de 40 segundos a lama chegou entre 30 e 40 segundos depois eu vou falar das sirenes o senhor acha adequado uma empresa do porte da Vale do porte da Vale receber um plano de ação de emergência que consta que as pessoas não vão se salvar esse é um apestado não existe não havia hipótese não havia hipótese o senhor acha normal a Vale deixar as suas estruturas impedir a barragem de romper eu não estou nem discutindo isso agora no mínimo evacuar retirar essas áreas de lá o que o senhor acha disso porque eu acho isso absoluta isso qualquer um que não entende nada de geotecnia sabe como que você coloca eu até fiquei me perguntando provavelmente o senhor saiba e vai ser uma surpresa para mim se lá nos Estados Unidos essas barragens em zona de atenção se elas têm unidades assim tão próximas debaixo da barragem ou a barragem quando está em situação de instabilidade ela não é as pessoas não são tiradas eu queria opinião do senhor o que o senhor acha de uma uma zona de alto salvamento com menos de um minuto é primeiro o senhor relator eu queria esclarecer que eu não tinha conhecimento dessa situação não tenho não é atribuição da minha área questão de plano de atendimento de emergência e segundo ao menos o que me foi dito e o que foi preconizado é que efetivamente toda a barragem ela dá ou todo o modelo conforme preconizado na 7389 você tem os diferentes níveis de alerta a informação que me chegou é que não houve níveis não teve nenhum risco crítico ou risco iminente que indicasse qualquer necessidade para fazer isso então realmente é ao que tudo indica o modelo que estava preconizado ele realmente não atendia o que aconteceu e certamente à medida que for esclarecido o que realmente aconteceu muito provavelmente não só vale mas hoje até onde eu tenho conhecimento a mineração mundial as questões mundiais estão debruçadas sobre essa situação para entender o que aconteceu e qual seria essa nova adequação que teria que ser feita e eu termino aí o senhor teve conhecimento também que em outros trechos você tinha um tempo maior no caso da pousada até quatro minutos só que a sirene não funcionou a parque da cachoeira até 24 minutos a sirene não funcionou e nós tivemos que ouvir aqui hoje que a sirene não funcionou porque a barragem rompeu ora se a sirene é para funcionar ou preventivamente ou na hora do rompimento se ela tivesse funcionado na pousada em parque da cachoeira pelo menos eram dezenas e uma vida uma vida vale pensa né na nossa família no amigo uma vida vale demais fico me perguntando as pessoas e uma vida já então eu queria também essa opinião do senhor só acha normal uma empresa como a Vale não ter a capacidade de colocar a sirene para funcionar o que eu tenho conhecimento isso realmente não compete a coisa mas o que eu tenho conhecimento é que foram feitos simulados foram feitas testes simulações de barragem desculpe de rompimento simulações e isso foi como é que eu vou dizer isso foi praticado então eu realmente como eu desconheço o assunto vossa excelência eu prefiro não emitir opinião então a parte aqui deputada Beatriz nessa questão sim a questão Lúcio é que os familiares moradores de Corrego do Feijão estão acompanhando os trabalhos da CPI e a discussão sobre a sirene trazida num outro depoimento e eles já haviam me alertado que vocês não usam a sirene de verdade quando fazem os simulados então as pessoas elas não identificam o real som daquilo que elas deveriam ouvir para sair correndo elas me disseram inclusive que nesse simulado que você acabou de citar a sirene foi uma sirene de carnaval não foi uma sirene real que você associa o som ao comando de comece a correr para não morrer a sirene utilizada por vocês no simulado que você acabou de justificar não é a sirene que inclusive deveria ter tocado no caso de rompimento então as pessoas sequer associam o som que elas deveriam ouvir porque a Vale não lhes propicia a realidade do som real correto para em caso de ouvir este som saia correndo para não morrer era essa a sua parte presidente obrigado eu vou então encerrando agradecendo senhor Lúcio agora reiterando essa barragem apresentava sinais de instabilidade a declaração de condição de estabilidade foi dada pela Tuvisud desconhecendo padrões internacionais práticas recomendadas e objetivos de fator de segurança adequado colocado pela própria Vale as medições de radares indicavam movimentações que variaram de 200 metros a 15 mil metros quadrados o plano de ação de emergência era um atestado de óbito em caso de rompimento para centenas de pessoas que estavam e frequentavam as unidades administrativas e o refeitório detonações solicitadas que fossem interrompidas nos relatórios da Tuvisud continuaram e as últimas medições de radares foram realizadas no dia 14 entregues no dia 18 de janeiro e ninguém teve o cuidado sequer de indicar o monitoramento posterior nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a barragem se rompeu e infelizmente 272 pessoas perderam suas vidas além de danos ambientais econômicos para a região e me assustou aqui confesso esse é um tema que por isso cada audiência pública é importante que aquilo que a Vale estava tentando fazer inclusive Drenor não era para aumentar o fator de segurança era para se preparar para a remineração isso de fato hoje aqui é uma novidade no meu entendimento eu vou passar depois só para seguir a dinâmica o deputado Noraldino vai fazer a pergunta depois só tenho a liberdade de respondê-lo e também fazer esse comentário só para se não corres eu monopolizar e ficar aqui um não perfeito senhor Lúcio Cavalho cumprimento inicialmente novamente todos os familiares os deputados o senhor advogado presente senhor Lúcio minha pergunta era bem simples sem o atestado de estabilidade o que aconteceria com a mina Corre do Feijão olha sem toda toda auditoria ela tem que emitir um laudo de estabilidade uma declaração de estabilidade atestando ou não atestando se efetivamente não atestasse primeira coisa imediatamente a barragem ali estaria completamente isolada e seria paralisado nesse caso específico como você tem a mancha de inundação que eu fiquei conhecendo a posterior você interromperia as as provavelmente teria que interromper as operações agora eu gostaria de fazer um esclarecimento deputado a produção da mina de feijão ela correspondia com cerca de aproximadamente 2% do total produzido pela Vale a Vale tem uma capacidade ociosa de aproximadamente 15% então se houvesse qualquer indicação de risco crítico risco iminente ou qualquer demanda que efetivamente isso poderia ser feito a qualquer momento então resumindo sem atestar a desabilidade a operação da mina seria interrompida da mina não necessariamente porque ela teria que interferir na mãe em toda em toda área de mancha como é que seria continuar as operações é porque vossa excelência eu tive conhecimento a posteriori mas a cava especificamente estava fora da mancha eu sei eu sei ele já ele respondeu que na realidade é o seguinte na primeira resposta o senhor Lúcio colocou que haveria a interrupção das atividades é o que nós temos conhecimento mas eu queria só escutar do mas é importante deixar claro o beneficiamento ele paralisaria mas isso não significa que por exemplo não pudesse ser colocado uma outra planta para fazer o beneficiamento é mas nós teríamos a suspensão outra coisa que eu queria falar esse é um caso da suspensão outra outra situação que eu queria perguntar ao senhor o seguinte o senhor com o conhecimento técnico que o senhor tem o senhor eu não sei se o senhor teve conhecimento com toda certeza assim provavelmente teve conhecimento das denúncias que foram feitas das irregularidades nos processos de licenciamento ambiental desculpe eu não entendi as irregularidades as denúncias feitas em relação às irregularidades no processo de licenciamento ambiental o senhor teve acesso a essa denúncia ou por qualquer outro meio televisão CPI vossa excelência o que eu tenho conhecimento é o que eu como eu falei eu me afastei voluntariamente no dia 2 e desde então eu estou proibido de manter contato com qualquer funcionário da Vale ou acessar as dependências da Vale o que eu tenho conhecimento é a nota que a Vale emitiu a respeito dessa situação eu não estou encontrando aqui a nota mas a Vale a Vale eu posso até falar com o senhor a nota que a Vale emitiu é que ela estava licenciada de acordo com os critérios legais o que não corresponde à realidade o senhor com conhecimento que o senhor tem os alteamentos foram feitos sem licença ambiental não foram anexados o senhor vai ver várias irregularidades dentro do processo de licenciamento de operação corretiva isso já foi amplamente divulgado eu só queria deixar claro o relator que nós tínhamos duas hipóteses da paralisação das atividades primeiro reforçar novamente os rejeitos que estavam sendo depositados na barragem B1 estavam sendo depositados de forma ilegal desde o ano de 2000 eu volto do ano de 2000 até o 2016 como que eu posso comprovar isso porque quando ele não tinha em época sem licença em época com licença obtida de forma irregular irregular tanto é que nós temos aqui uma uma convocação de todos os técnicos que foram responsáveis ou melhor irresponsáveis por essa irregularidade pela emissão de uma licença irregular as atividades volto a dizer sem a licença elas não podiam ter atividade outra quando a Vale entra com a licença de operação lá em 2007 o relator quando ela entra com a licença pedindo a licença do 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 altoamento número 8 e 9 ela já demonstra que ela não tinha o licenciamento dos volteamentos anteriores e a Secretaria de Estado não suspende as atividades da 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 barragem da mina né como se tivesse suspendido a atividade da barragem teoricamente suspendia a atividade da mina porque era lá que eram depositados os rejeitos o que eu quero perguntar o senhor Lúcio o senhor teve acesso às auditorias da Tuvisud não não tive acesso a minha área como eu falei nós fazemos a contratação nós não temos acesso a laudo tá eu queria entregar o senhor fazer a mesma pergunta que eu fiz se eu puder receber aqui esse laudo mesmo depois o senhor não teve acesso a ele não esse laudo da Tuvisud o senhor não teve acesso em momento nenhum até hoje nesse relatório só um pouquinho de que data vossa excelência não eu posso afirmar com certeza que eu não tive nem na data nem posteriormente o que eu tive acesso e que eu posso disponibilizar é uma auditoria realizada ficha de inspeção de segurança regular de barragem do dia 23 de janeiro realizada por nove geotécnicos sendo três da Tuvisud que efetivamente tá aqui ela atesta a condição de regularidade da barragem eu quero chegar eu quero chegar num ponto que é importante pode ficar com o senhor ali na imagem está a distância da barragem B1 da mina de jangada aproximadamente três quilômetros a distância ali da mina da barragem da mina córrego do feijão e no outro que vai ser mostrado ali agora nós temos um ponto que é importante que é uma informação que eu estou trazendo hoje para a comissão ali é a mineração de Birité eu vou finalizar para a gente provar os requerimentos é nesse laudo aí senhor Lúcio ele nesse laudo que está aí a Tuvisud recomenda a imediata suspensão das detonações para vale aí está na recomendação lá na parte final aí na primeira página aí na parte final das recomendações aí o terceiro item quarto o item aí a recomendação da suspensão a proibição das detonações eu queria perguntar ao senhor o seguinte com essa recomendação e é lógico que essa recomendação é feita para a segurança da barragem porque esse laudo é laudo de estabilidade de barragem eu não vi mencionado e nós estamos fazendo todo esse levantamento nenhuma menção a mineração de Birité que é uma mineração que está aproximadamente aí 800, 900 metros da barragem B1 se uma se a Tuvisud faz uma recomendação para a suspensão da detonação de atividades que está de uma mina de uma mina que está 3 quilômetros da barragem B1 que rompeu com toda certeza logicamente deveria ter sido feita a sugestão da interrupção também das detonações da outra mineradora que não é a mineradora da Vale que é a mineração em Birité porque que eu quero chegar a isso quero perguntar ao senhor uma situação a mesma pergunta que eu fiz ao senhor Silmar as informações da Tuvisud está aí de quem foi a falha porque as informações que nós temos é que a mineração em Birité continuou desenvolvendo as suas atividades com detonações inclusive um requerimento que vai ser aprovado o presidente autorizou a aprovação desses requerimentos no dia de hoje de quem seria a responsabilidade de não acionar a mineradora ou a ANM ou a mineração de Birité uma vez que nós temos aí um laudo que aponta o risco de estabilidade da barragem se não tiver a suspensão das detonações de quem que seria da Tuvisud da Tuvisud dos engenheiros responsáveis pela Vale que logicamente teriam isso foi a análise minha eu não sou engenheiro não tenho formação na área mas é lógico evidente se ela está suspendendo uma atividade daí 3 quilômetros logicamente ou uma atividade que está 1 quilômetro ela também traz o risco de quem que seria essa responsabilidade de continuar mantendo ou não acionar os órgãos específicos para continuar mantendo as detonações na mineração de Birité Obrigado deputado Noraldino você podia responder senhor Luz que aí depois nós vamos passar para a deputada então deputado Bartol então Luz bom primeiro deputado Noraldino eu desconheço volto a repetir eu desconheço completamente essa essa recomendação com relação a quem deveria acionar bom aí eu acredito que deveria ser uma discussão entre a Tuvisud especificamente e os engenheiros responsáveis para ver efetivamente como que seria se daria esse processo eu confesso que eu não tenho conhecimento suficiente para entender como que porque veja isso estaria interferindo numa outra operação então eu realmente não sei se teria que ser acredito porque a Vale não poderia chegar lá e dizer para a mineração hibrida e dizer o seguinte agora você para de operar porque a minha barragem tem um problema eu acredito que teria que ser alguma coisa conduzida junto a ANM mas a ANM não tinha essa informação não não claro teria que ser acionado por alguém então a falha que o senhor acha que a falha que houve foi tanto na Tuvisud quanto na Vale eu não posso eu como eu não conheço direito o processo deputado eu qualquer afirmação que eu fizesse aqui eu poderia estar fazendo alguma informação falha e mais do que isso eu acho que sem querer usar o mesmo jargão de sempre mas enquanto nós não soubermos efetivamente o que aconteceu nós podemos estar atribuindo responsabilidades e culpas a pessoas que ainda não ou empresas que não necessariamente são responsáveis muito obrigado deputado Noraldino pela relevante questão colocada e com certeza votaremos sim esse requerimento hoje com a palavra o deputado Bartô deputada Beatriz abriu mão nesse momento já está contemplada com as perguntas feitas pelos deputados e relatores a palavra do deputado Bartô é o último para que depois a gente possa passar a fase de votação boa tarde senhor Lúcio eu vou começar pelo cálculo já que a gente começou aquela conversa eu interrompei aqui sem querer o nosso amigo relator deputado André Quintão eu queria que você me explicasse novamente como o senhor chegou a 2 milhões de toneladas é veja só o minério em situ quando ele é hematita rica ele tem uma densidade a unidade de densidade é tonelada por metro cúbico então ele tem alguma coisa entre 3 e 4 rejeito final depois de descartado ele fica com uma densidade de 1.3 1.6 alguma coisa desse tipo essa especificamente eu não posso precisar exatamente o número mas como foi feita a lavra desse minério lá pela Ferteco lá atrás e eles aproveitaram a parte mais rica do minério jogaram só a parte mais pobre do minério para dentro da barragem a densidade fica na casa de 2 aproximadamente então 2 toneladas por metro cúbico se eu divido 10 milhões de metros cúbicos por 2 toneladas por metro cúbico metro cúbico com metro cúbico se corta resultado 5 milhões de toneladas de rejeito 5 milhões de toneladas de rejeito nós isso já o pessoal da área operacional já tinha feito a caracterização daquele rejeito e dá para aproveitar 50% daquele rejeito como minério os outros 50% é silt argila areia e coisas desse tipo se você dividir 5 por 2 que é 50% aí você chega a 2,5 milhões de toneladas de produto final vendável tá deixa eu começar aqui a fazer minhas considerações e aí você vai me corrigir e a gente vai fechando a lógica desse cálculo é o quilo é uma unidade de peso que foi tida exatamente por um litro de água um metro cúbico de água tem mil litros então um metro cúbico de água seria uma tonelada um milhão de metros cúbicos de água seria um milhão vezes uma tonelada é correto tá entendendo tá acompanhando olha infelizmente se eu me desculpe eu não tô conseguindo acompanhar o raciocínio não um metro cúbico tem mil litros não é isso um metro cúbico sim um metro cúbico tem mil litros e se cada litro é um quilo então um metro cúbico de água não eu discordo um metro cúbico é mil litros a densidade da água é um então você tá falando de mil quilos mil quilos uma tonelada não é isso uma tonelada tá uma tonelada então um metro cúbico uma tonelada um milhão de metros cúbicos é um milhão vezes uma tonelada é um milhão de toneladas tá exatamente então se a gente tá com 13 milhões de metros cúbicos de lama e a lama você diz que a que a densidade dela é é dois dois seriam 26 milhões contrário você tem que dividir você não pode multiplicar mas ela não é mais pesada pois é mas é exatamente por ser mais pesada que você tem que dividir é 13 milhões de metros cúbicos dividido por dois densidade é é 13 milhões de metros cúbicos se você fizer é se você fizer dividir por dois dá 6 milhões de ou 10 milhões de mas se ela é mais pesada você tem que multiplicar não mas densidade na verdade veja bem mas não era eu tô falando eu tô falando de peso eu tô falando de peso mas você tava falando de 13 milhões não era de água você tava falando de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito sim então vamos lá o peso de lama é maior do que de água não é o peso de lama é maior do que de água beleza então nós temos que começar primeiro de 13 milhões de metros cúbicos seriam 13 milhões de toneladas se fosse só água 13 milhões de desculpa metros cúbicos seriam 13 milhões de toneladas sim né um metro cúbico uma tonelada se fosse de água era 13 milhões de toneladas de metros cúbicos 13 milhões se fosse só de água só que como a lama é bem mais pesada inclusive que nem eu comentei tem o registro de uma vítima que falou que tinha um palmo de lama em cima dela e que ela mal mal conseguiu respirar por causa do peso então nós temos que multiplicar se ela mal mal consegue respirar por causa do peso eu acho que o fator que o senhor falou que seria 1.3 de densidade por causa que era um minério mais fraco eu acho que não justifica porque 1.3 seria 30% a mais de peso de água e quando você mergulha na piscina você não sente o peso dessa água toda por exemplo então seria eu vou preferir manter no que eu fiz as pesquisas e entendo como 3.2 o valor ali para poder multiplicar então se a gente multiplicar por 3 seriam 13 milhões de toneladas vezes 3 chegando a quase 40 milhões de toneladas mas isso rejeito de lama e aí que aí vem a questão se vamos recuperar só 50% dessa lama em minério refinado o fino do minério então a gente pode dividir por 2 então nós teríamos cerca de 20 milhões de toneladas e eu queria só saber o seguinte 20 milhões de toneladas é um valor significativo para a Vale? Bom primeiro eu volto a insistir a questão da densidade o senhor está usando uma densidade de 3 não mas eu fiz a lógica que eu discordo completamente eu acho que uma densidade de 3 é minério in situ nós estamos falando de rejeito então no mínimo nós temos que usar metade por isso que eu dividi por 2 não aí eu usei 1.6 não 2 é o percentual de aproveitamento do material que nós vamos fazer é outra coisa quando o senhor chegar na tonelada ou no metro cúbico dá para aproveitar na tonelada desculpe dá para aproveitar 50% daquele material não então tá então vamos seguir vamos refazer o calculamento você podia só dar uma acelerada porque tem um problema de quórum que a gente vai precisar votar os requerimentos aqui ainda hoje mas eu prefiro rapidamente então suponhamos que fosse 10 milhões de toneladas não fosse 2 suponhamos que fosse 20 milhões de toneladas isso é significativo para a Vale? se você pegar em 400 milhões de toneladas por ano 20 milhões que teriam que ser aproveitados ao longo ou 10 milhões que fossem aproveitados ao longo não vamos fazer 20 deixa 20 só pateticamente não deixa 20 tá bom só que você não faria esse aproveitamento num ano você ia fazer esse aproveitamento ao longo de 10 anos provavelmente porque você não consegue ter uma velocidade um aproveitamento então você está falando que por ano você ia lavrar alguma coisa então de 1 a 2 milhões de toneladas em 400 milhões de toneladas isso é muito pouco significativo deputado mas 20 milhões de toneladas então mesmo que seja em 10 anos é algo significativo não porque se você pegar 400 milhões de toneladas por ano vamos pegar 10 anos você está falando de 400 milhões de toneladas vezes 10 anos é 4 bilhões de toneladas o senhor está falando 20 milhões em 4 bilhões ok só para saber mesmo pergunta o senhor afirmou na CPI da Câmara Federal no dia 11 do 6 de 2019 que a New Steel não tinha contrato com a Vale entretanto a Vale firmou o contrato com a New Steel para tratar rejeitos oriundo do sistema sudeste tudo de acordo com o processo na SEMAD número 08 499 2014 001 2014 o senhor sabia disso? desculpe de que ano? 2014 parece olha a informação que eu tenho que eu tive conhecimento é que era um processo de teste não era um processo para beneficiamento era um processo para fazer testes com rejeito não um processo para produção industrial até porque a tecnologia da New Steel ela não está 100% comprovada esse processo de teste foi feito em que ano? eu não posso precisar mas eu sei que ele foi feito na mina de fábrica mas o senhor lembra mais ou menos que ano? eu não posso precisar doutor nem lembrança 2, 3 talvez 5 eu acho que está mais para 5 do que para 2 está ok o senhor Popinha afirmou nessa CPI que a tecnologia da New Steel foi adquirida exclusivamente objetivando a recuperação de rejeitos da Vale fora do Brasil pergunto o senhor entende que essa informação contradiz o fato da New Steel ter sido contratada pela Vale obtido licença para tratar rejeitos oriundos no sistema sudeste no Brasil de acordo com o processo da SEMAD 08449 2014 001 2014 não isso não contradiz são duas situações veja a Vale há algum tempo nós estamos buscando alternativas para evitar a construção e a necessidade de barragens a New Steel desenvolveu uma tecnologia que possibilita fazer a produção a seco só que primeiro essa tecnologia não está 100% comprovada segundo não tem volume só para o senhor ter uma ideia a Vale gera por ano 100 milhões de toneladas de rejeito a planta da New Steel ela tinha que operou em fábrica ela tinha uma capacidade de produção de 6 mil toneladas outra coisa economicamente esse processo não se viabiliza por quê porque tem que secar o rejeito no Brasil o custo do gás o custo de energia ele é muito alto agora se você for para o Oriente Médio se você for para a Austrália se você for para um outro país que é seco e ele tem efetivamente energia barata aí se viabiliza então é uma tecnologia então ainda que não está tão firmada não tem tanto valor assim vamos dizer ela tem valor ela pode vir a ter valor para a Vale por quê? porque ela é complementar ao que nós desenvolvemos internamente são complementares e isso tem valor para a Vale e para tratar rejeito a seco? para tratar não necessariamente rejeito porque rejeito ele é úmido coisa mas para tratar minério a seco tá mas ainda é necessário desenvolver chegar em capacidade como eu falei nós estamos falando de uma produção de 100 milhões de rejeito por ano não tem não existe tecnologia no mundo que faça isso se tivesse eu afirmo a Vale já estaria fazendo isso ok o senhor tem conhecimento se a Green Metal Solutions firmou o contrato com a Vale em qualquer tempo objetivando recuperação exploração ou prestação de serviço na barragem B1 não não tenho qualquer conhecimento a respeito o senhor tem conhecimento se a empresa Green Metal e New Steel firmaram contratos objetivando tratados rejeitos contidos da barragem da Vale a New Steel foi isso que nós acabamos de falar aqui mas outros contratos eu realmente não tenho lembrança só refrisando o que a gente acabou de falar aqui que a New Steel fez apenas testes não estava de fato em operação não ela é uma empresa inoperante era apenas um teste ali pontual que não tinha relevância nenhuma para a operação onde ela se alocava isso e tanto é que a planta que fez os testes em fábrica ela foi desmobilizada o senhor está a par dessa compra da New Steel eu fiz a análise técnica e participei do processo em algumas etapas e o que justificou o valor de 2 bilhões de reais para a compra da New Steel volto a repetir o que eu falei deputado é um processo complementar ao processo da Vale e ele é muito importante para a Vale na medida que quando conjugado ele pode num primeiro pode vir vir isso se comprovado acabar com a necessidade de uso de barragem e produzirmos não aqui talvez em algum outro local de energia barata algum tipo de pellet fit quando o CAD foi levou em consideração o CAD a compra da New Steel no primeiro momento a Vale afirmou que a tecnologia era inovadora e disruptiva e por isso justificava o valor de 2 bilhões e quando o CAD questionou sobre a questão se a New Steel se com essa tecnologia vocês acabariam sendo um monopólio aí vocês realmente foram para esse lado falando que ainda era uma tecnologia não concluída ainda e que ela iria complementar vocês mas vocês também levaram falaram que levaria em consideração o tratamento de rejeito dentro do sistema sudeste ele pode vir a ser ele pode vir a ser utilizado mas eu afirmo com toda certeza que hoje não existe viabilidade econômica nem para processamento de rejeito e nem para grandes volumes de minério então o senhor está contradizendo o que foi informado ao CAD não é diferente essa tecnologia tem um grande potencial porque junto com o que nós desenvolvemos nós podemos chegar a isso nós temos convicção que nós vamos chegar vai demorar mas a Vale vai chegar nisso e justifica pagar 2 bilhões para uma empresa que pode ser que venha a chegar não sabe se o tempo que vai a chegar e que hoje não opera nós temos uma convicção muito firme que nós vamos chegar sabe qual que é a minha situação aqui nesse caso específico eu acredito que essa compra da New Steel foi uma compra para poder justificar algum esquema de fuga de capital eu não consegui entender até onde sua resposta não foi igual ao do Popim aqui nessa comissão divergiu ele ficou irritado quando eu perguntei isso a ele e o senhor é claro que deve ter acompanhado essa CPI deve ter acompanhado essa tese o senhor deve ter se preparado para isso e realmente tem uma resposta mais preparada para isso mas mesmo assim ainda está contradizendo o próprio CAD que foi informado no CAD porque a informação no CAD era tecnologia disruptiva e depois não, não é bem assim não ela vai ajudar aqui na nossa tecnologia mas é para tratamento de rejeitos no sistema sudeste e o valor é muito alto são 2 bilhões então a minha tese é que esse esquema deveria ser concluído antes da troca de governo pois quando se há troca de governo a gente perde a certeza de quem estariam à frente dos licenciamentos dos órgãos ambientais enfim e com isso vocês correram para que as licenças fossem retiradas com o menor prazo possível a licença foi 3 anos de licença mas nos últimos 6 meses que correram essa licença e com isso as licenças correndo ao maior prazo possível não poderia haver nada nenhum ruído que fizesse com que essas licenças sejam interrompidas ao ponto de que nem mesmo é uma barragem que está claramente negligenciada por inúmeros fatores já levantados por qualquer pessoa que passasse naquela barragem sabia que aquela barragem estava para cair vários relatos de vários funcionários falando que aquela barragem era uma bomba várias fotos da barragem mostrando questões que ela estava maltratada o radar mostrando inconsistência piosômetro mostrando inconsistência enfim e aí com isso vocês não podiam alertar qualquer tipo de problema naquela barragem a fim de que não conseguissem a licença que justificasse uma barragem em comissionamento para que justificasse a compra da New Steel sobre o aspecto de que ela estaria a valor presente um valor significativo que justificasse a compra de 2 bilhões essa é minha tese o que o senhor tem a dizer sobre ela vossa excelência se me permite senhor deputado eu discordo completamente não existe correlação entre a compra da New Steel e a aproveitamento dos rejeitos da barragem B1 a questão da barragem B1 está diretamente relacionada a uma diretriz definida pela Vale de descomissionamento de barragens a montante a partir do episódio da Samarco segundo o senhor citou algum arranjo alguma coisa lá fora eu vou dizer para o senhor eu desconheço completamente fiz a parte técnica não tem qualquer informação a respeito disso e terceiro eu gostaria de frisar uma coisa todas as informações que chegaram a mim davam conta que esta barragem tinha um laudo de estabilidade emitido de que os maiores especialistas estiveram nela e todos eles em momento algum e nossos geotécnicos também indicaram qualquer risco crítico ou risco eminente nessa estrutura dentro desses laudos tinha o doutor Vissuve e do qual você acabou de afirmar aqui que ela também estava com um contrato para descomissionar a barragem como fica o conflito de interesse de uma empresa que pode atestar que ela está ok para descomissionar e ao mesmo tempo ela tem um contrato para descomissionar aquela barragem no piezem no painel de especialistas de 2017 houve desculpe só vou dar um passo atrás por que a Vale contratou os painéis de especialistas justamente para garantir que o que fosse feito aqui estivesse alinhado com as melhores práticas mundiais se a gente pegar a apresentação do painel de especialistas de novembro de 2017 está lá que uma das recomendações seria fazer o que se chama de engineers of records o que significa engineers of records você colocar na mão da mesma empresa dos mesmos profissionais você coloca o que tudo que está acontecendo justamente para não acontecer o que aconteceu onde a Samarco foi extremamente criticada porque projeto estava na mão de A fiscalização estava na mão de B a outra estava na mão de C então eles trouxeram para nós e disseram o seguinte trouxeram para a Vale e disseram o seguinte olha eu recomendo que vocês agora acredito está lá escrito acredito que vocês vão ter alguma dificuldade porque que são estruturas antigas mas faz o seguinte começa a testar a barragem B1 segundo a informação que eu tenho do Alexandre Campanha dos geotécnicos foi exatamente isso que se tentou fazer que estava sendo feito também foi tratado aqui que tem mais 26 barragens inativas no sistema sudeste o senhor conhece essas barragens também? pelo menos de grande porte médio porte olha como eu falei eu me afastei voluntariamente a partir do dia 2 acompanhei pela mídia vi os nomes algumas pelo porte eu conheço outras o senhor há de convir que são mais de 130 estruturas mais de 140 estruturas não tem condições de conhecer sim eu estou até mais preocupado são as que tem porte maiores que devem ser mais significativas e assim o senhor deve até conhecê-las melhor o senhor sabe quais são as barragens de grande porte inativas hoje no estado de Minas Gerais no sistema sudeste olha eu tenho conhecimento de não é grande porte mas médio porte as furquilhas furquilha 1 furquilha 2 furquilha 3 enfim os nomes me fogem agora mas o que eu tenho são essas informações e eu não tenho informações técnicas e nem é da minha alçada tem informações técnicas da motivação da paralisação eu realmente não sei ok obrigado satisfeito presidente obrigado deputado Bartô nós temos aqui uma última colocação para que a gente possa suspender e começar a votação dos requerimentos senhor Lúcio avalha utiliza-se do critério de metas para avaliar desempenho das suas diversas áreas dos setores sim ela utiliza as metas estabelecidas são obrigatórias para os funcionários são obrigatórias qual é a consequência em caso de não atingimento das metas estabelecidas o setor responsável perde o bônus anual toda a mina perde como que funciona essa bonificação veja bem você tem um painel de metas ele é composto por uma parte um peso da empresa um peso diretoria executiva um peso da diretoria de área e tem as metas do funcionário então você tem e não é uma meta são várias metas que você tem então é muito comum você ter o que você não aliás é raro você conseguir atingir 100% das metas ou a empresa perde ou o funcionário perde então isso é muito comum você não atingir e obviamente você perde a meta se as metas estabelecidas pela Vale são obrigatórias sob pena de sanções no caso inclusive coletivas tem toda uma combinação porque houve a concordância para esse índice de segurança esse fator abaixo da meta estabelecida pela Vale no caso da área do senhor quais eram as metas estabelecidas por exemplo perguntando número de ou para outra área número de barragens com declaração de condição de estabilidade barragens com fator de segurança abaixo acima do estabelecido como piso havia algum tipo de meta na minha área no ano de 2018 na minha diretoria eu não tinha meta de estruturas em outras diretoria o senhor tem conhecimento não eu não tenho conhecimento o senhor poderia dar um exemplo de uma meta relacionada pertinente a esse assunto que a gente está tratando evidentemente sua área muito ampla uma das metas por exemplo que pode ser pertinente por exemplo seria atendimento ao número de recomendações então vou citar um exemplo determinada área responsável por hipotético por favor me interprete como hipotético senhor relator dez barragens essas dez barragens passaram pela auditoria e dessa auditoria saíram lá recomendações dez recomendações então nenhuma delas é crítica porque toda recomendação crítica é tratada imediatamente então se estabelece o nível de cumprimento de metas porque determinadas recomendações às vezes elas não são de implementação fácil é uma recomendação que vai gastar um, dois, três anos às vezes demanda um investimento relativamente alto então é alguma coisa desse tipo o senhor depois foi chamado a conversar pela Vale no processo de investigação interna que a Vale está promovendo não não fui procurada o senhor não teve nenhum contato com a ex-ministra Helen Grace não não tive eu vou terminar lendo isso aqui é auditoria técnica de segurança da Tuvisud é um relatório da Tuvisud que inclusive trata também da declaração de condição de estabilidade porque essa questão das recomendações se seriam para garantir a estabilidade e segurança da barragem ou para um processo hipotético futuro de descomissionamento eu vou ler só um pequeno trecho esse aqui ontem à noite eu pincei para trazer aqui para reflexão dos deputados e dos senhores uma dos comentários gerais naquela ficha de inspeção de segurança regular diz o seguinte necessidade complementar a limpeza do talveg no pé da barragem e realizar mapeamento geológico dos blocos de rocha para posteriormente análise de sua estabilidade para definição de suas geometrias e ensaios geofísicos poderão ser realizadas caso constatada a possibilidade de movimentação dos blocos aventando a possibilidade de movimentação dos blocos alguma medida corretiva deverá ser estudada e implantada para a sua contenção com o intuito de não ser deflagrado um gatilho para o modo de falha liquefação obviamente nós vamos aguardar a perícia conclusiva perícia técnica mas existem elementos comprobatórios de que a preocupação com a barragem B1 ela não era simplesmente para um processo futuro de descomissionamento e sim ou concomitante com um processo de indícios de instabilidade já que por todos os deputados mencionados eu agradeço o senhor Lúcio Cavalli peço que ele deixe o vídeo aqui para os trabalhos da CPI para que no momento oportuno a gente possa vê-lo suspendo a reunião por dois minutos para que a gente agradecer mais uma vez a presença de todas as famílias pelo acompanhamento aqui dos trabalhos muito obrigado e continuamos aqui firmes na investigação bem então com a chegada da deputada Beatriz Serqueira deputado Bartô deputado Glaicon Franco e ex-presidente em acordo com o presidente deputado Gustavo e pela necessidade de uma aceleração aqui dos trabalhos da CPI nós receberemos e já votaremos primeiro requerimento seja requisitado à empresa Tuvisud esclarecimento sobre os seguintes questionamentos nas análises realizadas pela Tuvisud relacionadas à auditoria da barragem B1 da mina Corre do Feijão em Brumadinho foram consideradas as atividades de detonação de explosivos realizadas apenas nas minas da Vale ou também levou-se em consideração as atividades com explosões na mineração e Birité em caso de resposta positiva ao questionamento anterior quais documentos demonstram tal análise em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado deputados que subscrevem requerem os termos regimentais seja enviado o ofício senhor Marcos Conegundes funcionário da Vale convocando-o para prestar depoimento perante essa comissão na qualidade de testemunha dos fatos relacionados ao rompimento da barragemagem de rejeitos da mineradora Vale SE ocorrida em 25 de janeiro de 2019 no município de Brumadinho em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado deputado que subscreve requer seja encaminhado o presidente da Vale SE em Belo Horizonte pedido de informações por esclarecimento aos seguintes questionamentos quais as barragens inativas que integra o chamado sistema sudeste Vale SE quais as inscrições técnicas incluindo o volume de rejeitos em metros cubos de cada uma das barragens inativas integrantes do sucesso sistema sudeste da Vale SE em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se conta aprovado deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja enviado o ofício a MIB requisitando todos os relatórios de detonação de explosivos na mina localizada a próxima barragem B1 do Corrego do Feijão em Brumadinho devendo tal relatório trazer informações relativas ao período compreendido entre junho de 2018 até 26 de janeiro de 2019 com horário volume explosivo e locais das explosões em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado último requerimento deputado que subscreve requer seja enviado o ofício representantes legais da MIB para que prestem depoimento perante essa comissão na comissão de testemunha dos fatos relacionados ao rompimento da barragem B1 em 25 de janeiro de 2019 em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado cumprida a finalidade da reunião presidência agradece presença parlamentares convocados público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos